Serviço Público Federal MJSP, Polícia Federal Portaria nº 16, CGC-SP-DPA-PF, de 1º de agosto de 2024 Estabelece os planos de curso, contendo conteúdo programático, carga horária e demais requisitos dos cursos de formação, extensão e reciclagem de vigilantes, no âmbito da Polícia Federal. O Coordenador-Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 49, inciso IV, do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria nº 155, de 27 de setembro de 2018, do Ministro de Estado da Segurança Pública, publicada na sessão 1 do Diário Oficial da União nº 200, de 17 de outubro de 2018, bem como o artigo 151, 15, da Portaria nº 18.045 DGPF, de 17 de abril de 2023, e tendo em vista o disposto na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983 e no Decreto nº 89.056, de 24 de novembro de 1983, resolve Art, primeiro estabelecer os planos dos cursos de formação, extensão e reciclagem de vigilantes, que deverão ser adotados em todas as empresas de curso de formação e observados no âmbito da Polícia Federal. Art, segundo os planos de curso estão previstos nos anexos deste normativo. Art, terceiro para os fins desta portaria, os cursos de formação, extensão e reciclagem terão carga horária máxima diária de 10 horas por ano e mínima de 5 horas por ano. Primeiro a hora na aula dos cursos de formação, extensão e reciclagem terá duração de 50, 50 minutos, diurnas e noturnas. Segundo horário para término das aulas noturnas dos cursos de formação, extensão e reciclagem se encerra às 22 horas e 50. Terceiro no caso de jovem aprendiz, a carga horária deverá obedecer as regras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Art, quarto a utilização de equipamento simulador de tiro poderá ser adotada de forma opcional pelas empresas de curso de formação, nos cursos de formação, extensão e reciclagem, sendo permitida a substituição de parte da quantidade de tiros reais obrigatórios por tiros simulados, da seguinte forma. E, no curso de formação, o aluno poderá efetuar 66 tiros reais com revólver calibre .38 ou 40 tiros reais. Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502-0306-60821.001231202361PG1 E 156 tiros simulados com revólver calibre .38 Segunda, no curso de reciclagem, o aluno poderá efetuar 30 tiros reais com revólver calibre .38 ou 18 tiros reais e 72 tiros simulados com revólver calibre .38. Terceira, no curso de extensão em transporte de valores, o aluno poderá efetuar 23 tiros reais com pistola de uso permitido ou 14 tiros reais e 54 tiros simulados com pistola de uso permitido. Quarta, no curso de extensão em escolta armada, o aluno poderá efetuar 23 tiros reais com pistola de uso permitido ou 14 tiros reais e 54 tiros simulados com pistola de uso permitido. V, no curso de extensão em segurança pessoal, o aluno poderá efetuar 60 tiros reais com pistola de uso permitido ou 36 tiros reais e 144 tiros simulados com pistola de uso permitido. Primeiro simulador de tiro é um equipamento destinado ao treinamento de tiro com arma real ou simulacro, ambos com recuo semelhante ao real, com emissor laser incorporado e conectado a uma câmera de recepção de alta precisão, do mesmo comprimento de onda e de potência adequada para todas as armas ou simulacros, devendo operar com, no mínimo, dois simulacros de revólver calibre .38 ou pistola de uso permitido, devidamente acoplados a um projetor, para formação de, no mínimo, duas linhas de tiro independentes. Segundo programa do simulador de tiro deverá possuir, no mínimo, alvo circular de precisão para análise de tiro, alvo de quatro cores e alvo silhueta humanoide, além de, ao menos três cenários tridimensionais estáticos e dinâmicos e dois vídeos em diferentes graus de complexidade, tomada de decisão e situações de estresse. Terceiro simulador de tiro deverá possuir câmera digital de alta definição, com no mínimo 100 fps, com possibilidade de captar espectro visível e espectro infravermelho em alta definição, identificando em cada alvo os tiros de cada atirador. Quarto quando houver utilização de simulador de tiro, deverá ser incluído nos documentos da turma o relatório do simulador de tiro que comprove o aproveitamento do aluno, contendo, no mínimo, o nome do atirador, tipo de arma, número de tiros, pontuação, tempo de disparo, tempo entre tiros, identificação e localização do impacto de cada disparo, distância até o alvo e duração do exercício. Quinto antes do início de cada turma, a empresa de curso de formação decidirá pela utilização ou não do simulador de tiro, elegendo o itinerário a ser seguido ao longo de todo o curso, sendo vedada a alteração após o início da turma. Sextas avaliações da disciplina armamento e tiro serão obrigatoriamente realizadas com armamentos e tiros reais, sendo vedada a utilização de simulador de tiro para finalidade avaliativa. Arte, quinto, as aulas práticas de tiro real e as avaliações de armamento e tiro deverão ser gravadas em áudio e vídeo, com câmera de alta definição, posicionada de forma a permitir a visualização da linha de tiro, cujas imagens devem ser preservadas por, no mínimo, 60, 60, dias. Primeiro deverá ser disponibilizado o link de acesso das aulas práticas de tiro real e avaliações de armamento e tiro a Deleuze ou UCV. Segundo o link de acesso deverá ser disponibilizado a Deleuze ou UCV, com identificação da turma, em até um dia útil após as aulas práticas de tiro real e avaliações de armamento e tiro, para viabilizar a fiscalização remota. Arte, sexto, as empresas especializadas e as possuidoras de serviço orgânico de segurança deverão encaminhar ao curso de formação, com antecedência mínima de cinco dias úteis, a relação dos vigilantes que farão o curso de reciclagem ou extensão, acompanhada da documentação exigida para matrícula, digitalizada em formato PDF, sob pena de não homologação do curso. Arte, sétimo, esta portaria entrará em vigor em 4 de novembro de 2024. Cristiano João Mar Costa Campidelli Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG2 Anexo I Curso de Formação de Vigilante CFV Plano de Curso 1. Perfil do Vigilante O Vigilante deverá ter o seguinte perfil profissional a. Preventivo ou extensivo, atributo de o vigilante ser visível ao público em geral, a fim de evitar a ação de delinquentes, manter a integridade patrimonial e dar segurança às pessoas, b. Proatividade, ação de antever e se antecipar ao evento danoso, com o fim de evitá-lo ou de minimizar seus efeitos, e, principalmente, visar a adoção de providências para auxiliar os agentes de segurança pública, como na coleta das primeiras informações e evidências da ocorrência, de preservação dos vestígios e isolamento do local do crime, c. Relações públicas, qualidade de interação com o público, urbanidade, sociabilidade e transmissão de confiança, priorizando o atendimento adequado às pessoas com deficiência, d. Vigilância, atributo de movimento, dinamismo e alerta, contrapondo-se ao conceito estático, e. Direitos humanos, respeito à dignidade e à diversidade da pessoa humana, compromisso que o Brasil assumiu perante a comunidade internacional e princípio constitucional de prevalência dos Direitos humanos, f. Técnico profissional, capacidade de empregar todas as técnicas, doutrinas e ensinamentos adequados para a consecução de sua missão, g. Treinamento, atributo relacionado à desenvoltura corporal, com aprimoramento físico, domínio de defesa pessoal e capacitação para o uso proporcional da força através do emprego de tecnologias não letais e do uso da arma de fogo, como último recurso de defesa própria ou de terceiros, h. Capacidade física e mental, certeza de não ser. Possuidor de patologia física ou mental, i. Psicológico, perfil psicológico adequado ao desempenho do serviço de vigilante, i. J. Escolaridade, quinto ano do ensino fundamental, instrução atualmente correspondente à antiga quarta série do primeiro grau. Dois objetivos. 2.1 Gerais são os Objetivos Gerais do curso de formação de vigilante, CFV. a. Dotar o aluno de conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o capacitem para o exercício da profissão de vigilante, em complemento à segurança pública, incluídas as atividades relativas à vigilância patrimonial, a segurança física de estabelecimentos financeiros e outros, preparo para dar atendimento e segurança às pessoas e manutenção da integridade do patrimônio que guarda, bem como treinamento para o uso de armamento convencional e o emprego de defesa pessoal, i. b. Elevar o nível do segmento da segurança privada a partir do ensino e qualificação de seus vigilantes. Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG3 2.2 Específicos ao final do CFV. O aluno deverá adquirir conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes para a. Compreender o ser humano como titular de direitos fundamentais, d. Desenvolver hábitos de sociabilidade no trabalho e no convívio social, c. Executar uma vigilância dinâmica e alerta, interagindo com o público em geral, d. Prevenir ocorrências inerentes às suas atribuições, dentro da área física aérea delimitada, a fim de manter a integridade patrimonial e de dar segurança às pessoas, i. Antecipar-se ao evento danoso, a fim de impedir sua ocorrência ou de minimizar seus efeitos, principalmente, adotar as providências de auxílio aos agentes de segurança pública, como o isolamento do local, f. Operar com técnicas e segurança equipamentos de comunicação, alarmes e outras tecnologias de vigilância patrimonial, g. Manusear e empregar, com segurança, armamento letal convencional na atividade de. Vigilante, de forma seletiva e proporcional, como instrumentos de defesa própria ou de. Terceiros, h. Defender-se com o uso de técnicas adequadas, i. Manter-se saudável e em forma física, j. Identificar condutas ilícitas descritas na legislação penal, k. Identificar o conceito, a legislação e as atribuições das empresas de segurança privada, l. Aplicar conhecimentos de primeiros socorros, m. Proteger o meio ambiente, n. Adotar medidas iniciais de prevenção e de combate a incêndios, o. Tomar as primeiras providências em caso de crise, e p. Executar outras tarefas que lhe. Forem atribuídas, notadamente pela criação de divisões especializadas pela sua empresa, para permitir um crescimento sustentado em todas as áreas de segurança privada. 3. Público-alvo Público-alvo do curso de formação de vigilante, CFV será composto pelos candidatos regularmente inscritos, após o preenchimento dos requisitos mínimos previstos em lei normativos expedidos pela Polícia Federal. 4. Organização O CFV funcionará de acordo com as disposições contidas no programa de curso, no seu regime escolar e nas demais normas vigentes. 4.1 Metodologia Portaria 16 CGC-SP-DPA-PF-3502-0306-60821.001231202361-PG4 As empresas de cursos de formação adotarão a metodologia do ensino dinâmico, utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo, inclusive de metodologias ativas, enfatizando ao máximo a parte prática, no intuito de alcançar os objetivos propostos para o curso, bem como palestras e mesas redondas abrangendo temas de interesse dos futuros vigilantes, em consonância com os princípios da andragogia. Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, serão admitidos para aguçar a destreza e com antecipação aos exercícios reais, desde que em condições de segurança adequadas, a cargo e sob a responsabilidade da empresa de curso de formação e do instrutor responsável. A elaboração dos planos de ensino, dos planos de aula e da grade horária ficam a cargo das empresas de curso de formação, em conformidade com este plano de curso. As disciplinas teóricas serão ministradas de forma sequencial, quando o conteúdo programático exigir que uma seja pré-requisito para as subsequentes. A linguagem usada pelo instrutor e a complexidade na apresentação dos temas deverão levar em consideração a escolaridade e nível de compreensão de todos. Os instrutores serão selecionados conforme as especialidades, por meio de credenciamento prévio, sendo que os psicólogos que venham a aplicar os testes psicológicos deverão estar inscritos no Sistema Nacional de Armas, SINAR. Os monitores serão de livre opção das empresas de curso de formação, desde que observem o desenvolvimento do conteúdo programático e a segurança dos alunos. As empresas de curso de formação deverão manter em arquivo a grade horária os planos de ensino e os planos de aula elaborados pelos instrutores, a serem apresentados por ocasião da fiscalização. As aulas teóricas de equipamentos não letais devem abordar de forma abrangente todas as circunstâncias e cenários de seu possível uso, objetivando preservar a incolumidade física das pessoas controladas com o uso da força durante o exercício da profissão, em conformidade com os preceitos das Organizações das Nações Unidas, ONU relativos aos direitos humanos. As aulas de armamento e tiro deverão ser distribuídas ao longo do curso, de forma intercalada com as demais disciplinas, com o fim de valorizar o manuseio e propiciar intimidade com a arma, mediante exercícios de empunhadura, visada e tiros em seco antes do tiro real. O tiro real não poderá ser realizado em uma única etapa, cuja distribuição seguirá o programa de disciplinas previsto neste plano de curso. 4.2 Carga horária A carga horária total do curso será de 200 horas por ano, podendo ocorrer diariamente no máximo 10HH. As aulas práticas devem estar intercaladas com as aulas teóricas, de modo a garantir ao Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG5 Menos uma hora por ano das disciplinas práticas por dia. São disciplinas práticas, educação física, defesa pessoal e armamento e tiro. 4.2.1 Distribuição do tempo a. Disciplinas curriculares, 178 horas por ano b. Verificação de aprendizagem, 22 horas por ano total, 200 horas por ano 4.3 Grade curricular Disciplina Objetivos Carga horária Noções de Segurança Privada Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, papel das empresas e dos representantes de classe, direitos, deveres e atribuições do vigilante. Identificar direitos e deveres trabalhistas do vigilante e apresentar noções sobre convenções coletivas de trabalho. Missão, política e funções da segurança privada. Órdãos regulamentadores. Noções operacionais do GES. 10 horas por ano. Legislação aplicada dotar o aluno de conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles nos quais pode incorrer. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos, legislação e técnicas de proteção ambiental na área de vigilância. 10 horas por ano. Direitos humanos ampliar conhecimentos para respeitar a visão política e prática da afirmação dos direitos humanos, observando a complexidade e a diversidade dos seres humanos e de seus direitos, compreendidos também a perspectiva de respeito aos direitos das mulheres. Combate a violência de gênero, das crianças e adolescentes e dos idosos. Combate ao racismo e a utilização de quaisquer práticas discriminatórias no exercício da profissão. 15 horas por ano. Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG6. Relações humanas no trabalho, conscientizar e instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento intra e interpessoal. Desenvolver atitudes para o atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência. Dotar o aluno de conhecimentos que o capacitem a desenvolver hábitos de sociabilidade que permitam o seu bom relacionamento no trabalho e em outras esferas do convívio social. 10 horas por ano. Sistema Nacional de Segurança Pública e Crime Organizado. Desenvolver conhecimentos sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública, atribuições constitucionais de cada corporação policial e das Forças Armadas e atribuições da Guarda Municipal. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre a atuação e acionamento da polícia militar em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância. Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modo operandi, com o fim de evitar cooptação do vigilante. 10 horas por ano. Prevenção e combate a incêndio. Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios, bem como capacitá-lo a adotar providências adequadas em caso de sinistros, principalmente na evacuação de prédios. 8 horas por ano. Primeiros socorros. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros. 10 horas por ano. Educação física aprimorar o condicionamento físico, visando capacitar o aluno a desenvolver um programa básico permanente de preparação física pessoal. 12 horas por ano. Defesa pessoal desenvolver habilidades, fundamentos e técnicas de defesa pessoal e de terceiros. 20 horas por ano. Armamento e tiro habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência armamento empregado na atividade de vigilância, como o último recurso de defesa pessoal ou de terceiros. 30 horas por ano. Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502-0306-60821.001231202361PG7 Vigilância. Desenvolver conhecimentos sobre vigilância geral e sobre as áreas de vigilância especializadas, como vigilância em banco, shopping, hospital, escola, indústria, com o fim de manter a integridade do patrimônio que guarda. Executar os serviços que lhe competem e realizar uma vigilância dinâmica, alerta, integrada e interativa. Capacitar o aluno a identificar as técnicas de vigilância em geral e compreender as funções do vigilante, bem como avaliar sua importância no esquema de segurança. Desenvolver conhecimentos sobre o plano de segurança das empresas. Dotar o aluno de conhecimentos específicos que o capacitem ao desempenho das atribuições de promover a segurança física de instalações, em sua área de atuação, adotando medidas de prevenção de ocorrências delituosas. Identificar emergência, evento crítico e crise. Desenvolver conhecimentos sobre táticas e técnicas iniciais na tomada das primeiras providências frente a um evento crítico ou uma crise. 15 horas por ano Radiocomunicações desenvolver conhecimentos teóricos e práticos sobre o sistema de telecomunicações utilizado pelas empresas de segurança. Capacitar o aluno a usar de maneira correta e eficaz os equipamentos de comunicação. 10 horas por ano Noções de segurança eletrônica desenvolver conhecimentos sobre os sistemas computadorizados e de controle eletrônico, geridos por empresas e disponíveis a seus vigilantes. Desenvolver conhecimentos sobre os sistemas de alarmes e outros meios de alerta, geridos por empresas e disponíveis a seus vigilantes. Capacitar o aluno a usar de maneira correta e eficaz os equipamentos eletrônicos. 10 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG8 Noções de criminalística e técnicas de entrevista prévia Dotar o aluno de noções sobre criminalística, evidências, vestígios e local de crime Instrumentalizar o aluno de técnicas de isolamento do local do crime, preservação de vestígios até a chegada da polícia, observar e descrever pessoas, coisas, áreas e locais, de forma diligente, demais iniciativas que lhe competem na prevenção de ocorrências delituosas. Desenvolver conhecimentos que identifiquem as drogas mais usadas, legislação específica, tráfico ilícito, uso indevido e dependência, bem como as atividades policiais preventiva e repressiva. Desenvolver conhecimentos sobre técnicas de entrevista prévia, visando colher dados necessários ou relevantes às investigações policiais. 10 horas por ano Uso seletivo da força Desenvolver conhecimentos gerais sobre conceitos e legislação relativos ao emprego e uso da força de Maneira proporcional, com o auxílio de armas menos letais. Desenvolver habilidades de utilização do uso seletivo e proporcional da força. Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades de vigilância patrimonial e segurança pessoal. 10 horas por ano Gerenciamento de crises Dotar o aluno de conhecimentos para desempenhar de forma eficaz suas atividades, especialmente no momento de uma ocorrência fática de crise ou conflito. Desenvolver conhecimentos sobre as diferenças de crise e conflito, apresentando ao aluno diversos exemplos reais e simulados de gerenciamento de crises. Apresentar noções conceituais de planos de gerenciamento de crises Como acionar órgãos competentes em situações específicas 10 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502-0306-60821.001231202361PG9 4.4 Composição das turmas As turmas serão compostas de classe com no máximo 60 alunos cada uma. 4.5 Frequência Frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos. Somente será submetido à avaliação final o candidato que obtiver frequência de 90% da carga horária em cada disciplina. Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente, desde que não ultrapasse o limite de um terço de disciplinas reprovadas e que seja iniciado novo curso dentro do prazo máximo de três meses da conclusão do curso anterior. 4.6 Avaliação ao final de cada disciplina teórica será realizada uma avaliação de aprendizagem escrita, do tipo objetiva, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver o mínimo de seis pontos num máximo de dez pontos. A complexidade das questões elaboradas deverá ser condizente com o nível de escolaridade dos alunos. As avaliações das disciplinas Defesa Pessoal e Armamento e Tiro serão realizadas de forma prática. A avaliação de aprendizagem da disciplina Educação Física constará do desempenho do aluno em aula, mediante o conceito individualizado atribuído pelo instrutor, não importando computação na nota do curso. Quanto às disciplinas de prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, gerenciamento de crises e radiocomunicações, embora tenham aulas com simulação de situações práticas, as avaliações serão realizadas de forma escrita. Será desligado do curso o aluno que for reprovado em uma ou mais disciplinas, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente, desde que não supere um terço do total de disciplinas do curso e seja iniciado dentro do prazo máximo de três meses da conclusão do curso anterior. 5. Programa de disciplinas 5.1 Noções de segurança privada, NSP Cargo-Horária, 9 horas por ano avaliação, prova escrita com opções verdadeira ou falso, V, F, 1 hora por ano objetivos da disciplina. a. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, papel das Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG10 Empresas e dos representantes de classe, direitos, deveres e atribuições do vigilante b. Identificar direitos e deveres trabalhistas do vigilante, i. c. Adquirir conhecimento para exercer suas faculdades legais quando for oportuno. Unir objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Identificar na legislação conceitos, missão, políticas e terminologias de segurança privada. Legislação de segurança privada vigente, lei, decreto e portaria, conceito, complemento da segurança pública, políticas. Terminologias, vigilante, empresas especializadas, serviço orgânico, estabelecimentos financeiros, transporte de valores, segurança pessoal privada, escolta armada, classe patronal e classe laboral, e. Atividades de segurança privada. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, etc. Carga horária, duas horas por ano. 2. Identificar os órgãos reguladores da segurança privada e suas atribuições. Órgãos reguladores e competências, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Polícia Federal, Diretor de Polícia Administrativa, Coordenação Geral de Controle de Serviços e Produtos, CGCSP, Delegacias de Controle de Segurança Privada, DELEIS, Unidades de Controle e Vistoria, UCV, Exército Brasileiro, DFPC, Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados e Secretaria de Segurança Pública, SSP, papel subsidiário. Portaria 16 CGCSP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361PG11 Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, etc. Carga horária, duas horas por ano. 3. Identificar direitos e deveres do vigilante, processo de apuração de suas condutas e infrações administrativas que pode vir a praticar em nome da empresa. Vigilante, direitos, deveres, regulamento disciplinar, apuração de suas condutas e infrações administrativas. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, etc. Carga horária, duas horas por ano. 4. Identificar direitos e deveres trabalhistas do vigilante. Direito trabalhista, contrato de trabalho, salário, adicionais, estabilidade no emprego. Salário, salário base, salário família, horas extras, férias, adicional noturno, 13 graus salário, causas ensejadoras de demissão por justa causa, sem justa causa, a pedido e por acordo. Artigo 482 da Lei nº 13, 467, 2017 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, Sindicatos, Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho e Processos na Justiça Trabalhista, Comissão de Conciliação Prévia, Prepostos, Testemunhas Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, etc. Carga horária, duas horas por ano. Portaria 16 CGC SP, DPA, PF 3502, 0306, 60821.001231202361PG12 5. Conhecer o sistema GEIS e sua importância no segmento de segurança privada. Gerenciamento eletrônico de segurança privada, GEIS, principais funcionalidades, cadastro do vigilante. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, etc. Carga horária, uma hora por ano. 5.2. Legislação aplicada, LAP carga horária, nove horas por ano a variação, prova escrita com opções verdadeira ou falso, V, F, uma hora por ano objetivo da disciplina. A. Dotar o aluno de conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer. B. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos, legislação e técnicas de proteção ambiental na área de vigilância, com o fim de propiciar ao vigilante oportunidade de reflexão quanto ao seu relevante papel na preservação ambiental e os métodos como educador e fiscalizador dos direitos e deveres do cidadão para com o meio ambiente. Unido Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Portaria 16 CGC SP BPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG13 1. Identificar princípios constitucionais relacionados à segurança privada Princípios constitucionais Da Igualdade Artigo 5 graus Caput Da Constituição Da Legalidade Artigo 5 graus Inciso 2 Da Constituição Da Intimidade Honra e Imagem Artigo 5 graus Inciso X Da Constituição De Domicílio Artigo 5 graus Inciso X Da Constituição Inviolabilidade de Correspondência Artigo 5 graus Inciso 12 Da Constituição Da Liberdade de Trabalho Artigo 5 graus Inciso 13 Da Constituição De Locomoção Artigo 5 graus Inciso 15 Da Constituição De Reunião Artigo 5 graus Inciso 16 Da Constituição De Associação Artigo 5 graus Inciso 17 Da Constituição De Propriedade Artigo 5 graus Inciso XXI Da Constituição da Vedação ao Racismo, art. 5º, inciso XLI, da Constituição, da Presunção de Inocência, art. 5º, inciso LVI, da Constituição, da Identidade, art. 5º, inciso VI, da Constituição, da Liberdade, art. 5º, inciso LXI, da Constituição, dos Direitos do Preso, art. 5º, inciso LII, da Constituição, do Habeas Corpus, art. 5º, inciso XVI. Da Constituição. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia etc. Carga horária, duas horas por ano. 2º, interpretar os elementos do crime e os tipos penais mais incidentes sobre atividade de segurança privada. Direito penal. Conceito de crime, tentativa e consumação, crime doloso e culposo. Excludentes de licitude, estado de. Portaria 16 CGC SP, DPA, PF 3502, 0306, 60821.001231202361, PG 14. Necessidade. Legítima defesa. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Maioridade penal. Autoria, coautoria e participação. Homicídio. Artigo 121 do Código Penal. Lesão corporal. Artigo 129 do Código Penal. Crimes contra a honra. Artes. 138. 139. 140 do Código Penal. Constrangimento ilegal. Artigo 146 do Código Penal. Ameaça. Artigo 147 do Código Penal. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148 do Código Penal. Violação de domicílio. Artigo 150 do Código Penal. Violação de correspondência. Artigo 151 do Código Penal. Furto. Artigo 155 do Código Penal. Roubo. Artigo 157 do Código Penal. Dano. Artigo 163 do Código Penal. Apropriação em débita. Artigo 168 do Código Penal. Estelionato. Artigo 171 do Código Penal. Penal. Receptação. Artigo 180 do Código Penal. Incêndio. Artigo 250 do Código Penal. Associação criminosa. Artigo 288 do Código Penal. Resistência. Artigo 329 do Código Penal. Desobediência. Artigo 330 do Código Penal. Desacato. Artigo 331 do Código Penal. Concussão. Corrupção passiva e corrupção ativa. Artes. 316, 317, 333 do Código Penal. Omissão de socorro. Artigo 135 do Código Penal. E crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502-0306-608 21.00123-12023-61 PG15. Estratégias de ensino. Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos. Um instrutor. Caderno didático. Livro ou manual. Equipamentos eletrônicos. Projetor de multimídia etc. Carga horária. 5 horas por ano. 3. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos, legislação e técnicas de proteção ambiental na área de vigilância. Meio ambiente. Conceito. Proteção. Desenvolvimento sustentável. Coleta seletiva de lixo. Crimes ambientais. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Crime contra a fauna. Artigo 29. Crime contra a flora. Artes. 38, 41 e 49. E crimes ambientais de poluição. Artigo 54. Estratégias de ensino. Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos. Um instrutor. Caderno didático. Livro ou manual. Equipamentos eletrônicos. Projetor de multimídia etc. Carga horária. 2 horas por ano. 5.3 Direitos humanos. DH ou carga horária. 14 horas por ano avaliação. Prova escrita com opções verdadeira ou falso. V. F. 1 hora por ano objetivo da disciplina. A. Ampliar conhecimentos para respeitar a visão política e prática da afirmação dos direitos humanos. Unido objetivos instrucionais conteúdo programático. Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG16. 1. Apontar no direito constitucional brasileiro a evolução dos direitos humanos. Apontar os incisos do artigo 5º da Constituição que tratam dos direitos e garantias individuais. Direitos humanos. Evolução histórica. Evolução histórico constitucional dos direitos humanos no Brasil. Conceitos. Princípios fundamentais. A. Dignidade da pessoa humana. D. Direitos e garantias fundamentais. Provas ilícitas. Direito ao silêncio e o princípio da presunção de inocência. C. Direitos fundamentais da pessoa detida. D. O crime de tortura no contexto dos direitos humanos e o tratamento constitucional. Artigo 5º da Constituição e Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. I. Prisão e o direito à imagem. F. Terrorismo. Segurança do cidadão, do Estado e os direitos humanos correlatos. G. Responsabilidade civil objetiva e subjetiva e o crime de tortura, tratamento desumano ou degradante. Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG17 Estratégias de ensino. Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos. Um instrutor. Caderno didático. Livro ou manual. Equipamentos eletrônicos. Projetor de multimídia etc. Carga horária. 4 horas por ano. 2. Apresentar as formas de prevenção e combate à violência contra a mulher, proteção às crianças e adolescentes e respeito aos direitos da pessoa idosa, bem como as principais legislações correlatas. Prevenção e combate à violência contra a mulher. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Feminicídio. Lei nº 14.786, de 28 de dezembro de 2023. Protocolo não é não, tipos de violência contra a mulher, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Direitos das crianças e adolescentes. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Direitos da pessoa idosa. Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003. Estratégias de ensino. Aula expositiva dialogada com o auxílio de recursos audiovisuais e ou com o emprego de metodologias ativas. Recursos. Um instrutor. Caderno didático. Livro ou manual. Equipamentos eletrônicos. Projetor de multimídia, etc. Carga horária. 4 horas por ano. Portaria 16 CGC-SP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG18 3. Identificar as principais formas de manifestação do racismo e as discriminações raciais a partir das práticas do cotidiano, incluindo as atividades de vigilância. Colonização e escravidão no Brasil. Lei de terras e imigração europeia. Práticas de embranquecimento. Situação das pessoas negras no pós-escravidão. Estereótipo, preconceito, discriminação e racismo. Discriminação direta, indireta e inexigência de intencionalidade. Concepções do racismo, individualista, institucional e estrutural. Racismo recreativo, linguagem e cultura. Racismo e religião. Consequências materiais e psíquicas do racismo. Intersecção de gênero e a situação da mulher negra. Dilemas de uma sociedade pós-racial. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia etc. Carga horária, duas horas por ano. Portaria 16 CGCSP, DPA, PF 3502-0306-60821.001231202361-PG19. 4. Apresentar as formas de enfrentamento ao racismo e às desigualdades raciais, bem como as principais legislações correlatas. Papel das pessoas brancas na luta antirracista. Letramento racial. Privilégios simbólicos e materiais das pessoas brancas na sociedade brasileira. Percepções do cotidiano. A segurança de ser reconhecida como pessoa branca. Branquitude e supremacia branca. Igualdade formal. Igualdade material e equidade. Políticas repressivas, afirmativas e valorizativas. Objetivos das cotas raciais e das cotas sociais. Lei nº 7, 716-1989, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Lei nº 11, 645-2008, inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática, história e cultura afro-brasileira e indígena. Lei nº 12, 288-2010, institui o Estatuto da Igualdade Racial. Lei nº 12, 711-2012, cotas nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos. Projetor de multimídia, etc. Carga horária, duas horas por ano. Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361PG20 5. Identificar outros tipos de discriminação social, mulheres, litíampia mais, etárias e de classes sociais. Patriarcado e papéis de gênero. Machismo e feminismo. Trabalho doméstico remunerado e não remunerado. Masculinidades e o papel do homem na sociedade. Masculinidade hegemônica e a questão dos homens negros. Cultura do estupro. O papel da sexualidade na vida contemporânea. Orientação afetivo-sexual e identidade de gênero. Religião e sexualidades. Consequências materiais e psíquicas da LGBTfobia. Mercado de trabalho e dados sobre a situação das pessoas trans. Violência e assassinato de pessoas trans. Discriminações etárias e de classe social. Estratégias de ensino. Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos. Um instrutor. Caderno didático. Livro ou manual. Equipamentos eletrônicos. Projetor de multimídia, etc. Carga horária. Duas horas por ano. 5.4. Relações humanas no trabalho. RHT carga horária. 9 horas por ano. Avaliação. Prova escrita com opções verdadeira ou falso. V. F. Uma hora por ano. Objetivos da disciplina. A. Conscientizar e instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento intra e interpessoal. B. Dotar o aluno de conhecimentos que o capacitem a desenvolver hábitos de sociabilidade que permitam o seu bom relacionamento no trabalho e em outras esferas do convívio social. I. C. Desenvolver atitudes para o atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência. Unir objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG21 I. Desenvolver hábitos de sociabilidade que permitam aprimorar seu relacionamento no trabalho e em outras esferas de convívio social. Comunicação interpessoal. Princípios de comunicação interpessoal. Processo de comunicação. Dicção. Afasias. Inibições. É. Linguagem e fala. Estratégias de ensino. Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos. Um instrutor. Caderno didático. Livro ou manual. Equipamentos eletrônicos. Projetor de multimídia etc. Carga horária. Duas horas por ano. 2. Desenvolver hábitos de sociabilidade que permitam aprimorar seu relacionamento no trabalho e em outras esferas de convívio social. Ética e disciplina no trabalho. Normas de conduta socialmente adequadas no ambiente de trabalho. Trato social cotidiano. Regras de convivência e sociabilidade. Hierarquia. Comando e subordinação. E disciplina. Obediência às regras. Trato social em áreas especializadas de trabalho, como bancos, shoppings, hospitais, escolas, indústrias, prédios etc. Senso de responsabilidade e proatividade. Estabilidade emocional. Estratégias de ensino. Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos. Um instrutor. Caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia etc. Carga horária. Duas horas por ano. Três. Desenvolver hábitos de sociabilidade que permitam aprimorar seu relacionamento no trabalho e em outras esferas de convívio social. Apresentação pessoal. Hábitos adequados e cuidados que o vigilante deve ter com a sua apresentação pessoal. Higiene. Postura e descrição. Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG22. Estratégias de ensino. Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos. Um instrutor. Caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia etc. Carga horária. Duas horas por ano. Quatro. Desenvolver atitudes para o atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência. Atendimento às pessoas com deficiência. Identificar quais características e circunstâncias que definem pessoas com deficiência, atender adequada e prioritariamente às pessoas com deficiência, para que lhe seja efetivamente assegurado o pleno exercício de seus direitos sociais e individuais. Analisar aspectos pertinentes da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, Proteção às Pessoas com Deficiência, da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Estratégias de Ensino, Aula Expositiva Dialogada com Auxílio de Recursos Audiovisuais e ou com Emprego de Metodologias Ativas, Recursos, Um instrutor, Caderno Didático, Livro ou Manual, Equipamentos Eletrônicos, Projetor de Multimídia, etc. Carga Horária, 3 horas por ano. 5.5 Sistema Nacional de Segurança Pública e Crime Organizado, SSP Carga Horária, 9 horas por ano a variação, prova escrita com opções verdadeira ou falso, V, F, uma hora por ano objetivo da disciplina. a. Desenvolver conhecimentos sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública, as atribuições constitucionais de cada corporação policial, das Forças Armadas e da Guarda Municipal, assim como o caráter complementar da segurança privada à segurança pública. b. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre atuação e acionamento da polícia militar em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância e outras providências. c. Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e colabore com a polícia. unido objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Demonstrar conhecimentos sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública, as atribuições constitucionais de cada corporação policial, das Forças Armadas e da Guarda Municipal. Dispositivos constitucionais, Sistema Nacional de Segurança Pública, art. 144 da Constituição. Polícia Federal, art. 144, 1 graus, da Constituição. Polícia Rodoviária Federal, art. 144, 2 graus, da Constituição. Polícia Civis, art. 144, 4 graus, da Constituição. Polícias Militares e Bombeiros, art. 144, 5 graus e 6 graus, da Constituição. Guarda Municipal, art. 144, 8 graus, da Constituição. Forças Armadas, art. 142, 1 graus, da Constituição, é. Lei Complementar n. 97, de 9 de junho de 1999, dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com o emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, etc. Carga horária, 3 horas por ano. 2. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre a atuação e acionamento da Polícia Militar em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância e outras providências. Como acionar os órgãos do Sistema Nacional de Segurança Pública, Polícia Militar, telefones, alarmes, Polícia Judiciária, Boletim de Ocorrência, Termo Circunstanciado de Ocorrência, TCO, Inquérito Policial e Processo Penal. Portaria 16 CGC SP, DPA, PF 3502, 0306, 60821.001231202361, PG24. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com o emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual. Equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, etc. Carga horária, duas horas por ano. Três, demonstrar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e colabore com a polícia. Organização criminosa e crime organizado, conceito, delinquência organizada transnacional, associação criminosa, controle diária, vantagem financeira. Potencial ofensivo, alcance, dano social, intimidação e ameaça, corrupção e infiltração, sofisticação, características, pluralidade de agentes, planejamento empresarial, cadeia de comando, compartimentação, código de honra, controle territorial, estabilidade, fins lucrativos e... Modalidades Assalto a banco Espionagem industrial Roubo de cargas Transporte de valores Contrabando Falsificação de produtos Tráfico de drogas Desvio de dinheiro público Lavagem de dinheiro Sonegação fiscal Sequestros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc. Carga horária Quatro horas por ano 5.5 Prevenção e combate a incêndio PCI Carga horária Sete horas por ano Avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V F Uma hora por ano Objetivo da disciplina A Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios de pequenas proporções, bem como capacitá-lo a adotar providências adequadas em caso de sinistros, principalmente para orientar a evacuação de prédios Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG25 Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios de pequenas proporções, bem como capacitá-lo a adotar providências adequadas em caso de sinistros, principalmente para orientar a evacuação de prédios Prevenção de incêndios Considerações preliminares Conceito de fogo e incêndio Triângulo do fogo Meios de propagação Formação de incêndios e sinistros conexos Classes de incêndios Métodos preventivos E Papel dos bombeiros e das brigadas de incêndio Combate a incêndio de pequenas proporções Métodos de extinção Extintores de incêndios Evacuação de locais É Trabalho em conjunto com as brigadas de incêndio e precedente a chegada dos bombeiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Três horas por ano 2. Capacitar o aluno Através de exercícios simulados A desempenhar técnicas de prevenção e combate a incêndios Exercícios práticos Exercícios simulados para desempenhar técnicas de prevenção e combate a incêndios Manuseio de extintores Exercícios práticos para prevenir e combater incêndios Estratégias de ensino Aula de exercício prático Recursos Um instrutor com equipamentos Mangueiras Extintores Hidrantes Máscaras etc E cenário adequado Carga horária 4 horas por ano 5.6 Primeiros socorros PSO carga horária 9 horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Uma hora por ano Objetivo da disciplina Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00123 12023 61 PG26 A capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Unido objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Conduta na prestação de primeiros socorros Análise primária e secundária da vítima Transporte de feridos Acidentes traumáticos e hemorrágicos Respiração artificial Compressões torácicas Análise de cenário e acionamento de serviços de emergência Exercícios simulados Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 3 horas por ano 2. Capacitar o aluno Através de exercícios simulados A desempenhar técnicas de primeiros socorros Principais procedimentos de primeiros socorros Checagem de sinais vitais Reanimação cardiorrespiratória Desobstrução das vias aéreas Emergências clínicas Desmaio Convulsão Asfixia Alterações mentais Envenenamento Choque elétrico etc Emergências traumáticas Lesões traumato-ortopédicas Queimaduras Lesões em geral Mordeduras de animais etc Exercícios simulados Estratégias de ensino Aulas de exercícios práticos Recursos Um instrutor com equipamentos Kit de primeiros socorros Maca, prancha Máscara Manequim etc E cenário adequado Carga horária 6 horas por ano Portaria 16CGCSP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG27 5.7 Educação física EDF Carga horária 12 horas por ano Avaliação Conceito do instrutor Apto ou inapto objetivo da disciplina A Ampliar conhecimentos para construir uma mentalidade de prática continuada de atividade física em busca de saúde, bem-estar físico, psicológico e social D Exercitar e desenvolver qualidades físicas que favoreçam o aumento da capacidade física geral e específica, sempre que possível em situações compatíveis com o contexto físico, mental e social da atividade do vigilante C Desenvolver força e resistência muscular por meio de corridas e exercícios livres, que permitam ao praticante a manutenção de seu condicionamento independente de espaço específico ou uso de aparelhos, e D Fortalecer atitudes de comportamento grupal, exercitando a empatia, a cooperação, a solução compartilhada de problemas e equilíbrio frente ao desgaste emocional decorrente do desgaste físico. Unir objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Entender os conceitos e os benefícios do exercício físico como fator de saúde e qualidade de vida Entender o exercício físico como elemento essencial na vida do vigilante para a manutenção da sua integridade física e mental Compreender a importância dos exercícios do labor, ginástica laboral Contextualizar de forma teórica os assuntos sobre Qualidade de vida e saúde laboral Atividade física e exercícios físicos Força, resistência muscular e cardíaca Atividades aeróbias e anaeróbias Como avaliar a frequência cardíaca e o índice de massa corporal Orientações básicas de montagem de treinamento físico Doenças adquiridas no trabalho Leridorte, ginástica laboral e suas aplicações diárias no ambiente de trabalho Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Duas horas por ano Portaria 16 CGCSP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG28 Dois, realizar atividades de coordenação e aquisição de habilidades Desenvolver estratégias para melhorar capacidade aeróbia Desenvolver estratégias para melhorar a resistência muscular localizada Interagir em grupo Aulas práticas Exercícios físicos voltados para o desenvolvimento de força Resistência Velocidade Agilidade Habilidade Tempo de reação e trabalho em equipe Exercícios educativos de corrida Corridas lineares Exercícios localizados em circuitos Estratégias de ensino Aula prática com treinamento progressivo da atividade de corrida Circuito Exercícios físicos em meio terrestre e ou aquático Com ou sem o auxílio de aparelhos e equipamentos Observados eventuais fatores limitantes do aluno para a prática de determinada atividade Hipótese em que poderão ser feitas as adequações necessárias Recursos Um instrutor e monitores Pista de atletismo Ginásio pós-esportivo Academia Piscina e materiais de circuito Ambientes facultativos Cargo horário 10 horas por ano 5.8 Defesa pessoal DEP Cargo horário 18 horas por ano Avariação Prova prática 2 horas por ano Objetivos da disciplina A Ampliar conhecimentos para defesa própria e de terceiros durante o trabalho do vigilante e mesmo na vida cotidiana B Exercitar Desenvolver habilidades para domínio de pessoas Visando a realização de ações na área de vigilância com o uso adequado de força e de novas habilidades motoras, potencializando aquelas pré-adquiridas E C Fortalecer atitudes para valorizar o Comportamento grupal Exercitando a empatia, a cooperação, a solução compartilhada de problemas e a abnegação, bem como desenvolver a coragem, decisão e iniciativa perante situações de perigo Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Portaria 16CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG29 1. Executar técnicas de artes marciais eficientemente, de acordo com seus princípios teóricos e mecânicos, exercitar a coordenação motora, flexibilidade, força e velocidade, exercitar, através de técnicas de amortecimento de quedas, mecanismos de proteção do corpo no treinamento e situação real do trabalho do vigilante, exercitar movimentos condicionados específicos e preparatórios para o treinamento de técnicas de artes marciais. Defesa pessoal A. Técnicas de amortecimento de queda Ukemi vaza Amortecimento de queda lateral Amortecimento de queda para trás Amortecimento de queda para frente Rolamento para frente E. Rolamento para trás B. Técnicas de projeção Nagi vaza Usotogari Ugoshi Koshiguruma E. Kotigaishi C. Técnicas de socos Chutes e defesas Atemi vaza Técnicas de socos Suki vaza Jab direto Cruzado Upper E. Cotoveladas Técnicas de chutes Kiri vaza Chute frontal Lateral e circular E. Joelhada Técnicas de defesas Uke vaza Chuto uki E. Nagashi uki D. Técnicas de estrangulamento Adakajime 1 E. Adakajime 2 Mata leão E. Técnicas de chaves de braço e punho Kotineri Sankyo Posição deitada Kotiozai Nikyo E. Udgarami Estratégias de ensino Exercícios de aquecimento Educativos para melhoria da coordenação motora Agilidade Força e flexibilidade Exercícios educativos específicos Recursos Um instrutor e monitores Se necessário Academia com tatame Apitos Sacos de pancadas Luvas de foco Aparadores de chutes e cronômetro Carga horária 6 horas por ano Portaria 16 C. G. C. S. P. D. P. A. P. F. 3502-0306-60821.001231202361-PG30 2. Demonstrar técnicas de defesa pessoal Com base nas técnicas de artes marciais enfocadas no módulo anterior, exercitar, através de técnicas de amortecimento de quedas, mecanismos de proteção do corpo durante o treinamento e situação real, exercitar a coordenação motora e a flexibilidade. Defesa pessoal Defesa de soco ao rosto Defesa de chute frontal Defesa de chute lateral Defesa de pegada pelas costas Defesa de gravata lateral Defesa de gravata pelas costas Defesa de facada por baixo Defesa contra arma de fogo apontada ao peito Estratégias de ensino Exercícios de aquecimento e exercícios de defesa de ataques armados e desarmados com utilização de técnicas de defesa pessoal Recursos Um instrutor e monitores Se necessário Academia com tatame Apitos Cronômetro Simulacros de armas de fogo Facas e bastões Carga horária Seis horas por ano 3. Demonstrar técnicas de defesa pessoal e domínio tático Com base nas técnicas de artes marciais enfocadas nos módulos anteriores Exercitar, através de técnicas de amortecimento de quedas, mecanismos de proteção do corpo durante o treinamento e situação real Exercitar a coordenação motora, flexibilidade, força e velocidade, desenvolver sentimento de grupo e cooperação em situação de estresse ou perigo Desenvolver o trabalho coordenado e em equipe Domínio tático Impedimento de saque de arma e desarmamento contra armas curtas e longas Retenção e contrarretenção de arma contra ataques frontais, laterais, retaguarda e no solo Técnicas de imobilização para retirada de veículos, algemação e condução Domínio 1 Utilizando técnicas de estrangulamento, adakajime 1 ou 2, com trabalho em duplas e trios Domínio 2 Técnicas de projeção mais chave de punho Cotinere, com trabalho individual e em grupo Domínio 3 Condução Udgarami mais adakajime, algema 1 Deitado Cotinere, é, algema 2 De Pé, Cotinere Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG31 Estratégias de ensino Exercícios de aquecimento e exercícios de defesa pessoal Domínio tático e algemas Recursos Um instrutor e monitores Se necessário Academia com tatame Apitos Cronômetro Coldre Simulacros de armas de fogo e algemas Carga horária 6 horas por ano Verificação final de aprendizagem 2 horas por ano a prova prática de defesa pessoal consiste na execução dos seguintes procedimentos A A Defesa de soco ao rosto B B Defesa de chute frontal C C Defesa de pegada pelas costas D D Defesa de gravata pelas costas I I Defesa de gravata lateral F F Defesa de facada por baixo G G Defesa contra a arma de fogo apontada ao peito H H Impedimento de saque de arma I I Uma técnica de retenção de arma de fogo Tentativa de subtração de Arma de fogo curta J J Uma técnica de algemação A cada procedimento executado por completo, com a técnica adequada, será atribuído um ponto, ao procedimento executado por completo, sem o emprego da técnica adequada, será atribuído 0,5 ponto, e ao procedimento executado de forma incompleta ou não executado, não será atribuída a pontuação. O somatório de todos os pontos obtidos configurará a nota final 5.9 Armamento e tiro Arte carga horária 25 horas por ano avaliação Prova prática com 10 10 Tiros reais 5 horas por ano Objetivo da disciplina A Discutir e analisar o uso legal e diferenciado da força pelo vigilante, com o amparo de sua responsabilidade ética para com a comunidade, nos mecanismos disponíveis para proteção de sua integridade física, psíquica e a de terceiros, na sua instituição, e nos princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo B Avaliar as vantagens da utilização Dos recursos não letais na atividade de segurança privada, para que o vigilante disponha de meios adequados para aplicar a força de maneira proporcional contra uma ameaça, protegendo a sua incolumidade física bem como a de terceiros C Habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência o armamento empregado na atividade de vigilância, como o último recurso para defesa própria ou de terceiros D Fortalecer atitudes para adotar as regras de segurança necessárias em cada situação e ter Conduta adequada no que concerne ao porte de arma em serviço Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG32 5.9.1 Simulador de tiro ou utilização de simulador de tiro é opcional Assim, a empresa de curso de formação poderá eleger para disciplina armamento e tiro dois itinerários, a saber A. Itinerário A. Opção pela não utilização do simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1, 2, 3A, 4, 5A, 6A e 7A Quantidade de munição real calibre .38 por aluno, 76, 66 para aulas e 10 para variação B. Itinerário B. Opção pela utilização de simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1, 2, 3B, 4, 5B, 6B e 7B Quantidade de munição real calibre .38 por aluno, 50, 40 para aulas e 10 para avaliação Quantidade de tiros simulados com revólver calibre .38, 156 Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático 1. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Discutir e analisar o uso legal e diferenciado da força pelo vigilante 2. Elencar as qualidades necessárias ao bom desempenho do trabalho de vigilância 2. Identificar as armas não letais a serem utilizadas na vigilância patrimonial 3. Regras de segurança e de conduta no estande e cuidados do manuseio 4. No transporte e armazenamento do armamento e munição não letais 5. Sobrevivência do vigilante 5. Arma de fogo como último recurso para defesa pessoal ou de terceiros 6. Trabalho em equipe 6. Conduta individual 7. Porte, transporte e guarda do armamento 7. Autodefesa e ação do vigilante 8. Arma não letal como recurso valioso para defesa pessoal ou de terceiros 9. Permite a neutralização da ação delituosa 10. Sem a necessidade do contato físico 11. Conduta individual 12. Transporte e guarda 12. Armamento e munição não letais utilizados 13. Estratégias de ensino 14. Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais 15. Ou com emprego de metodologias ativas 15. Recursos 16. Um instrutor 16. Caderno didático 17. Livro ou manual 17. Equipamentos eletrônicos 17. Projetor de multimídia etc 18. Carga horária 17. Três horas por ano Portaria 16 CGC-SP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG33 2. Identificar as armas de fogo a serem utilizadas Regras de segurança e de conduta no stand e cuidados no porte Elencar regras de segurança, limpeza e conservação Armamento utilizado Revolver calibre .38 Noções básicas de balística Nomenclatura e função das principais peças E. Limpeza e conservação Regras de segurança e manejo das armas e munições Conceito de emprego Fundamentos do emprego das diversas munições em função do local Direção de vento e confinamento Regras de segurança e manejo do revólver no stand Conceito de cobertura e abrigo Conduta no stand Inspeção da arma Carregar e descarregar o armamento Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e demonstração prática Recursos Um instrutor e monitores Se for o caso Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Stand de tiro Equipamentos de proteção individual App Munição de manejo e armas Carga horária Cinco horas por ano Três A capacitar o aluno a utilizar arma de fogo Nas diversas posições de tiro Com utilização de projeção de slides Manuseio da arma e de treinamento em seco Bem como resolver incidentes de tiro Pane e solução Fundamentos do tiro Base Empunhadura Visada Respiração e acionamento da tecla do gatilho Posição de tiro De pé Ajoelhado Deitado Barricada à esquerda e barricada à direita Incidentes de tiro Pane e solução Treinamento em seco com dois olhos abertos É Teoria e prática de saque e coldreamento da arma Visada e empunhadura Com os dois olhos abertos Empunhadura de mão dupla Portaria 16 CGCSP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG34 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Multimídia Sala de aula e estande Munição de manejo Carga horária 4 horas por ano 3B Capacitar o aluno a utilizar arma de fogo Nas diversas posições de tiro Com utilização de projeção de slides Manuseio da arma e de treinamento em simulador de tiro Fundamentos do tiro Base Empunhadura Visada Respiração e acionamento da tecla do gatilho Posição de tiro De pé Ajoelhado Deitado Barricada à esquerda e barricada à direita Incidentes de tiro Pane e solução Teoria e prática de saque e coldreamento da arma Visado em empunhadura Com os dois olhos abertos Empunhadura de mão dupla Treinamento em simulador de tiro com dois olhos abertos Por meio da realização de 56 tiros com revólver calibre .38 Sendo 18 Tiros em alvo circular de análise de tiro 18 tiros em alvo de 4 cores e 20 disparos em alvo silhueta Humanoide Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Multimídia Sala de aula e ou sala de simulação de tiro com revólver calibre .38 56 disparos Carga horária 4 horas por ano Efetuar tiro em visão primária TVP Nas três posições A 7 metros 10 tiros em cada posição Com os dois olhos abertos Revólver calibre .38 TVP de pé A 10 metros 10 tiros TVP ajoelhado barricado A 7 metros 10 tiros TVP deitado barricado A 7 metros 10 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Stand Óculos Abafadores Revólver calibre .38 Munição 30 tiros Carga horária 4 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00123 1202361 PG35 5A Efetuar tiro rápido TR Partindo da posição de retenção 5 metros 12 tiros Com os dois olhos abertos Revólver calibre .38 Treinamento de tiro rápido em seco E TR Posição de retenção A 5 metros 2 acionamentos em 3 a cada comando 12 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Stand Óculos Abafadores Revólver calibre .38 Munição 12 tiros Carga horária 3 horas por ano 5B Efetuar tiro rápido TR Partindo da posição de retenção 5 metros 50 tiros simulados com revólver calibre .38 Com os dois olhos abertos Simulador de tiro Revólver calibre .38 Treino de tiro rápido com simulador de tiro Utilizando ao menos 3 3 Cenários virtuais diferentes que retratem o cotidiano da atividade de vigilância patrimonial 30 tiros TR Posição de retenção A 5 metros 2 acionamentos em 3 a cada comando 20 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Sala de simulação de tiro com revólver calibre .38 50 disparos Carga horária 3 horas por ano 6A Efetuar tiro rápido Barricada à direita e à esquerda Partindo da posição de retenção 5 metros 12 tiros Com dois olhos abertos Revolver calibre .38 Treinamento de tiro rápido em seco de pé TR Posição de retenção A 5 metros Barricada à direita e à esquerda Com dois acionamentos a cada comando Em 3 12 tiros Asterisco barricada Obstáculo que permita abrigo na posição de pé Com disparos à direita e à esquerda Empunhadura dupla e os dois olhos abertos Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Stand Óculos Abafadores Revolver calibre .38 Munição 12 tiros Carga horária 3 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA-PF 3502-0306-60821.00123-1202361-PG36 6B Efetuar tiro rápido Barricada à direita e à esquerda Partindo da posição de retenção 5 metros 50 tiros simulados com revólver calibre .38 Com os dois olhos abertos Revolver calibre .38 Treino de tiro rápido com simulador de tiro Utilizando ao menos 3, 3, cenários virtuais diferentes que retratem o cotidiano da atividade de vigilância patrimonial 30 tiros .tr Posição de retenção a 5 metros Barricada à direita e à esquerda Com dois acionamentos a cada comando Em 3, 20 tiros Asterisco barricada Obstáculo que permita abrigo na posição de pé Com disparos à direita e à esquerda Empunhadura dupla e os dois olhos abertos Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Sala de simulação de tiro com revólver calibre .38 50 tiros Carga horária 3 horas por ano Sete a efetuar tiro rápido Partindo com a arma coldreada Com saque De pé 5 metros 12 tiros Com dois olhos abertos Revolver calibre .38 TR Com saque A 5 metros Com dois acionamentos a cada comando Em 3, 12 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva Dialogada Demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Stand Óculos Abafadores Revolver calibre .38 e munição 12 tiros Carga horária 3 horas por ano Sete B Efetuar tiro rápido Partindo com a arma coldreada Com saque De pé 5 metros 10 tiros Com dois olhos abertos Revolver calibre .38 Efetuar tiro rápido Partindo com a arma coldreada Com saque De pé ETR Com saque A 5 metros Com dois acionamentos a cada comando Em 3, 10 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Stand Óculos Abafadores Revolver calibre .38 e munição 10 tiros Carga horária 3 horas por ano Portaria 16 Seis GCSP DPA PF 3502 0306 60821.0012 312023 61 PG37 Verificação de aprendizagem Verificação final 10 tiros com revólver calibre .38 Efetuar tiro rápido Sacando a arma do coldre De pé A 5 metros Dois acionamentos a cada comando Em 3 10 tiros Na silhueta do alvo Alvo humanoide Desempenho para aprovação Aproveitamento de 60% dos disparos Carga horária 4 horas por ano 5.10 Vigilância VIG Carga horária 14 horas por ano Avaliação Prova escrita com opções Verdadeira ou falso V.F. Uma hora por ano Objetivos da disciplina A. Desenvolver conhecimentos Sobre vigilância geral E sobre as áreas de vigilância Especializadas Como banco Shopping Hospital Escola Indústria Com o fim de manter A integridade do patrimônio Que guarda Executar os serviços Que lhe competem E realizar uma vigilância dinâmica Alerta Integrada e interativa B. Capacitar o aluno A identificar as técnicas De vigilância em geral E compreender as funções Do vigilante Bem como avaliar Sua importância Num esquema de segurança C. Desenvolver conhecimentos Sobre o plano de segurança Das empresas D. Dotar o aluno De conhecimentos específicos Que o capacitem Ao desempenho Das atribuições De promover a segurança Física de instalações Em sua área de atuação Adotando medidas De prevenção De ocorrências delituosas E Identificar emergência Evento crítico E crise Unido objetivos Instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades O aluno Deverá ser capaz de Portaria 16 CGCSP DPA PF 3502 0306 60821.00123 1202361 PG38 1. Conhecer sobre Vigilância geral E sobre as áreas De vigilância especializadas Como banco Shopping Hospital Escola Indústria Com o fim de manter A integridade do patrimônio Que guarda Executar os serviços Que lhe competem E realizar uma vigilância Dinâmica Alerta Integrada E interativa Tipos de vigilância Conceito de vigilância Perfil do vigilante Alerta Dinâmico Interativo Preventivo Proativo Técnico e treinado Conceito de área de guarda Sob responsabilidade do vigilante Integridade patrimonial E das pessoas Vigilância em geral Vigilância em banco Vigilância em shopping Vigilância em hospital Vigilância em escola Vigilância na indústria Vigilância em prédio Vigilância de portos e aeroportos Vigilância de Transportes coletivos Aquaviários e marítimos Vigilância perimetral Nas muralhas e guaritas De estabelecimentos prisionais Vigilância de unidades De conservação Monitoramento de sistemas Eletrônicos de segurança E Outras modalidades Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos Audiovisuais E ou com emprego De metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Etc Carga horária 4 horas por ano 2 Capacitar o aluno A identificar as técnicas De vigilância em geral E compreender as funções Do vigilante Bem como avaliar Sua importância Num esquema de segurança Funções do vigilante Identificar e compreender As funções do vigilante Empregar técnicas de guarda E avaliação Da sua importância Num esquema de segurança Exercer atividade De guarda fixo Guarda móvel Ronda E posto de serviço É Desempenhar a função De vigilante Portaria 16CGCSP DPA PF 3502 0306 60821.00123 1202361 PG39 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos Audiovisuais E ou com emprego De metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Etc Carga horária 4 horas por ano 3 Dotar o aluno De conhecimentos específicos Que o capacitem Ao desempenho Das atribuições De promover a segurança Física de instalações Em sua área de atuação Adotando medidas De prevenção De ocorrências delituosas Conhecer sobre o plano De segurança Das empresas Conhecer sobre o plano De segurança bancário Segurança física De instalações Medidas necessárias A um perfeito sistema De controle e segurança Física de instalações Proteção de entradas restritas Controle de entradas permitidas Prevenção de sabotagem Controle de entradas e saídas De materiais e pessoas E planos de segurança das empresas E plano de segurança bancário Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego De metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Etc Carga horária 4 horas por ano 4 Dotar o aluno de conhecimentos Sobre medidas a serem tomadas Diante de situações emergenciais Ou evento crítico Emergência e evento crítico Assaltos Tumultos Pânicos Evacuação de locais Planos de emergência Explosivos Detecção de artefatos Ou objetos suspeitos Chamado da polícia Especializada a cada caso E Relatório de ocorrência Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego De metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Etc Carga horária 2 horas por ano 5.11 Radiocomunicações RAC Carga horária 9 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00123 12023 61 PG40 Avaliação Prova escrita Com opções Verdadeiro ou falso V F Uma hora por ano Objetivos da disciplina A Desenvolver conhecimentos Teóricos e práticos Sobre o sistema De telecomunicações Utilizado pelas Empresas de segurança B Capacitar o aluno A usar de maneira Correta e eficaz Os equipamentos De comunicação Unido objetivos Instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades O aluno Deverá ser capaz de 1 Conhecer a teoria E a prática Sobre o sistema De telecomunicações Utilizado pelas Empresas de segurança Capacitar o aluno A usar de maneira Correta e eficaz Os equipamentos De comunicação Equipamentos de comunicação Noções gerais Conceito e apresentação Comunicação por rádio Sinais Palavras Comandos Ou outros meios Atendimento telefônico Uso do rádio Código Q Alfabeto fonético Disciplina de rede E Operações com telefone Radiofonia e central de atendimento Novas tecnologias de comunicação E redes sociais Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática Com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Etc Carga horária Nove horas por ano 5.12 Noções de segurança eletrônica NS é carga horária Nove horas por ano Avariação Prova escrita com opções Verdadeira ou falso V F Uma hora por ano Objetivo da disciplina A Desenvolver conhecimentos Sobre os sistemas computadorizados E de controle eletrônico Geridos por empresas E disponíveis a seus vigilantes B Desenvolver conhecimentos Sobre os sistemas de alarmes E outros meios de alerta Geridos por empresas E disponíveis a seus vigilantes E C Capacitar o aluno A usar de maneira correta Eficazos equipamentos eletrônicos Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00123 1202361 PG41 Ao término das unidades O aluno deverá ser capaz de 1 Conhecer sistemas computadorizados E de controle eletrônico Geridos por empresas E disponíveis a seus vigilantes Capacitar o aluno A usar de maneira correta E eficaz os equipamentos Equipamentos eletrônicos Noções gerais Conceito e apresentação Operações com equipamentos Eletrônicos disponíveis Estratégias de ensino Aula expositiva Dialogada e prática Com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego De metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Etc Carga horária 4 horas por ano 2 Desenvolver conhecimentos Sobre sistemas de monitoramento Eletrônico e alarmes Além de outros meios de alerta Geridos por empresas E disponíveis a seus vigilantes Capacitar o aluno A usar de maneira correta E eficaz os equipamentos Sistemas de monitoramento eletrônico Noções gerais Conceito e apresentação CFTV Operações com equipamentos De alarme E outros meios de alerta Disponíveis E Lei Geral de Proteção de Dados LGPD Lei nº 13.709.2018 Estratégias de ensino Aula expositiva Dialogada e prática Com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego De metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Etc Carga horária Cinco horas por ano 5.13 Noções de criminalística E técnica de entrevista prévia NCT carga horária Nove horas por ano A variação Prova escrita com opções Verdadeira ou falso V F Uma hora por ano Objetivo da disciplina A Dotar o aluno de conhecimentos Sobre criminalística Evidências Vestígios e local de crime B Dotar o aluno de técnicas De isolamento do local De crime e preservação De vestígios Até a chegada da polícia De observação E descrição de pessoas Objetos Áreas e locais De forma diligente E de demais Iniciativas que lhe competem Na prevenção De ocorrências delituosas C Desenvolver conhecimentos Visando colher dados Necessários ou relevantes Às investigações policiais E D Desenvolver conhecimentos Que identifiquem As drogas mais usadas A legislação específica O tráfico de drogas O uso indevido E a dependência Bem como a atividade policial Preventiva e repressiva Portaria 16 Seis GCSP DPA PF 3502 0306 60821 0012 312023 61 PG42 Unido objetivos Instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades O aluno deverá ser capaz de 1 Aplicar conhecimentos Sobre criminalística Vestígios e local de crime Utilizar técnicas de isolamento Do local de crime E preservação de vestígios Até a chegada da polícia Observar e descrever pessoas Armas Veículos Objetos Áreas e locais De forma diligente Tomar demais medidas Que lhe competem Na prevenção De ocorrências delituosas Local de crime Noções gerais e conceito Objetivos Salvar vidas Prestar socorro às vítimas E auxiliar a polícia Na apuração da materialidade E autoria Isolamento do local Preservação das provas Ou vestígios materiais Até a chegada da polícia Método de observação E descrição de pessoas envolvidas Características e sinais particulares Como estatura Idade Sexo Voz Cor Compleição física Cabelos Tatuagens Rosto e olhos Com o fim de reproduzir retrato falado Vestimentas Equipamentos e petrechos Armas e calibres Veículos Equipamentos Coisas Áreas Circunstâncias Sequência dos fatos e locais Sistema de memorização E outras providências Que competem ao vigilante Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática Com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Etc Carga horária 4 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG43 2 Desenvolver conhecimentos Sobre técnicas de entrevista prévia Visando colher dados necessários Ou relevantes Às investigações policiais Técnica de entrevista preliminar Noções gerais e conceito Entrevista preliminar de autor Vítima e testemunha Perguntas genéricas Nome Identificação Endereço Telefone Local de trabalho E breve histórico do envolvimento Participação ou assistência A ocorrência Perguntas específicas No caso de possível evasão do local Ou desfalecimento De qualquer dos atores Assim malencados Antes da chegada da polícia Preservação Compartimentação E sigilo das informações Elaboração de relatório Para ser entregue à polícia E Maneiras legais de agir Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática Com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Etc Carga horária Três horas por ano Três Identificar as drogas mais usadas Legislação específica Tráfico ilícito Uso indevido e dependência Bem como as atividades policiais Preventiva e repressiva Tráfico de drogas Noções gerais Conceito e apresentação dos tipos de drogas Efeitos psíquicos e físicos Dependência Abstinência e tolerância Modos operandido traficante Para viciar os novos consumidores Educação preventiva Coleta de dados e informações Sigilo E Repasse as autoridades policiais competentes Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática Com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Etc Carga horária Duas horas por ano Portaria 16CGCSP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361PG44 5.14 Uso seletivo da força USF Carga horária 9 horas por ano Avaliação Prova escrita com opções Verdadeira ou Falso V F Uma hora por ano Objetivo da disciplina A Desenvolver conhecimentos gerais Sobre conceitos e legislação Relativos ao emprego e uso da força De maneira seletiva Com auxílio de armas menos letais B Desenvolver habilidades de utilização Do uso seletivo da força E C Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades de vigilância Patrimonial e segurança pessoal Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Conceituar o significado do uso da força, bem como seus princípios norteardores Conhecer e identificar as legislações sobre o uso da força, sua legalidade e as consequências jurídicas no uso incorreto e inadequado Conceitos e definições Conceitos e definições Força Nível de uso da força Uso seletivo da força Código de conduta para encarregados da Aplicação da lei CEAL Resolução nº 34169-79 Princípios básicos sobre o uso da força A Legalidade B Necessidade C Proporcionalidade E D Conveniência Código Penal Justificativas ou causas de exclusão da antijuridicidade que amparam legalmente o uso da força, artes 23, 24 e 25 do Código Penal Código Penal, artes 129, 252 e 253 Imputabilidade penal legal do mau uso de excesso Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia, etc Carga horária Cinco horas por ano Portaria 16 CGC-SP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG45 2 Identificar a necessidade do uso da força Identificar os níveis de utilização da força seletiva e sua utilização Bem como listar os procedimentos a serem seguidos antes, durante e depois do uso da força Níveis de força Presença física Verbalização Controle de contato ou controle de mãos livres Técnicas de submissão Táticas defensivas não letais E Força letal Triângulo da força letal Habilidade Oportunidade E Risco Modelo básico do uso seletivo da força Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos 1 Instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Etc Carga horária 4 horas por ano 5.15 Gerenciamento de crise GS carga horária 9 horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V F 1 hora por ano Objetivo da disciplina A Dotar o aluno de conhecimentos para desempenhar de forma eficaz suas atividades, especialmente no momento de uma ocorrência fática de crise ou conflito e B Desenvolver conhecimentos sobre as diferenças de crise e conflito, apresentando ao aluno diversos exemplos e simulados de gerenciamento de crise Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integra um conteúdo programático Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00123 12023 61 PG46 1 Conhecer como desempenhar de forma eficaz suas atividades, especialmente no momento de uma ocorrência fática de crise ou conflito Introdução e princípios básicos sobre crise Características de uma crise Critérios de ação no gerenciamento de crises Objetivos do gerenciamento de crises Classificação dos graus de risco ou ameaça Níveis de resposta e fatores que influenciam na classificação de eventos críticos e na gradação de sua periculosidade Autoridades locais que devem ser imediatamente comunicadas Plano de segurança Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada, com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 4 horas por ano 2. Desenvolver conhecimentos sobre as diferenças de crise e conflito, apresentando ao aluno diversos Exemplos e simulados de gerenciamento de crise Conceito de crise Conceito de conflito Características de uma crise Conceito de gerenciamento de crises Objetivos do gerenciamento de crises Fontes de informação numa crise Função do comitê de gerenciamento de crise Apresentação de diversos exemplos sobre situações reais onde houve, ou não, a utilização de técnicas de gerenciamento de crise Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Estudo de casos e simulados Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 5 horas por ano Anexo segundo reciclagem do curso de formação de vigilante RFV Plano de curso Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG47 1. Requisito ter concluído o curso de formação de vigilante CFV 2. Objetivo dotar o aluno de conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o recapacite para o exercício da atividade de segurança privada 3. Organização o curso funcionará de acordo com as disposições contidas neste plano de curso No regime escolar das empresas de curso de formação e demais normas vigentes 3.1. Metodologias empresas de curso de formação adotarão a metodologia do ensino dinâmico Utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo enfatizando ao máximo a parte prática, no intuito de alcançar os objetivos propostos para o curso Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, serão admitidos para aguçar a destreza e com antecipação aos exercícios reais A disposição do plano de ensino e a grade horária ficam a cargo das empresas de curso de formação, em conformidade com este plano de curso Os instrutores serão selecionados conforme as especialidades, por meio de credenciamento E os monitores serão de livre opção das empresas de curso de formação, desde que observem o desenvolvimento do conteúdo programático e a segurança dos alunos As empresas de curso de formação deverão manterem arquivos planos de aula elaborados pelos instrutores, a serem apresentados por ocasião das inspeções As aulas de armamento e tiro deverão valorizar o manuseio e propiciar intimidade com a Arma, mediante exercícios de empunhadura, visada e tiros em seco, antes do tiro real, bem como devem ser ministradas em dois turnos em dias diferentes 3.2. Carga horária A carga horária total do curso será de 50 horas por ano, podendo ocorrer diariamente no máximo 10 HA 3.2.1. Distribuição do tempo Disciplinas curriculares 46 horas por ano Verificação de aprendizagem 4 horas por ano 2 horas por ano Para prova teórica E 2 horas por ano Para prova prática de tiro Total 50 horas por ano 3.3. Grade curricular Disciplina objetivos Carga horária Noções de segurança privada Recordar e atualizar conhecimentos sobre a legislação de segurança privada Recordar os direitos e deveres do vigilante 2 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG48 Legislação aplicada Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito Direito constitucional e direito penal Enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir E aqueles que podem correr na atividade de segurança privada A partir dos conhecimentos adquiridos no CFV 2 horas por ano Direitos humanos Reforçar o conhecimento objetivando coibir a prática de preconceito Discriminação Racismo e desrespeito aos direitos humanos Especialmente na perspectiva de combate a todo tipo de violência Ressaltando os seguintes temas A. Prevenção e combate à violência contra a mulher B. Direitos das crianças e adolescentes C. Direitos da pessoa idosa D. Combate ao racismo E. Combate a outras formas de preconceito Discriminação e violência Raça, cor, etnia, religião Procedência nacional Gênero, orientação sexual, etc. 5 horas por ano Relações humanas no trabalho Recordar os conhecimentos que capacitem o aluno A desenvolver hábitos de sociabilidade Que permitam aprimorar seu relacionamento no trabalho E em outras esferas de convívio social Especialmente no trato em áreas especializadas de trabalho Como bancos, shoppings, hospitais, escolas, indústrias, prédios, etc. Desenvolver atitudes para o atendimento adequado E prioritário às pessoas com deficiência 2 horas por ano Sistema nacional de segurança pública e crime organizado Recordar conhecimentos sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública Atribuições constitucionais de cada corporação policial E das Forças Armadas e atribuições da Guarda Municipal Recordar conceitos e modalidades de crime organizado 2 horas por ano Prevenção e combate a incêndio Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios 2 horas por ano Primeiros socorros Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de primeiros socorros 2 horas por ano Vigilância Reforçar conhecimentos sobre vigilância geral e sobre as áreas de vigilância especializadas 5 horas por ano Radiocomunicações Recordar os conhecimentos sobre radiocomunicações 2 horas por ano Portaria 16 CGCSP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG49 Noções de segurança eletrônica Recordar os conhecimentos sobre segurança eletrônica 2 horas por ano Uso seletivo da força Uso seletivo da força Relembrar conhecimentos gerais sobre conceitos e legislação relativos ao emprego e uso da força de maneira seletiva e proporcional 3 horas por ano Gerenciamento de crises Recordar os conhecimentos sobre gerenciamento de crise e outras aplicações práticas 2 horas por ano Armamento e tiro Recordar e praticar técnicas de uso e manejo do armamento empregado na atividade de segurança privada Como último recurso de defesa pessoal ou de terceiros Realizar limpeza e conservação da arma E Praticar tiro 10 horas por ano Educação física Manutenção do condicionamento físico Recordar a capacitação do aluno a desenvolver um programa básico permanente de preparação física pessoal 5 horas por ano 3.4 Frequência Frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos Somente será submetido à avaliação final o candidato que houver concluído o curso com frequência de 90% Da carga horária de cada disciplina Sendo considerado aprovado aquele que obtiver o índice mínimo de aproveitamento de 60% na avaliação Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso Podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente Desde que não supere um terço do total de disciplinas do curso e seja iniciado dentro do prazo máximo de três meses da conclusão do curso anterior 3.5 Composição das turmas As turmas serão compostas de classe com no máximo 60 alunos cada uma 3.6 A avaliação ao final do curso será realizada uma única avaliação de aprendizagem escrita para as disciplinas teóricas Do tipo objetiva Sendo considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de seis pontos num máximo de dez pontos A avaliação de aprendizagem da disciplina armamento e tiro será aplicada de forma prática A avaliação de aprendizagem da disciplina educação física constará do desempenho do aluno em aula Mediante conceito individualizado atribuído pelo instrutor, não importando computação na nota do curso Será desligado do curso o aluno que for reprovado em uma ou mais disciplinas, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente, desde que não supere um terço do total de disciplinas do curso e seja iniciado dentro do prazo máximo de três meses da conclusão do Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG50 Curso anterior 4. Programa de disciplinas 4.1 Noções de segurança privada NSP carga horária 2 horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Recordar e atualizar conhecimentos sobre a legislação de segurança privada B. Recordar os direitos e deveres do vigilante Unido objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Identificar na legislação conceitos, missão, políticas e terminologias de segurança privada Identificar direitos e deveres do vigilante Legislação de segurança privada vigente Lei, decreto e portaria da Polícia Federal Vigilante A. Direitos B. Deveres Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Duas horas por ano 5.2 Legislação aplicada L.A.P. Carga horária Duas horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivo da disciplina A. Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito Direito constitucional e direito penal Enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles que podem correr na atividade de segurança privada A partir dos conhecimentos adquiridos no CFV Unido objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Portaria 16 C.G.C.S.P. D.P.A.P.F. 3502-0306-60821.001231202361PG51 1. Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal Enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles que podem correr na atividade de segurança privada A partir dos conhecimentos adquiridos no curso de formação de vigilante Princípios constitucionais Direito penal Conceito de crime, tentativa e consumação, crime doloso e culposo Excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, autoria, coautoria e participação, homicídio, artigo 121 do Código Penal Lesão corporal Artigo 129 do Código Penal Crimes contra a honra, artes 138, 139, 140 do Código Penal Sequestro e cárcere privado Artigo 148 do Código Penal Roubo Artigo 157 do Código Penal Dano Artigo 163 do Código Penal Apropriação em débita Artigo 168 do Código Penal Associação criminosa Artigo 288 do Código Penal Boletim de ocorrência Inquérito Policial e Processo Penal Crimes resultantes de preconceito de raça ou cor Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 Portaria 16 CGC SP, DPA, PF 3502, 0306, 60821.001231202361, PG52 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia, etc. Carga horária Duas horas por ano 5.3 Direitos humanos DH ou carga horária Cinco horas por ano Avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivo da disciplina A. Ampliar conhecimentos para respeitar a visão política e prática da afirmação dos direitos humanos Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Portaria 16 CGC SP, DPA, PF 3502, 0306, 60821.001231202361, PG53 1. Reforçar o conhecimento objetivando coibir a prática de preconceito, discriminação, racismo e desrespeito aos direitos humanos, especialmente na perspectiva de combate a todo tipo de violência, ressaltando os seguintes temas A. Prevenção e combate à violência contra a mulher B. Direitos das crianças e adolescentes C. Direitos da pessoa idosa D. Prevenção e combate ao racismo I. Prevenção e combate a outras formas de preconceito, discriminação e violência, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, orientação sexual, etc. Prevenção e combate à violência contra a mulher Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 Lei Maria da Penha Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015 Feminicídio E Lei nº 14.786, de 28 de dezembro de 2023 Protocolo não é não Tipos de violência contra a mulher Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral Direitos das crianças e adolescentes Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 Noções básicas Direitos da pessoa idosa Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 Noções básicas Estatuto da igualdade racial Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 Consequências materiais e psíquicas da LGBTfobia Discriminações etárias Xenofobia Em razão da religião De classe social, etc. Portaria 16 CGC SP DPA P.F. 3502 0306 60821.0012 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia, etc. Carga horária Cinco horas por ano 5.4 Relações humanas no trabalho RHT carga horária 2 horas por ano Prova escrita com opções Verdadeira ou falso V.F. Objetivos da disciplina A. Recordar os conhecimentos que capacitem o aluno a desenvolver hábitos de sociabilidade que permitam aprimorar seu relacionamento no trabalho e em outras esferas de convívio Social Especialmente no trato em áreas especializadas de trabalho Como Bancos Shoppings Hospitais Escolas Indústrias Prédios, etc. B. Desenvolver atitudes para o Atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG55 1. Recordar os conhecimentos que capacitem o aluno a desenvolver hábitos de sociabilidade que permitam aprimorar seu relacionamento no trabalho e em outras esferas de convívio Social, especialmente no trato em áreas especializadas de trabalho, como bancos, shoppings, hospitais, escolas, indústrias, prédios, etc. Desenvolver atitudes para o atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência e pessoa com transtorno do espectro autista Ética e disciplina no trabalho Normas de conduta socialmente adequadas no ambiente de trabalho Trato social cotidiano Regras de convivência e sociabilidade Trato social em áreas especializadas de trabalho, como Bancos, shoppings, hospitais, escolas, indústrias, prédios, etc. Atendimento às pessoas com deficiências Identificar quais características e circunstâncias que definem pessoas com deficiência Atender adequada e prioritariamente às pessoas com deficiência Para que lhes seja efetivamente ensejado pleno exercício de seus direitos sociais e individuais Analisar aspectos pertinentes da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 Proteção às pessoas com deficiência Da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 Proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 Estatuto da pessoa com deficiência E do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008 Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia, etc Carga horária Duas horas por ano 5.5 Sistema Nacional de Segurança Pública e Crime Organizado SNS Carga Horária Duas horas por ano Avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Desenvolver conhecimentos sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública As atribuições Portaria 16 CGC-SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG56 Constitucionais de cada corporação policial e das Forças Armadas e atribuições da Guarda Municipal Com o fim de o vigilante saber como complementar com seu serviço de segurança pública B. Recordar conhecimentos sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública Atribuições constitucionais de cada corporação policial e das Forças Armadas e atribuições E ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Recordar conhecimentos sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública Atribuições constitucionais de cada corporação policial e das Forças Armadas e da guarda municipal Recordar conceitos e modalidades de crime organizado 1. Dispositivos Constitucionais Dispositivos Constitucionais Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc. Carga horária Duas horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG57 5.6 Prevenção e combate a incêndio PCI Carga horária Duas horas por ano Avaliação Prova escrita com opções Verdadeira ou falso V. F. Objetivo da disciplina A. Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades O aluno deverá ser capaz de 1. Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de combate a incêndios Combate a incêndio de pequenas proporções Métodos de extinção Extintores de incêndios Evacuação de locais É Trabalho em conjunto com as brigadas de incêndio e precedente a chegada dos bombeiros Exercícios simulados para desempenhar técnicas de prevenção e combate a incêndios Manuseio de extintores Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos Mangueiras Extintores Hidrantes Máscaras etc. E cenário adequado Carga horária Duas horas por ano 5.7 Primeiros socorros PSO Carga horária Duas horas por ano A variação Prova escrita com opções Verdadeira ou falso V. F. Objetivo da disciplina A. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades O aluno deverá ser capaz de Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG58 1. Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de primeiros socorros Conduta na prestação de primeiros socorros Análise primária e secundários Análise primária e secundária da vítima Transporte de feridos Acidentes traumáticos e hemorrágicos Respiração artificial Compressões torácicas Desobstrução das vias aéreas Análise de cenário e acionamento de serviços de emergência Exercícios simulados Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Kit de primeiros socorros Maca, prancha, máscara, manequim etc. E cenário adequado Carga horária 2 horas por ano 5.8 Vigilância VIG Carga horária 5 horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivo da disciplina A. Reforçar conhecimentos sobre vigilância geral e sobre as áreas de vigilância especializadas Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG59 1. Recordar conhecimentos sobre vigilância geral e sobre as áreas de vigilância especializadas Como banco, shopping, hospital, escola, indústria etc. Com o fim de manter a integridade do patrimônio que guarda Executar os serviços que lhe competem e realizar uma vigilância dinâmica Alerta, integrada e interativa Recordar as técnicas de vigilância Controle de entrada e saída de pessoas Identificação de suspeitos e planos de segurança Tipos de vigilância Vigilância em geral Vigilância em banco Vigilância em shopping Vigilância em hospital Vigilância em escola Vigilância na indústria Vigilância em prédio Vigilância de portos e aeroportos Vigilância de transportes coletivos Aquaviários e marítimos Vigilância perimetral nas muralhas e guaritas de estabelecimentos prisionais Vigilância de unidades de conservação Monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança E, outras modalidades Técnicas de vigilância Controle de entrada e saída de pessoas Identificação de suspeitos Planos de segurança de empresas e bancários Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia, etc Carga horária Cinco horas por ano 5.9 Radiocomunicações RAC Carga horária Duas horas por ano Avaliação Prova escrita com opções Verdadeira ou falso V F Objetivo da disciplina A Recordar os conhecimentos sobre radiocomunicações Unir objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades O aluno deverá ser capaz de Portaria 16 CGC-SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG60 1 Recordar a maneira correta e eficaz de utilização do rádio e outros equipamentos de comunicação Equipamentos de comunicação Comunicação por rádio Sinais Palavras Comandos e outros meios Operações com telefone Radiofonia e central de rádio Novas tecnologias de comunicação e redes sociais Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática Com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Etc Carga horária Duas horas por ano 5.10 Noções de segurança eletrônica NS É carga horária Duas horas por ano Avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V.F. Objetivo da disciplina A. Recordar conhecimentos sobre segurança eletrônica Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades O aluno deverá ser capaz de 1. Recordar os conhecimentos sobre o emprego de alarmes e outros meios de alerta, geridos por empresas e disponíveis a seus vigilantes, bem como outros equipamentos eletrônicos Equipamentos eletrônicos Vigilância eletrônica Alarmes e outros equipamentos eletrônicos Manuseio e uso de equipamentos Monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança Circuito fechado de televisão CFTV Operações com equipamentos eletrônicos disponíveis Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia, etc. Carga horária Duas horas por ano 5.11 Uso seletivo da força USF carga horária Três horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V.F. Portaria 16CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00123 12023 61 PG61 Objetivo da disciplina A. Relembrar conhecimentos gerais sobre conceitos e legislação relativos ao emprego e uso da força de maneira diferenciada Unido objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Recordar o conceito de uso seletivo e proporcional da força, bem como seus princípios norteardores, recordar as legislações sobre o uso da força, sua legalidade e as consequências jurídicas do excesso. Conceitos e definições Conceitos e definições Força, nível de uso da força, uso seletivo e proporcional da força, código penal, justificativas ou causas de exclusão da antijuridicidade que amparam legalmente o uso da força, artes. 23, 24 e 25 do código penal, código penal, artes. 129, 252 e 253 Imputabilidade penal legal do mau uso de excesso Presença física, verbalização, controle de contato ou controle de mãos livres Consequências jurídicas do uso excessivo da força Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, etc. Carga horária, 3 horas por ano 5.12, Gerenciamento de crise, GS carga horária, 2 horas por ano avaliação, prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivo da disciplina A. Recordar os conhecimentos sobre gerenciamento de crises e outras aplicações práticas Unido objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG62 1. Recordar como desempenhar de forma eficaz suas atividades, especialmente no momento de uma ocorrência fática de crise ou conflito Identificação de emergências, crises ou qualquer evento crítico Medidas imediatas e imediatas Critérios de ação no gerenciamento de crises Objetivos do gerenciamento de crises Classificação dos graus de risco ou ameaça Níveis de resposta e fatores que influenciam na classificação de eventos críticos e na gradação de sua periculosidade Autoridades locais que devam ser imediatamente comunicadas Apresentação de casos práticos Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Duas horas por ano 5.13 Armamento e tiro Arte carga horária Dez horas por ano avaliação Prova prática com dez Dez Tiros reais Duas horas por ano objetivos da disciplina A Recordar e praticar técnicas de uso e manejo do armamento empregado na atividade de segurança privada, como o último recurso de defesa pessoal ou de terceiros B Fortalecer atitudes para adotar as regras de segurança necessárias em cada situação e ter conduta adequada no que concerne ao porte de arma em serviço C Realizar limpeza e conservação da arma E D Praticar tiro 5.13.1 Simulador de tiro Utilização de simulador de tiro é opcional Assim, a empresa de curso de formação poderá eleger para disciplina armamento e tiro dois itinerários, a saber A Itinerário A Opção pela não utilização do simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1A, 2, 3A e 4 Quantidade de munição real calibre .38 por aluno, 40, 30 para aulas e 10 para avaliação B Itinerário B Opção pela utilização de simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1B, 2, 3B e 4 Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361PG63 Quantidade de munição real calibre .38 por aluno, 28, 18 para aulas e 10 para avaliação, quantidade de tiros simulados com revólver calibre .38, 72 Unido Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1A Elencar regras de segurança, limpeza e conservação, nomenclatura e posição de tiro, capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, através de projeção de slides, manuseio da arma e treino em seco, bem como resolver incidente de tiro, pane, efetuar tiro em visão primária TVP, partindo da posição de retenção, 7 metros 2 olhos abertos, 7 tiros Revólver calibre .38, nomenclatura e funcionalidade, limpeza e conservação, carregar e descarregar a arma, incidente de tiro, sanar pane TVP, em pé, 7 metros, 2 olhos abertos, 7 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos, 1 instrutor e monitores, stand, óculos, abafadores, revólver calibre .38 e munição, 7 tiros, carga horária, 4 horas por ano 1b Elencar regras de segurança, limpeza e conservação, nomenclatura e posição de tiro, capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, através de projeção de slides, manuseio da arma e treino em seco, bem como resolver incidente de tiro, pane, treinamento em simulador de tiro, 32 tiros Revólver calibre .38, nomenclatura e funcionalidade, limpeza e conservação, carregar e descarregar a arma, incidente de tiro, sanar pane Treinamento em simulador de tiro com dois olhos abertos, por meio da realização de 32 tiros com revólver calibre .38, sendo 10 tiros em alvo circular de análise de tiro, 10 tiros em alvo de 4 cores e 12 disparos em alvo silhueta, humanoide Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Revolver calibre .38, multimídia, sala de aula e ou sala de simulação de tiro com revólver calibre .38, 32 disparos Carga horária 4 horas por ano Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361PG64 2 Efetuar tiro rápido, retenção, 5 metros, com dois olhos abertos, 10 tiros Revolver calibre .38, treino da unidade, treinamento em seco, E, TR, retenção, 5 metros, barricada à direita e à esquerda, dois acionamentos em três a cada comando, 10 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Stand, óculos, abafadores Revolver calibre .38, munição, 10 tiros Carga horária 2 horas por ano 3A Efetuar tiro rápido, barricada à direita e à esquerda, partindo da posição de retenção, 5 metros, 5 tiros, com dois olhos abertos Revolver calibre .38, treino da unidade, treinamento em seco, E, TR, retenção, 5 metros, barricada à direita e à esquerda, dois acionamentos em três a cada comando, 5 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Stand, óculos, abafadores Revolver calibre .38, munição, 5 tiros Carga horária 2 horas por ano 3B Efetuar tiro rápido, TR, partindo da posição de retenção, 5 metros 40 tiros simulados com revólver calibre .38, com os dois olhos abertos Simulador de tiro, revólver calibre .38, treino de tiro rápido com simulador de tiro, utilizando ao menos 3, 3, cenários diferentes que retratem o cotidiano da atividade de vigilância patrimonial, 40 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Sala de simulação de tiro revólver calibre .38, 40 disparos Carga horária 2 horas por ano 4 Efetuar tiro rápido, sacando arma no coldre, 5 metros, com dois olhos abertos, 8 tiros, revólver calibre .38 Revolver calibre .38, treino da unidade, treinamento em seco, E, TR, sacando, 5 metros, dois acionamentos em 3 a cada comando, 8 tiros Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG65 Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Stand, óculos, abafadores, revólver calibre .38 e munição, 8 tiros Carga horária 2 horas por ano Verificação de aprendizagem Verificação final 10 tiros com revólver calibre .38 Efetuar tiro rápido, sacando a arma do coldre, de pé, a 5 metros, dois acionamentos a cada comando, em 3, 10 tiros, na silhueta do alvo, alvo humanoide Desempenho para aprovação, aproveitamento de 60% dos disparos Carga horária, 2 horas por ano 5.14 Educação física, EDF carga horária, 5 horas por ano avaliação Conceito do instrutor, apto ou inapto objetivo da disciplina A. Relembrar conhecimentos para construir uma mentalidade de prática continuada de atividade física em busca de saúde, bem-estar físico, psicológico e social, bem como conceitos de qualidade físicas que favoreçam o aumento da capacidade física geral e específica Sempre que possível em situações compatíveis com o contexto físico, mental e social da atividade do Vigilante, e B. Desenvolver força e resistência muscular por meio de corridas e exercícios livres, que permitam ao praticante a manutenção de seu condicionamento independente de espaço específico ou uso de aparelhos Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Relembrar os benefícios do exercício físico como fator de saúde e qualidade de vida Contextualizar de forma teórica os assuntos sobre Qualidade de vida e saúde laboral Benefícios da prática regular de exercícios físicos e bons hábitos alimentares Malefícios do sedentarismo Como avaliar a frequência cardíaca e o índice de massa corporal Ginástica laboral Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502-0306-60821.001231202361-PG66 Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia etc. Cardo horária, uma hora por ano 2. Mensurar pulsação como orientação à prática regular de corridas Desenvolver estratégias para melhorar capacidade aeróbia Desenvolver estratégias para melhorar a resistência muscular localizada Verificações diagnósticas Exercícios educativos de corrida Corridas lineares Exercícios localizados em circuitos Exercícios físicos em meio terrestre ou aquático E Orientações básicas de montagem de treinamento físico Estratégias de ensino Aula prática com treinamento progressivo da atividade de corrida Circuito Exercícios físicos em meio terrestre ou aquático Com ou sem o auxílio de aparelhos e equipamentos Observados eventuais fatores limitantes do aluno para a prática de determinada atividade Hipótese em que poderão ser feitas as adequações necessárias Recursos Um instrutor e monitores Pista de atletismo Ginásio pós-esportivo Academia Piscina e materiais de circuito Ambientes facultativos Carga horária 4 horas por ano Anexo terceiro Curso de extensão em transporte de valores CTV Plano de curso 1. Requisito ter concluído o curso de formação de vigilante CFV 2. Objetivo dotar o aluno de conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o capacitem para o exercício da atividade de transporte de valores, adotando medidas preventivas e repressivas ante possíveis ataques 3. Organização O curso funcionará de acordo com as disposições contidas neste plano de curso, no regime escolar das empresas de curso de formação e demais normas vigentes 3.1. Metodologia O curso de extensão em transporte de valores adotará a metodologia do ensino dinâmico, utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo, enfatizando-o ao Portaria 16 CGCSP DPA PF 3502 0306 60821.0012 312023 61 PG67 Máximo à parte prática, no intuito de alcançar os objetivos propostos para o curso Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, serão admitidos para aguçar a destreza e como antecipação aos exercícios reais, desde que em condições de segurança adequadas, a cargo e sob a responsabilidade da empresa de curso de formação e do instrutor responsável Do instrutor da disciplina e da empresa de curso de formação A disposição do plano de ensino e a grade horária ficam a cargo das empresas de curso de formação, em conformidade com este plano de curso A linguagem usada pelo instrutor e a complexidade na apresentação dos temas deverão levar em consideração a escolaridade e nível de compreensão de todos os alunos Os instrutores deverão desenvolver metodologias ativas e utilizar os recursos disponíveis para alcançar os objetivos de cada disciplina Os instrutores serão selecionados conforme as especialidades, por meio de credenciamento E os monitores serão de livre opção das empresas de curso de formação, desde que observem o Desenvolvimento do conteúdo programático e a segurança dos alunos As empresas de curso de formação deverão manter em arquivo o plano de ensino, grade horária e os planos de aula elaborados pelos instrutores, a serem apresentados por ocasião da fiscalização As aulas da disciplina armamento e tiro deverão ser distribuídas ao longo do curso de forma a valorizar o manuseio e propiciar intimidade com a arma, mediante exercícios de empunhadura, visada e tiros em seco, antes do tiro real O tiro real não poderá ser realizado em uma única etapa, cuja distribuição seguirá o programa de disciplina abaixo As aulas práticas com veículo especial ou simulacro deverão ter seu cenário preparado com antecedência, com o fim de se alcançar o máximo de aproveitamento 3.2 – Carga horária A carga horária total do curso será de 50 horas por ano, podendo ocorrer diariamente no máximo 10 horas por ano 3.2.3 – Distribuição do tempo A Disciplinas curriculares – 46 horas por ano B – Verificação de aprendizagem – 4 horas por ano 2 horas por ano para disciplinas teóricas e 2 horas por ano para armamento e tiro Total – 50 horas por ano 3.3 – Grade curricular Disciplina Objetivos Carga Horária Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG68 Legislação aplicada a desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, na especialidade de transporte de valores Identificar direitos, deveres e atribuições do vigilante Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de transporte de valores, a partir dos conhecimentos adquiridos no CFV 5 horas por ano Transporte de valores capacitar o aluno a desempenhar as atividades relacionadas ao transporte de valores, bens e numerários em veículos comuns e especiais 10 horas por ano Resolução das situações de emergência Capacitar o aluno a resolver, em equipe, as situações de emergência relacionadas ao transporte de valores, bens e numerários em veículos comuns e especiais 5 horas por ano Prevenção e combate a incêndio Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios 3 horas por ano Primeiros socorros Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de primeiros socorros 3 horas por ano Armamento e tiro habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência armamento diversificado empregado na atividade especializada de transporte de valores, como o último recurso de defesa pessoal ou de terceiros 20 horas por ano 3.4. Composição das turmas As turmas serão compostas de classe com no máximo 60 alunos cada uma 3.5. Frequência Frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos Somente será submetido à avaliação final o candidato que obtiver frequência de 90% da carga horária em cada disciplina Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso Podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente, desde que iniciado dentro do prazo máximo de 3 meses da conclusão do curso anterior 3.6. Avaliação ao final do curso será realizada uma única avaliação de aprendizagem escrita para as disciplinas teóricas Do tipo objetiva, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de 6 pontos num máximo de 10 pontos A avaliação de aprendizagem da disciplina de armamento e tiro será realizada de forma prática Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG69 Será desligado do curso o aluno que for reprovado em uma ou mais avaliações 4. Programa de disciplinas 4.1. Legislação aplicada LAP Carga horária 5 horas por ano a variação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, na especialidade de transporte de valores B. Identificar direitos, deveres e atribuições do vigilante habilitado em transporte de valores C. Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal Enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles que podem correr na atividade de transporte de valores A partir dos conhecimentos adquiridos no CFV D. Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos, no desempenho das atividades de transporte de valores Unido Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Ao término das unidades 1. Conhecer os conceitos e legislação de segurança privada, na especialidade de transporte de valores Aspectos legais sobre transporte de valores Lei nº 7.102, de 20 de junho 1983 Decreto nº 89.056, de 24 de novembro de 1983 Portaria da Polícia Federal que dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de segurança privada Direitos e deveres do vigilante Atribuições do vigilante habilitado em transporte de valores Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Duas horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00123 1202361 PG70 Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal Enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de transporte de valores A partir dos conhecimentos adquiridos no CFV Princípios constitucionais Da liberdade de trabalho Artigo 5 graus Inciso 13 Da Constituição De locomoção Artigo 5 graus Inciso 15 Da Constituição De reunião Artigo 5 graus Inciso 16 Da Constituição De propriedade Artigo 5 graus Inciso XXI Da Constituição Da identidade Artigo 5 graus Inciso VI Da Constituição E Da liberdade Artigo 5 graus Inciso LXI Da Constituição Direito penal 2 Conceito de crime Tentativa e consumação Crime doloso e culposo Excludentes de ilicitude Estado de necessidade Legítima defesa Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito Autoria Coautoria e participação Homicídio Artigo 121 do Código Penal Lesão corporal Artigo 129 do Código Penal Sequestro e cárcere privado Artigo 148 do Código Penal Roubo Artigo 157 do Código Penal Dano Artigo 163 do Código Penal Apropriação em débita Artigo 168 do Código Penal Associação criminosa Artigo 288 do Código Penal Boletim de ocorrência Inquérito policial e processo penal Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc. Carga horária 3 horas por ano 4.2 Transporte de valores TVA Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG71 Carga horária 10 horas por ano Avaliação Prova escrita com opções Verdadeira ou Falso V F Objetivos da disciplina A Ampliar conhecimentos sobre transporte de valores, bens e numerário B Capacitar o aluno sobre os conceitos das atividades relacionadas ao transporte de valores e C Desenvolver habilidades para desempenhar as atividades de transporte de valores em veículos especiais e comuns Unir objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integra um conteúdo programático 1. Identificar os meios, técnicas e táticas de transporte de valores, bens e numerário em veículos comuns e especiais Histórico do transporte de valores do Brasil Conceito de valores Bens e numerário Base operacional Conceito Estrutura Rotina operacional e segurança patrimonial da base de valor Operação de transporte de valores Transporte rodoviário Comboio Operação intermodal e transporte de carga Veículo especial Estrutura Modelos Componentes Itens de segurança Meios operacionais Nível de blindagem Equipamentos integrados Legislação de trânsito sobre autorização De livre parada em serviço De acordo às normas vigentes Formação da equipe Componentes Armamento e equipamentos individuais Atribuições de cada membro da equipe Embarque e desembarque de valores Atendimento de caixas eletrônicos Componentes e interação com a equipe Cuidados e ações de segurança serem adotadas no deslocamento Embarque e desembarque de valores Bens e numerário Responsabilidade sobre atividade Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.0012312023 61 PG72 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc. Carga horária 4 horas por ano 2. Praticar e empregar técnicas e táticas de transporte de valores em veículos comuns e especiais Embarque e desembarque da equipe Agilidade Posicionamento Condução da arma e do rádio Proteção dos valores Colocação dos valores no destino final Recibo Registros etc. Comunicação por rádio Código Q Sinais Palavras Comandos ou outros meios Uso de colete balístico Elaboração de itinerários Reconhecimento de roteiros Pontos de apoio Reconhecimento de veículos e indivíduos suspeitos Simulações para exercício Direção defensiva e ofensiva Emprego De técnicas Frenagem Choque Abauroamento Colisão Manobras evasivas Resistência e potência do veículo Conteúdo apenas teórico E Procedimentos em operações urbanas Em operações intermunicipais Viagens E em transporte intermodal Em portos Aeroportos Comboios Escoltas Estratégias de ensino Aula prática e dialogada Recursos Um instrutor e monitores Veículo especial Armas Desmuniciadas Malotes e outros recursos necessários Carga horária Seis horas por ano 4.3 Resolução das situações de emergência RS É carga horária 5 horas por ano A variação Prova escrita com opções Verdadeira ou falso V F Objetivos da disciplina A Capacitar o aluno para resolver Em equipe As situações de emergência Proatividade Ação e reação Relacionadas ao transporte de valores Em veículos especiais B Dotar o aluno de conhecimentos e dados Sobre a atuação e acionamento Da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal Ou Estadual em caso de ocorrência policial gerada Na área de vigilância I Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG 73 C Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi Para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa E que possa fornecer informações à polícia Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades O aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático 1 Conhecer formas de ataque Interpretar os respectivos planos de reação elaborados pela empresa Identificar sua parcela de participação no plano de reação Praticar exercício simulado Elaborar relatórios Análise de risco e avaliação de cenário Históricos de ocorrências Ataques a veículos especiais Registros no acervo da empresa Na polícia e publicações da imprensa Técnicas e táticas utilizadas pelos criminosos Planos de reação Procedimentos diante de imprevistos Pane no veículo Pneu furado Acidentes etc Procedimento da equipe durante e após o sinistro Segurança da equipe durante e após o sinistro Segurança dos valores Bens e numerário durante e após o sinistro Segurança do armamento durante e após o sinistro E Relatório da ocorrência Exercício prático Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Três horas por ano Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre atuação e acionamento da Polícia Militar Em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância Como acionar os órgãos de segurança Polícia Militar Polícia Rodoviária Telefones Alarmes Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.0012312023 61 PG 74 2. Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos E seu modus operandi Para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa E prestar informações à Polícia Quadrilhas de assalto a banco e carros Boletim de ocorrência Inquérito policial e processo penal Polícia de investigação Prestação de informações à Polícia Federal E Legislação sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Lei nº 9.613-1998 Artes 9º a 12 Instrução normativa nº 196 DGPF De 29 de março de 2021 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 2 horas por ano 4.4 Prevenção e combate a incêndio PCI carga horária 3 horas por ano Avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivo da disciplina A. Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios nos veículos de transporte de valores Combate a incêndios Identificar as causas de incêndio em veículos Métodos preventivos Métodos de combate e extinção Manejo dos extintores de incêndio usados em veículos Exercícios simulados Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG75 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos Mangueiras Extintores Hidrantes Máscaras etc. E cenário adequado Carga horária 3 horas por ano 4.5 Primeiros socorros PSO carga horária 3 horas por ano A variação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V F Objetivo da disciplina A Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1 Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Conduta na prestação de primeiros socorros Análise primária e secundária da vítima Transporte de feridos Acidentes traumáticos e hemorrágicos Respiração cardiorrespiratória Compressões torácicas Análise de cenário e acionamento de serviços de emergência Exercícios simulados Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Kit de primeiros socorros Maca, prancha, máscara, manequim etc. e cenário adequado Carga horária 3 horas por ano 4.6 Armamento e tiro Arte carga horária 18 horas por ano Avaliação Prova prática com 10 10 Tiros reais 2 horas por ano Objetivo da disciplina A Habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência o armamento empregado na atividade de Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361PG76 Vigilância de transporte de valores, como último recurso para defesa própria ou de terceiros E B Fortalecer atitudes para adotar as regras de segurança necessárias em cada situação e ter conduta adequada no que concerne ao porte de arma em serviço 4.6.1 Simulador de tiro Simulador de tiro Simulador de tiro é opcional Assim, a empresa de curso de formação poderá eleger para disciplina armamento e tiro 2 itinerários, a saber C Itinerário A Opção pela não utilização do simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1A, 2, 3 e 4A, 5 e 6. Quantidade de munição real calibre de uso permitido por aluno, 33, 23 para aulas e 10 para avaliação D Itinerário B Opção pela utilização de simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1B, 2, 3, 4B, 5 e 6. Quantidade de munição real calibre de uso permitido por aluno, 24, 14 para aulas e 10 para avaliação, quantidade de tiros simulados com pistola calibre de uso permitido, 54. Unido objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático 1A Elencar regras de segurança, limpeza e conservação, nomenclatura e posição de tiro, capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, através de projeção de slides, manuseio da arma e treino em seco, bem como resolver incidente de tiro, panning, efetuar tiro em visão primária TVP, partindo da posição de retenção, 7 metros 2 olhos abertos, 5 tiros. Pistola calibre de uso permitido, nomenclatura e funcionalidade, limpeza e conservação, Municiar e desmuniciar carregador, carregar e alimentar a arma, incidente de tiro, sanar pane, E, TVP, em pé, 7 metros, 2 olhos abertos, 5 tiros. Estratégias de ensino Simulador de tiro, 30 tiros simulados Simulador com pistola calibre de uso permitido, treinamento em simulador de tiro com 2 olhos abertos, por meio da realização de 30 tiros com pistola calibre de uso permitido, sendo 10 tiros em alvo circular de análise de tiro, 10 tiros em alvo de 4 cores e 10 disparos em alvo silhueta, humanoide. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos Um instrutor e monitores, multimídia, sala de aula e ou sala de simulação de tiro com pistola calibre de uso permitido, 30 tiros. Carga horária 3 horas por ano 2 Efetuar tiro rápido, TR, retenção, 5 metros, com os dois olhos abertos, 4 tiros. Pistola calibre de uso permitido, treinamento em seco com munição de manejo, E, TR, retenção, 7 metros, 2 acionamentos em 3 a cada comando, 4 tiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos Um instrutor e monitores, stand, pistola calibre de uso permitido e munição, 4 tiros. Carga horária 2 horas por ano 3 Efetuar tiro rápido, TR, barricada à direita e à esquerda, partindo da posição de retenção, em pé, 5 metros, com dois olhos abertos, 4 tiros. Pistola calibre de uso permitido. Treinamento em seco, munição de manejo, TR, retenção, de pé, barricada à direita e contra barra à esquerda, 5 metros, 2 olhos abertos, 2 acionamentos em 3 a cada comando, 4 tiros, barricada. Obstáculo que permita abrigo na posição de pé, com disparos à direita e à esquerda, empunhadura dupla e os dois olhos abertos. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos Um instrutor e monitores, stand, pistola calibre de uso permitido e munição, 4 tiros. Carga horária, 2 horas por ano. Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG78. 4A Efetuar tiro rápido, TR, sacando, 5 metros, com os dois olhos abertos, 4 tiros. Pistola calibre de uso permitido, treinamento em seco com munição de manejo, E, TR, sacando, 5 metros, 2 acionamentos em 3 a cada comando, 4 tiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos Um instrutor e monitores, stand, pistola calibre de uso permitido e munição, 4 tiros. Carga horária, 2 horas por ano. 4B Efetuar tiro rápido, TR, partindo da posição de retenção, 5 metros, 24 tiros simulados com pistola calibre de uso permitido, com os dois olhos abertos. Simulador com pistola calibre de uso permitido, treino de tiro rápido com simulador de tiro, utilizando ao menos 3, 3, cenários virtuais diferentes que retratem o cotidiano da atividade de transporte de valores, 14 tiros, TR, posição de retenção, a 5 metros, 2 acionamentos em 3 a cada comando, 10 tiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos Um instrutor e monitores, sala de simulação de tiro com pistola calibre de uso permitido, 24 tiros. Carga horária, 2 horas por ano. 5 Elencar regras de segurança, limpeza e conservação, nomenclatura e posição de tiro, capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, através de projeção de slides, manuseio da arma e treino em seco, bem como resolver incidente de tiro, panning, efetuar tiro em visão primária TVP, partindo da posição de retenção, 10 metros, 2 olhos abertos, 18 tiros. Espingar da calibre 12, nomenclatura e funcionalidade, limpeza e conservação, carregar e alimentar arma, passagem de arma, posição de tiro, transição de arma, não sanampane faz a transição para pistola, uso obrigatório da bandoleira e, TVP, em pé, 10 metros, 2 olhos abertos, 18 tiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos 1 instrutor e monitores, estandes, espingarda calibre 12 e munição, 18 tiros. Carga horária, 6 horas por ano. Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG79. 6. Efetuar tiro rápido, TR, sacando, 5 metros, com 2 olhos abertos, 0,6 tiros, prévia da prova. Pistola calibre de uso permitido, treino da unidade, treinamento em seco de pé, E, TR, sacando a 5 metros, 2 acionamentos em 3 a cada comando, 6 tiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos 1 instrutor e monitores, estande, pistola calibre de uso permitido e munição, 6 tiros. Carga horária, 3 horas por ano. Verificação final Pistola calibre de uso permitido, 10 tiros efetuar tiro rápido, sacando a arma do coldre, de pé, a 5 metros, 2 acionamentos a cada comando, em 3, 10 tiros, com aproveitamento de 60% dos disparos na silhueta do alvo, alvo humanoide. Anexo quarto Reciclagem e transporte de valores, RTV Plano de curso 1 requisito ter concluído o curso de extensão em transporte de valores, CTV 2 objetivo dotar o aluno de conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o recapacite para o exercício da atividade especializada de transporte de valores 3 organização O curso funcionará de acordo com as disposições contidas neste plano de curso, no regime escolar das empresas de curso de formação e demais normas vigentes 3.1 Metodologias e empresas de curso de formação adotarão a metodologia do ensino dinâmico, utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo, enfatizando ao máximo a parte prática, no intuito de alcançar os objetivos propostos para o curso Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, serão admitidos para aguçar a destreza e com antecipação aos exercícios reais A disposição do plano de curso e a grade horária ficam a cargo das empresas de curso de formação, em conformidade com este programa de curso As empresas de curso de formação deverão manterem arquivos planos de aula elaborados pelos instrutores, a serem apresentados por ocasião das inspeções Os instrutores serão selecionados conforme as especialidades, por meio de credenciamento, sendo que os monitores serão de livre opção das empresas de curso de formação, desde que estas Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG80 Observem o desenvolvimento do conteúdo programático e a segurança dos alunos As aulas da disciplina Armamento e Tiro deverão valorizar o manuseio e propiciar intimidade com a arma, mediante exercícios de empunhadura, visada e tiros em seco, antes do tiro real, bem como devem ser ministradas em dois turnos em dias diferentes 3.2. Carga horária A carga horária total do curso será de 50 horas por ano, podendo ocorrer diariamente no máximo 10HH 3.2.3 Distribuição do tempo A Disciplinas curriculares 46 horas por ano B Verificação de aprendizagem 4 horas por ano 2 horas por ano para disciplinas teóricas e 2 horas por ano para armamento e tiro Total 50 horas por ano 4.7 Grade curricular Disciplina objetivos Carga horária Legislação aplicada Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, na especialidade de transporte de valores Identificar direitos, deveres e atribuições do vigilante Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de transporte de valores, a partir dos conhecimentos adquiridos no CFV 5 horas por ano Transporte de valores Capacitar o aluno a desempenhar as atividades relacionadas ao transporte de valores, bens e numerários em veículos comuns e especiais 10 horas por ano Resolução das situações de emergência Capacitar o aluno a resolver, em equipe, as situações de emergência relacionadas ao transporte de valores, bens e numerários em veículos comuns e especiais 5 horas por ano Prevenção e combate a incêndio Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios 3 horas por ano Primeiros socorros Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de primeiros socorros 3 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG81 Armamento e tiro habilitar o aluno ao manejar e usar com eficiência armamento diversificado empregado na atividade especializada de transporte de valores, como o último recurso de defesa pessoal ou de terceiros 20 horas por ano 4.8 Composição das turmas As turmas serão compostas de classe com no máximo 60 alunos cada uma 4.9 Frequência Frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos Somente será submetido à avaliação final o candidato que obtiver frequência de 90% da carga horária em cada disciplina Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente, desde que não supere um terço do total de disciplinas do curso e seja iniciado dentro do prazo máximo de três meses da conclusão do curso anterior 4.10 A avaliação ao final do curso será realizada uma única avaliação de aprendizagem escrita para as disciplinas teóricas, do tipo objetiva, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de seis pontos num máximo de dez pontos A avaliação de aprendizagem da disciplina de armamento e tiro será realizada de forma prática Será desligado do curso o aluno que for reprovado em uma ou mais avaliações 5. Programa de disciplinas 5.1 Legislação aplicada, LAP carga horária, cinco horas por ano avaliação, prova escrita com opções verdadeira ou falso, V, F, objetivos da disciplina E, desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, na especialidade de transporte de valores F, identificar direitos, deveres e atribuições do vigilante habilitado em transporte de valores G, recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles que podem correr na atividade de transporte de valores, a partir dos conhecimentos adquiridos no CFV H, fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos, no desempenho das atividades de transporte de valores Unido objetivos instrucionais Conteúdo Programático Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG82 Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integrar um conteúdo programático 1. Conhecer os conceitos e legislação de segurança privada, na especialidade de transporte de valores Aspectos legais sobre transporte de valores Lei nº 7.102, de 1983 Decreto nº 89.056, de 24 de novembro de 1983 Portaria da Polícia Federal que dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de segurança privada Direitos e deveres do vigilante Atribuições do vigilante habilitado em transporte de valores Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia, etc. Carga horária Duas horas por ano Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito Direito constitucional e direito penal Enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de transporte de valores A partir dos conhecimentos adquiridos no CFV Princípios constitucionais Da liberdade de trabalho Artigo 5 graus Inciso 13 Da Constituição De locomoção Artigo 5 graus Inciso 15 Da Constituição De reunião Artigo 5 graus Inciso 16 Da Constituição De propriedade Artigo 5 graus Inciso XXI Da Constituição Da identidade Artigo 5 graus Inciso VI Da Constituição E Da liberdade Artigo 5 graus Inciso LXI Da Constituição Direito penal 2 Conceito de crime Tentativa e consumação Crime doloso e culposo Excludentes de ilicitude Estado de necessidade Legítima defesa Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito Autoria Coautoria e participação Homicídio Artigo 121 do Código Penal Lesão corporal Artigo 129 do Código Penal Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00123 PG83 Sequestro e cárcere privado Artigo 148 do Código Penal Roubo Artigo 157 do Código Penal Dano Artigo 163 do Código Penal Apropriação em débita Artigo 168 do Código Penal Associação criminosa Artigo 288 do Código Penal E. Boletim de ocorrência E. Boletim de ocorrência Inquérito policial e processo penal Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc. Carga horária 3 horas por ano 5.2 Transporte de valores TVA Carga horária 10 horas por ano a variação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina D. Ampliar conhecimentos sobre transporte de valores Bens e numerário E. Capacitar o aluno sobre os conceitos das atividades relacionadas a um trabalho Ao transporte de valores E. F. Desenvolver habilidades para desempenhar as atividades de transporte de valores em veículos especiais e comuns Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.0012 312023 61 PG84 1. Identificar os meios Técnicas e táticas de transporte de valores Bens e numerário em veículos comuns e especiais Histórico do transporte de valores do Brasil Conceito de valores Bens e numerário Base operacional Conceito Estrutura Rotina operacional e segurança patrimonial da base de valor Operação de transporte de valores Transporte rodoviário Comboio Operação intermodal e transporte de carga Veículo especial Estrutura Modelos Componentes Itens de segurança Meios operacionais Nível de blindagem e equipamentos integrados Legislação de trânsito sobre Autorização de livre parada em serviço De acordo às normas vigentes Formação da equipe Componentes Armamento e equipamentos individuais Atribuições de cada membro da equipe Embarque e desembarque de valores Atendimento de caixas eletrônicos Componentes e interação com a equipe Cuidados e ações de segurança serem adotadas no deslocamento Embarque e desembarque de valores Bens e numerário Responsabilidade sobre a atividade Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 4 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG85 2 Praticar e empregar técnicas e táticas de transporte de valores em veículos comuns e especiais Embarque e desembarque da equipe Agilidade Posicionamento Condução da arma e do rádio Proteção dos valores Colocação dos valores no destino final Recibo Registros etc Comunicação por rádio Código Q Sinais Palavras Comandos ou outros meios Uso de colete balístico Elaboração de itinerários Reconhecimento de roteiros Pontos de apoio Reconhecimento de veículos e indivíduos suspeitos Simulações para exercício Direção defensiva e ofensiva Emprego De técnicas Frenagem Choque Abauroamento Colisão Manobras evasivas Resistência e potência do veículo Conteúdo apenas teórico E Procedimentos em operações urbanas Em operações intermunicipais Viagens e em transporte intermodal Em portos Aeroportos Comboios Escoltas Estratégias de ensino Aula prática e dialogada Recursos Um instrutor e monitores Veículo especial Armas Desmuniciadas Malotes e outros recursos necessários Carga horária Seis horas por ano 5.3 Resolução das situações de emergência RS é carga horária Cinco horas por ano Avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Capacitar o aluno para resolver Em equipe As situações de emergência Proatividade Ação e reação Relacionadas ao transporte de valores em veículos especiais D. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre atuação e acionamento da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal ou Estadual em caso de ocorrência policial gerada Na área de vigilância E. C. Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi Para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e que possa fornecer informações à polícia Unido Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Portaria 16 C. G. C. S. P. D. P. A. P. F. 3502 0306 60821.001231202361PG86 Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático 1. Conhecer formas de ataque Interpretar os respectivos planos de reação elaborados pela empresa Identificar sua parcela de participação no plano de reação Praticar exercício simulado Elaborar relatórios Análise de risco e avaliação de cenário Históricos de ocorrências Ataques a veículos especiais Registros no acervo da empresa Na polícia e publicações da imprensa Técnicas e táticas utilizadas pelos criminosos Planos de reação Procedimentos diante de imprevistos Pane no veículo Pneu furado Acidentes, etc. Procedimento da equipe durante e após o sinistro Segurança da equipe durante e após o sinistro Segurança dos valores Bens e numerário durante e após o sinistro Segurança do armamento durante e após o sinistro E Relatório da ocorrência Exercício prático Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia, etc. Carga horária Três horas por ano Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre atuação e acionamento da polícia militar em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância Como acionar os órgãos de segurança, polícia militar, polícia rodoviária, telefones, alarmes Dois Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi Para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e prestar informações à polícia Quadrilhas de assalto de assalto de violência, polícia de investigação, polícia de investigação, prestação de informações à polícia federal e Portaria 16-6G-CSP-DPA-PF 3502-0306-60821.00123-1202361-PG87 Legislação sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo Lei nº 9.613-1998, Artes 9 a 12 Instrução Normativa nº 196-DG-PF, de 29 de março de 2021 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia, etc. Carga horária 2 horas por ano 5.4 Prevenção e combate a incêndio PCI Carga horária 3 horas por ano Avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V F Objetivo da disciplina B Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios Unir objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1 Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios nos veículos de transporte de valores Combate a incêndios Identificar as causas de incêndio em veículos Métodos preventivos Métodos de combate e extinção Manejo dos extintores de incêndio usados em veículos Exercícios simulados Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos Mangueiras Extintores Hidrantes Máscaras etc. E cenário adequado Carga horária 3 horas por ano 5.5 Primeiros socorros PSO Carga horária 3 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.0012 312023 61 PG88 Avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivo da disciplina A. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Unido Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Conduta na prestação de primeiros socorros, análise primária e secundária da vítima, transporte de feridos, acidentes traumáticos e hemorrágicos, respiração cardiorrespiratória, compressões torácicas, análise de cenário e acionamento de serviços de emergência, exercícios simulados Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Kit de primeiros socorros Maca, prancha, máscara, manequim etc. e cenário adequado Carga horária 3 horas por ano 5.6 Armamento e tiro Arte carga horária 18 horas por ano Avaliação Prova prática com 10 10 Tiros reais 2 horas por ano Objetivo da disciplina C. Habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência o armamento empregado na atividade de vigilância de transporte de valores, como último recurso para defesa própria ou de terceiros E D. Fortalecer atitudes para adotar as regras de segurança necessárias em cada situação e ter conduta adequada no que concerne ao porte de arma em serviço 5.6.1 Simulador de tiro A utilização de simulador de tiro é opcional Assim, a empresa de curso de formação poderá eleger para disciplina armamento e tiro 2 itinerários, a saber A. Itinerário A Opção pela não utilização do simulador de tiro A disciplina deve seguir as unidades 1A, 2, 3 e 4A, 5 e 6 Quantidade de munição real pistola calibre de uso permitido por aluno 29, 19 para aulas e 10 para Portaria 16CGCSP DPA PF 3502-0306-60821.001231202361PG89 Avaliação Quantidade de munição real revólver calibre .38 por aluno 10 para a aula Unido objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático 1A Elencar regras de segurança, limpeza e conservação, nomenclatura e posição de tiro Capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, através de projeção de slides Manuseio da arma e treino em seco, bem como resolver incidente de tiro Panning Efetuar tiro em visão primária TVP Partindo da posição de retenção 7 metros 2 olhos abertos 5 tiros Pistola calibre de uso permitido Nomenclatura e funcionalidade Limpeza e conservação Municiar e desmuniciar carregador Carregar e alimentar a arma Incidente de tiro Sanar pane E TVP Em pé 7 metros 2 olhos abertos 5 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Stand Pistola de uso permitido e munição 5 tiros Carga horária 3 horas por ano 1B Capacitar o aluno a utilizar arma de fogo Com treinamento em simulador de tiro 30 tiros simulados Simulador com pistola calibre de uso permitido Treinamento em simulador de tiro com 2 olhos abertos Por meio da realização de 30 tiros com pistola calibre de uso permitido Sendo 10 tiros em alvo circular de análise de tiro 10 tiros em alvo de 4 cores e 10 disparos em alvo silhueta Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG90 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Multimídia Sala de aula e ou sala de simulação de tiro com pistola calibre de uso permitido 30 tiros Carga horária 3 horas por ano 2. Efetuar tiro rápido TR Retenção 5 metros Com os dois olhos abertos 10 tiros Revolver calibre .38 Treinamento em seco com munição de manejo E TR Retenção 7 metros 2 acionamentos em 3 a cada comando 10 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Stand Revolver calibre .38 e munição 10 tiros Carga horária 2 horas por ano 3 Efetuar tiro rápido TR Barricada à direita e à esquerda Partindo da posição de retenção Em pé 5 metros Com dois olhos abertos 4 tiros Pistola calibre de uso permitido Treinamento em seco Munição de manejo TR Retenção De pé Barricada à direita e contra barra à esquerda 5 metros Dois olhos abertos Dois acionamentos em 3 a cada comando 4 tiros Barricada Obstáculo que permita abrigo na posição de pé Com disparos à direita e à esquerda Empunhadura dupla e os dois olhos abertos Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Stand Pistola calibre de uso permitido e munição 4 tiros Carga horária 2 horas por ano 4 a Efetuar tiro rápido TR Sacando 5 metros Com os dois olhos abertos 4 tiros Pistola calibre de uso permitido Treinamento em seco com munição de manejo E TR Sacando 5 metros Dois acionamentos em 3 a cada comando 4 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Stand Pistola calibre de uso permitido e munição 4 tiros Carga horária 2 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG91 4B Efetuar tiro rápido TR Partindo da posição de retenção 5 metros 24 tiros simulados com pistola calibre de uso permitido Com os dois olhos abertos Simulador com pistola calibre de uso permitido Treino de tiro rápido com simulador de tiro Utilizando ao menos 3 3 cenários virtuais diferentes que retratem o cotidiano da atividade de transporte de valores 14 tiros TR Posição de retenção A 5 metros Dois acionamentos em 3 a cada comando 10 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Sala de simulação de tiro com pistola calibre de uso permitido 24 tiros Carga horária 2 horas por ano 5 Elencar regras de segurança Limpeza e conservação Nomenclatura e posição de tiro Capacitar o aluno a utilizar arma de fogo Através de projeção de slides Manuseio da arma e treino em seco Bem como resolver incidente de tiro Pane Efetuar tiro em visão primária TVP Partindo da posição de retenção 10 metros 2 olhos abertos 18 tiros Espingar da calibre 12 Nomenclatura e funcionalidade Limpeza e conservação Carregar e alimentar arma Passagem de arma Posição de tiro Transição de arma Não sanampane faz a transição para pistola Uso obrigatório da bandoleira E TVP Em pé 10 metros 2 olhos abertos 18 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Estandes Espingar da calibre 12 E munição 18 tiros Carga horária 6 horas por ano 6 Efetuar tiro rápido TR Sacando 5 metros Com 2 olhos abertos 06 tiros Prévia da prova Pistola calibre de uso permitido Treino da unidade Treinamento em seco de pé E TR Sacando a 5 metros 2 acionamentos em 3 a cada comando 6 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Estande Pistola calibre de uso permitido E munição 6 tiros Carga horária 3 horas por ano Portaria 16 CGCSP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG92 Verificação final Pistola calibre de uso permitido 10 tiros efetuar tiro rápido Sacando a arma do coldre De pé A 5 metros 2 acionamentos a cada comando Em 3 10 tiros Com aproveitamento de 60% dos disparos na silhueta do alvo Alvo humanoide Anexo V Curso de extensão em escolta armada C e A Plano de curso 1 requisito ter concluído o curso de formação de vigilante CFV 2 objetivo dotar o aluno de conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o capacitem Para o exercício da atividade de escolta armada Adotando medidas preventivas e repressivas ante aos possíveis ataques 3 organização O curso funcionará de acordo com as disposições contidas neste plano de curso No regime escolar das empresas de curso de formação e demais normas vigentes 3.1 Metodologias Empresas de curso de formação adotarão a metodologia do ensino dinâmico Utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo Enfatizando ao máximo a parte prática No intuito de alcançar os objetivos propostos para o curso Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, serão admitidos para aguçar a destreza e com antecipação aos exercícios reais, desde que em condições de segurança adequadas, a cargo e sob a responsabilidade da empresa de curso de formação e do instrutor responsável Do curso A disposição do plano de ensino e a grade horária ficam a cargo das empresas de curso de formação, em conformidade com este plano de curso A linguagem usada pelo instrutor e a complexidade na apresentação dos temas deverão levar em consideração a escolaridade e nível de compreensão de todos Os instrutores serão selecionados conforme as especialidades, por meio de credenciamento Sendo que os monitores serão de livre opção das empresas de curso de formação, desde que estas Observem o desenvolvimento do conteúdo programático e a segurança dos alunos As empresas de curso de formação deverão manter em arquivo o plano de ensino, grade horária e os planos de aula elaborados pelos instrutores, a serem apresentados por ocasião da fiscalização As aulas de armamento e tiro deverão ser distribuídas ao longo do curso de forma a valorizar o manuseio e propiciar intimidade com a arma, mediante exercícios de empunhadura, visada e tiros em seco, antes do tiro real O tiro real não poderá ser realizado em uma única etapa, cuja distribuição Portaria 16 CGC-SP-DPA-PF-3502-0306-60821.001231202361-PG93 Seguirá o programa de disciplina abaixo As aulas práticas com veículo comum deverão ter seu cenário preparado com antecedência, com o fim de alcançar-se o máximo de aproveitamento 3.2 Carga horária A carga horária total do curso será de 50 horas por ano, podendo ocorrer diariamente no máximo 10H-A 3.2.3 Distribuição do tempo Disciplinas curriculares 46 horas por ano Verificação de aprendizagem 4 horas por ano 2 horas por ano para disciplinas teóricas e 2 horas por ano para armamento e tiro Total, 50 horas por ano 3.3 Grade curricular Disciplina Objetivos Carga horária Legislação aplicada a desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada na especialidade de escolta armada, papel das empresas e dos representantes de classe, direitos, deveres e atribuições do vigilante Identificar direitos e deveres do vigilante Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de escolta armada, a partir dos conhecimentos adquiridos no CFV 5 horas por ano Escolta armada capacitar o aluno a desempenhar as atividades relacionadas à escolta armada 10 horas por ano Resolução das situações de emergência Capacitar o aluno a resolver, em equipe, as situações de emergência relacionadas à escolta armada 5 horas por ano Prevenção e combate a incêndio Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios 3 horas por ano Primeiros socorros Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de primeiros socorros 3 horas por ano Armamento e tiro habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência armamento diversificado empregado na atividade especializada de escolta armada, como último recurso de defesa pessoal ou de terceiros 20 horas por ano Portaria 16 CGCSP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG94 3.4 Composição das turmas As turmas serão compostas de classes como máximo 60 alunos cada uma 3.5 Frequência Frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos Somente será submetido à avaliação final o candidato que obtiver frequência de 90% da carga horária em cada disciplina Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente, desde que não supere um terço do total de disciplinas do curso e seja iniciado dentro do prazo máximo de três meses da conclusão do curso anterior 3.6 Avaliação ao final do curso será realizada uma única avaliação de aprendizagem escrita para as disciplinas teóricas, do tipo objetiva, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de seis pontos num máximo de dez pontos A avaliação de aprendizagem da disciplina Armamento e Tiro será aplicada de forma prática Será desligado do curso o aluno que for reprovado em uma ou mais avaliações 4. Programa de disciplinas 4.1. Legislação aplicada, LAP, carga horária, cinco horas por ano a variação, prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, na especialidade de escolta armada B. Identificar direitos, deveres e atribuições do vigilante especialista em escolta armada C. Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de escolta armada, a partir dos conhecimentos adquiridos no curso de formação de vigilante D. Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades de escolta armada Unir objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG95 1. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, na especialidade de escolta armada Aspectos legais sobre escolta armada Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983 Decreto nº 89.056, de 24 de novembro 1983 E Portaria da Polícia Federal que dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de segurança privada, direitos e deveres do vigilante, atribuições do vigilante habilitado em escolta armada Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Duas horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG96 2. Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, Enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de escolta armada, a partir dos conhecimentos adquiridos no curso de formação de vigilante Princípios constitucionais conceito de crime, tentativa e consumação, crime doloso e culposo, excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, autoria, coautoria e participação, homicídio. Artigo 121 do Código Penal Lesão corporal Artigo 129 do Código Penal Sequestro e cárcere privado Artigo 148 do Código Penal Roubo Artigo 157 do Código Penal Dano Artigo 163 do Código Penal Apropriação em débita Artigo 168 do Código Penal Associação criminosa Artigo 288 do Código Penal E Boletim de ocorrência Inquérito policial e processo penal Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia, etc. Carga horária 3 horas por ano 4.2 Escolta armada IR Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.0012312023 61 PG97 Carga horária 10 horas por ano A variação Prova escrita com opções Verdadeira ou Falso V F Objetivos da disciplina A Ampliar conhecimentos sobre escolta armada B Desenvolver habilidades para desempenhar as atividades de escolta armada E C Exercitar o aluno nas atividades de escolta armada em veículos Unir objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integrar um conteúdo programático Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG98 1. Identificar os meios, técnicas e táticas de escolta armada, conceito e missão das escoltas armadas, tipos de escoltas armadas, municipal, estadual e interestadual. Veículo adequado, estrutura, componentes, itens de segurança e meios operacionais. Formação da equipe, componentes, armamento e equipamentos individuais, atribuições de cada membro da equipe. Conceito de cargas ou valores escoltados. Mapas rodoviários impressos e eletrônicos disponíveis, GPS, itinerários e variantes, carga e descarga de valores, cuidados e medidas essenciais a serem adotadas no deslocamento, paradas, carga e descarga dos veículos. A, nas subidas em baixa velocidade, B, na travessia de pontes e viadutos, C, nas estradas com baixa velocidade, D, na travessia de áreas sabidamente perigosas, I, no interior de cidades, e F, no transporte de cargas perigosas ou de alto valor agregado. Conhecimento sobre vigilância eletrônica de transporte de cargas, rádio e código Q, E, responsabilidade sobre a atividade. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, etc. Carga horária, 4 horas por ano. Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG99. 2. Praticar e empregar técnicas e táticas de escolta armada em veículos. Integram o conteúdo programático, embarque e desembarque da equipe, agilidade, posicionamento no comboio, condução da arma e do rádio, proteção dos valores, colocação dos valores no destino final, recibo, registros, etc., formação do comboio, planejamento da escolta, A, elaboração de itinerários, B, elaboração de cronograma, C, definição de pontos de apoio, D, procedimentos para condução do armamento, inclusive nas paradas, E, definição das funções de cada vigilante. Inclusive nas paradas, F, realização de briefing, comunicação por rádio, sinais, palavras, comandos ou outros meios, uso de colete balístico, reconhecimento de itinerários principais e alternativos, reconhecimento de veículos e indivíduos suspeitos, simulações para exercício, E, direção defensiva e ofensiva, emprego de técnicas, frenagem, choque, abauroamento, colisão, manobras radicais, resistência e potência do veículo, conteúdo apenas teórico. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, etc. Carga horária, 6 horas por ano. 4.3 Resolução das situações de emergência, RS é carga horária, 5 horas por ano avaliação, prova escrita com opções verdadeira ou falso, V, F, objetivos da disciplina. A, capacitar o aluno para resolver, em equipe, as situações de emergência, proatividade, ação e reação relacionadas à escolta armada em veículos. B, dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre atuação e acionamento da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal ou Estadual em caso de ocorrência policial gerada na área de Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG100. Vigilância, I. C, ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e que possa fornecer informações à polícia. Unir objetivos instrucionais Conteúdo Programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o Conteúdo Programático 1. Conhecer tipos de ataque, interpretar os respectivos planos de reação elaborados pela Empresa Identificar sua parcela de participação no plano de reação, praticar exercício simulado em veículo de escolta armada. Associações criminosas de assalto a banco, carros fortes e cargas. Técnicas e táticas utilizadas pelos criminosos, tipos de ataques a comboio, registros no Acervo da empresa, na polícia e publicações da imprensa, conceito de plano de reação, elaboração de plano de reação para situações diversas. Procedimento da equipe durante e após o ataque Com identificação das missões individuais A. Ataque a veículo da escolta quando existe apenas uma equipe de escolta B. Ataque a veículo da escolta quando há duas equipes de escolta C. Bloqueio de ponte com caminhão D. Bloqueio de estrada com caminhão E. Bloqueio de estrada com outros materiais F. Execução de tiro contra o veículo escoltado partindo do bloqueio G. Execução de tiro contra o veículo da escolta por veículo A. Frente ou atrás do veículo escoltado H. Tiro executado das elevações ou pontos afastados da estrada I. Bloqueio realizado por veículos leves à frente do veículo escoltado e à frente do veículo de escolta J. Procedimento durante o emparelhamento de veículo agressor em relação à escolta K. Posicionamento dos vigilantes dentro do veículo de escolta para observação e execução de tiro L. Uso do veículo de escolta como proteção imediata a um ataque Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-6082-1.001231202361-PG101 M. Execução de tiros embarcado e desembarcado Exercício simulado Procedimentos diante de imprevistos e incidentes A. Pane do veículo da escolta ou pane do veículo escoltado B. Pneu furado do veículo da escolta ou do veículo escoltado C. Acidentes com o veículo da escolta ou com o veículo escoltado Exercício simulado Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas e exercícios simulados Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc. Carga horária 4 horas por ano 2. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre atuação e acionamento da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal ou Estadual em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modo operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e prestar informações à polícia Como acionar os órgãos de segurança, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, telefones, alarmes etc., boletim de ocorrência, inquérito policial e processo penal Acionamento da empresa Relatório da ocorrência Exercício prático Prestação de informações à Polícia Federal Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc. Carga horária Uma hora por ano 4.4 Prevenção e combate a incêndio PCI carga horária Três horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG102 Avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivo da disciplina A. Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios Unir objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios nos veículos de escolta armada Combate a incêndios Identificar as causas de incêndio em veículos Métodos preventivos Métodos de combate e extinção Manejo dos extintores de incêndio usados em veículos Exercícios simulados Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos Mangueiras Extintores Hidrantes Máscaras etc. E cenário adequado Carga horária 3 horas por ano 4.5 Primeiros socorros PSO carga horária 3 horas por ano Avariação Prova escrita com opções Verdadeira ou Falso V F Objetivo da disciplina A Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades O aluno deverá ser capaz de Portaria 16-6G-CSP-DPA-PF-3502-0306-6082-1.001231202361-PG-103 1. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Conduta na prestação de primeiros socorros Análise primária e secundária da vítima Transporte de feridos Acidentes traumáticos e hemorrágicos Respiração cardiorrespiratória Compressões torácicas Análise de cenário e acionamento de serviços de emergência Exercícios simulados Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Kit de primeiros socorros Maca, prancha, máscara, manequim etc. e cenário adequado Carga horária 3 horas por ano 4.6 Armamento e tiro Arte e carga horária 18 horas por ano Avaliação Prova prática com 10 10 Tiros reais 2 horas por ano Objetivo da disciplina A. Habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência o armamento empregado na atividade de vigilância de escolta armada Como último recurso para defesa própria ou de terceiros E B. Fortalecer atitudes para adotar as regras de segurança necessárias em cada situação e ter conduta adequada no que concerne ao porte de arma em serviço 5.6.2 Simulador de tiro A utilização de simulador de tiro é opcional Assim, a empresa de curso de formação poderá eleger para disciplina armamento e tiro dois itinerários, a saber I. Itinerário A. Opção pela não utilização do simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1A, 2, 3 e 4A, 5 e 6 Quantidade de munição real calibre de uso permitido por aluno 33, 23 para aulas e 10 para avaliação Quantidade de tiros simulados com pistola calibre de uso permitido 54 Unido objetivos instrucionais conteúdo programático Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG 104 Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático 1A Elencar regras de segurança, limpeza e conservação, nomenclatura e posição de tiro Capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, através de projeção de slides Manuseio da arma e treino em seco, bem como resolver incidente de tiro Pane Efetuar tiro em visão primária TVP Partindo da posição de retenção 7 metros 2 olhos abertos 5 tiros Pistola calibre de uso permitido Nomenclatura e funcionalidade Limpeza e conservação Municiar e desmuniciar carregador Carregar e alimentar a arma Incidente de tiro Sanar pane E TVP Em pé 7 metros 2 olhos abertos 5 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Stand Pistola de uso permitido e munição 5 tiros Carga horária 3 horas por ano 1B Capacitar o aluno a utilizar arma de fogo Com treinamento em simulador de tiro 30 tiros simulados Simulador com pistola calibre de uso permitido Treinamento em simulador de tiro com 2 olhos abertos Por meio da realização de 30 tiros com pistola calibre de uso permitido Sendo 10 tiros em alvo circular de análise de tiro 10 tiros em alvo de 4 cores e 10 disparos em alvo silhueta Humanoide Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Multimídia Sala de aula e ou sala de simulação de tiro com pistola calibre de uso permitido 30 tiros Carga horária 3 horas por ano 2 Efetuar tiro rápido TR Retenção 5 metros Com os dois olhos abertos 4 tiros Pistola calibre de uso permitido Treinamento em seco com munição de manejo E TR Retenção 7 metros 2 acionamentos em 3 a cada comando 4 tiros Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00123 12023 61 PG 105 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Stand Pistola calibre de uso permitido e munição 4 tiros Carga horária 2 horas por ano 3 Efetuar tiro rápido TR Barricada à direita e à esquerda Partindo da posição de retenção Em pé 5 metros Com dois olhos abertos 4 tiros Pistola calibre de uso permitido Treinamento em seco Munição de manejo TR Retenção De pé Barricada à direita e contra barra à esquerda 5 metros Dois olhos abertos Dois acionamentos em 3 a cada comando 4 tiros Barricada Obstáculo que permita abrigo na posição de pé Com disparos à direita e à esquerda Empunhadura dupla e os dois olhos abertos Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Stand Pistola calibre de uso permitido e munição 4 tiros Carga horária 2 horas por ano 4 a Efetuar tiro rápido TR Sacando 5 metros Com os dois olhos abertos 4 tiros Pistola calibre de uso permitido Treinamento em seco com munição de manejo É TR Sacando 5 metros Dois acionamentos em 3 a cada comando 4 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Stand Pistola calibre de uso permitido e munição 4 tiros Carga horária 2 horas por ano 4B Efetuar tiro rápido TR Partindo da posição de retenção 5 metros 24 tiros simulados com pistola calibre de uso permitido Com os dois olhos abertos Simulador com pistola calibre de uso permitido Treino de tiro rápido com simulador de tiro Utilizando ao menos 3 3 Cenários virtuais diferentes que retratem o cotidiano da atividade de escolta armada 14 tiros TR Posição de retenção A 5 metros Dois acionamentos em 3 a cada comando 10 tiros Portaria 16 CGCSP DPA PF 3502-0306-6082-1.001231202361-PG106 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Sala de simulação de tiro com pistola calibre de uso permitido 24 tiros Carga horária 2 horas por ano 5 Elencar regras de segurança Limpeza e conservação Nomenclatura e posição de tiro Capacitar o aluno a utilizar arma de fogo Através de projeção de slides Manuseio da arma e treino em seco Bem como resolver incidente de tiro Pane Efetuar tiro em visão primária TVP Partindo da posição de retenção 10 metros Dois olhos abertos 18 tiros Espingar da calibre 12 Nomenclatura e funcionalidade Limpeza e conservação Carregar e alimentar arma Passagem de arma Posição de tiro Transição de arma Não sanampane faz a transição para pistola Uso obrigatório da bandoleira E TVP Em pé 10 metros Dois olhos abertos 18 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Estandes Estandes Espingar da calibre 12 e munição 18 tiros Carga horária 6 horas por ano 6 Efetuar tiro rápido TR Sacando 5 metros Com dois olhos abertos 06 tiros Prévia da prova Pistola calibre de uso permitido Treino da unidade Treinamento em seco de pé E TR Sacando a 5 metros Dois acionamentos em três a cada comando 6 tiros Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores Estande Pistola calibre de uso permitido e munição 6 tiros Carga horária 3 horas por ano Verificação final Pistola calibre de uso permitido 10 tiros Efetuar tiro rápido Sacando a arma do coldre De pé A 5 metros Dois acionamentos a cada comando Em três 10 tiros Com aproveitamento de 60% dos disparos na silhueta do alvo Alvo humanoide Anexo sexto Reciclagem em escolta armada REA Plano de curso Portaria 16 CGCSP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG107 1 requisito ter concluído o curso de extensão em escolta armada CIA 2 objetivo dotar o aluno de conhecimentos Técnicas, habilidades e atitudes que o recapacite para o exercício da atividade Especializada de escolta armada 3 organização O curso funcionará de acordo com as disposições contidas neste plano de curso, no regime escolar Das empresas de curso de formação e demais normas vigentes 3.1 Metodologia As empresas de curso de formação adotarão a metodologia do ensino dinâmico, utilizando-se métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo, enfatizando ao máximo a parte prática, no intuito de alcançar os objetivos propostos para o curso Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, serão admitidos para aguçar a destreza e com antecipação aos exercícios reais A disposição do plano de ensino e a grade horária ficam a cargo das empresas de curso de formação, em conformidade com este programa de curso As empresas de curso de formação deverão manterem arquivos planos de aula elaborados pelos instrutores, a serem apresentados por ocasião das inspeções Os instrutores serão selecionados conforme as especialidades, por meio de credenciamento, sendo que os monitores serão de livre opção das empresas de curso de formação, desde que estas observem o desenvolvimento do conteúdo programático e a segurança dos alunos As aulas da disciplina Armamento e Tiro deverão valorizar o manuseio e propiciar intimidade Com a arma, mediante exercícios de empunhadura, visada e tiros em seco, antes do tiro real, bem como devem ser ministradas em dois turnos em dias diferentes 3.2. Carga horária A carga horária total do curso será de 50 horas por ano, podendo ocorrer diariamente no máximo 10 HA 3.2.3. Distribuição do tempo Disciplinas curriculares 46 horas por ano Verificação de aprendizagem 4 horas por ano 2 horas por ano para disciplinas teóricas E 2 horas por ano para armamento e tiro Total 50 horas por ano 4.7. Grade curricular Disciplina objetivos carga horária Portaria 16 CGCSP DPA P.F. 3502 0306 60821.001231202361 PG108 Legislação aplicada a desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada na especialidade de escolta armada, papel das empresas e dos representantes de classe, direitos, deveres e atribuições do vigilante Identificar direitos e deveres do vigilante Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de escolta armada, a partir dos conhecimentos adquiridos no CFV 5 horas por ano Escolta armada capacitar o aluno a desempenhar as atividades relacionadas à escolta armada 10 horas por ano Resolução das situações de emergência Capacitar o aluno a resolver, em equipe, as situações de emergência relacionadas à escolta armada 5 horas por ano Prevenção e combate a incêndio Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios 3 horas por ano Primeiros socorros Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de primeiros socorros 3 horas por ano Armamento e tiro Habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência armamento diversificado e empregado na atividade especializada de escolta armada, como o último recurso de defesa pessoal ou de terceiros 20 horas por ano 4.8 Composição das turmas As turmas serão compostas de classes com o máximo 60 alunos cada uma 4.9 Frequência a frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos Somente será submetido à avaliação final o candidato que obtiver frequência de 90% da carga horária em cada disciplina Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente Desde que não supere um terço do total de disciplinas do curso e seja iniciado dentro do prazo máximo de três meses da conclusão do curso anterior 4.10 A avaliação ao final do curso será realizada uma única avaliação de aprendizagem escrita para as disciplinas teóricas, do tipo objetiva, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de seis pontos num máximo de dez pontos Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG109 A avaliação de aprendizagem da disciplina Armamento e Tiro será aplicada de forma prática Será desligado do curso o aluno que for reprovado em uma ou mais avaliações 5. Programa de disciplinas 5.1 Legislação aplicada LAP carga horária 5 horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, na especialidade de escolta armada B. Identificar direitos, deveres e atribuições do vigilante especialista em escolta armada C. Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de escolta armada, a partir dos conhecimentos adquiridos no curso de formação de vigilante e D. Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades de escolta armada Unir objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático 1. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada na especialidade de escolta armada Aspectos legais sobre escolta armada Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983 Decreto nº 89.056, de 24 de novembro 1983 E portaria da Polícia Federal que dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de segurança privada, direitos e deveres do vigilante, atribuições do vigilante habilitado em escolta armada Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Duas horas por ano Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG 110 2. Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de escolta armada, a partir dos conhecimentos adquiridos no curso de formação de vigilante Princípios Constitucionais Da liberdade de trabalho Artigo 5º, inciso 13, da Constituição, de locomoção Artigo 5º, inciso 15, da Constituição, de reunião Artigo 5º, inciso 16, da Constituição, de propriedade Artigo 5º, inciso XXI, da Constituição, da identidade Artigo 5º, inciso VI, da Constituição, e da liberdade Artigo 5º, inciso LXI, da Constituição, direito penal Conceito de crime, tentativa e consumação, crime doloso e culposo, excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, autoria, coautoria e participação, homicídio. Artigo 121 do Código Penal. Lesão corporal. Artigo 129 do Código Penal. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148 do Código Penal. Roubo. Artigo 157 do Código Penal. Dano. Artigo 163 do Código Penal. Apropriação em débita. Artigo 168 do Código Penal. Associação criminosa. Artigo 288 do Código Penal. E, boletim de ocorrência, inquérito policial e processo penal. Estratégias de ensino. Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos. Um instrutor. Caderno didático. Livro ou manual. Equipamentos eletrônicos. Projetor de multimídia, etc. Carga horária. 3 horas por ano. 5.2. Escolta armada. Ir carga horária. 10 horas por ano. Portaria 16. CGC SP. DPA. PF. 3502.0306.60821.00231202361.PG111. Avaliação. Prova escrita com opções verdadeira ou falso. V. F. Objetivos da disciplina. D. Ampliar conhecimentos sobre escolta armada. I. Desenvolver habilidades para desempenhar as atividades de escolta armada. I. F. Exercitar o aluno nas atividades de escolta armada em veículos. Unir objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integra um conteúdo programático. I. Identificar os meios, técnicas e táticas de escolta armada, conceito e missão das escoltas armadas, tipos de escoltas armadas, municipal, estadual e interestadual. I. Veículo adequado, estrutura, componentes, itens de segurança e meios operacionais. I. Formação da equipe, componentes, armamento e equipamentos individuais, atribuições de cada membro da equipe. I. Conceito de cargas ou valores escoltados. I. Mapas rodoviários impressos e eletrônicos disponíveis, I. GPS, itinerários e variantes, carga e descarga de valores, I. Cuidados e medidas essenciais a serem adotadas no deslocamento, I. Paradas, carga e descarga dos veículos, I. Nas subidas em baixa velocidade, I. Na travessia de pontes e viadutos, I. Nas estradas com baixa velocidade, I. Na travessia de áreas sabidamente perigosas, I. No interior de cidades, I. F. No transporte de cargas perigosas ou de alto valor agregado. Conhecimento sobre vigilância eletrônica de transporte de cargas, Rádio e Código Q, E. Responsabilidade sobre a atividade. Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.00123-1202361-PG112 Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia etc. Carga horária, quatro horas por ano. 2. Praticar e empregar técnicas e táticas de escolta armada em veículos. Integram o conteúdo programático, embarque e desembarque da equipe, agilidade, posicionamento no comboio, condução da arma e do rádio, proteção dos valores, colocação dos valores no destino final, recibo, registros etc., formação do comboio, planejamento da escolta. A. Elaboração de itinerários. B. Elaboração de cronograma. C. Definição de pontos de apoio. D. Procedimentos para condução do armamento, inclusive nas paradas. E. Definição das funções de cada vigilante. Inclusive nas paradas. F. Realização de briefing. Comunicação por rádio. Sinais, palavras, comandos ou outros meios. Uso de colete balístico. Reconhecimento de itinerários principais e alternativos. Reconhecimento de veículos e indivíduos suspeitos. Simulações para exercício. E. Direção defensiva e ofensiva. Emprego de técnicas. Frenagem. Choque. Abauroamento. Colisão. Manobras radicais. Resistência e potência do veículo. Conteúdo apenas teórico. Estratégias de ensino. Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. E. Colcom emprego de metodologias ativas. Recursos. Um instrutor. Caderno didático. Livro ou manual. Equipamentos eletrônicos. Projetor de multimídia etc. Carga horária. Seis horas por ano. 5.3. Resolução das situações de emergência. RS é carga horária. Cinco horas por ano. Portaria 16. CGC SP. DPA. PF. 3502. 0306. 60821.001231202361. PG113. Avaliação. Prova escrita com opções verdadeira ou falso. V. F. Objetivos da disciplina. A. Capacitar o aluno para resolver. Em equipe. As situações de emergência. Proatividade. Ação e reação. Relacionadas à escolta armada em veículos. B. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre atuação e acionamento da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal ou Estadual em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância. I. C. Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e que possa fornecer informações à polícia. Unir objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de... Integram o conteúdo programático. I. Conhecer tipos de ataque, interpretar os respectivos planos de reação elaborados pela empresa, identificar sua parcela de participação no plano de reação, praticar exercício simulado em veículo de escolta armada. Associações criminosas de assalto a banco, carros fortes e cargas. Técnicas e táticas utilizadas pelos criminosos, tipos de ataques a comboio, registros no acervo da empresa, na polícia e publicações da imprensa, conceito de plano de reação, elaboração de plano de reação para situações diversas. Procedimento da equipe durante e após o ataque com identificação das missões individuais. A. Ataque a veículo da escolta quando existe apenas uma equipe de escolta. B. Ataque a veículo da escolta quando há duas equipes de escolta. C. Bloqueio de ponte com caminhão. D. Bloqueio de estrada com caminhão. E. Bloqueio de estrada com outros materiais. F. Execução de tiro contra o veículo escoltado partindo do bloqueio. G. Execução de tiro contra o veículo da escolta por veículo A. Frente ou atrás do veículo escoltado. H. Tiro executado das elevações ou pontos afastados da estrada. I. Bloqueio realizado por veículos leves à frente do veículo escoltado e à frente do. Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361 PG-114. Veículo de escolta. J. Procedimento durante o emparelhamento de veículo agressor em relação à escolta. K. Posicionamento dos vigilantes dentro do veículo de escolta para observação e execução de tiro. L. Uso do veículo de escolta como proteção imediata a um ataque. M. Execução de tiros embarcado e desembarcado. Exercício simulado. Procedimentos diante de imprevistos e incidentes. A. Pane do veículo da escolta ou pane do veículo escoltado. B. Pneu furado do veículo da escolta ou do veículo escoltado. C. Acidentes com o veículo da escolta ou com o veículo escoltado. Exercício simulado. Estratégias de ensino. Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas e exercícios simulados. Recursos. Um instrutor. Caderno didático. Livro ou manual. Equipamentos eletrônicos. Projetor de multimídia etc. Carga horária. Quatro horas por ano. 2. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre atuação e acionamento da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal ou Estadual em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância. Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modo operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e prestar informações à polícia. Como acionar os órgãos de segurança, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, telefones, alarmes etc., boletim de ocorrência, inquérito policial e processo penal. Acionamento da empresa. Relatório da ocorrência, exercício prático, prestação de informações à Polícia Federal. Portaria 16 CGC SP, DPA, PF 3502, 0306, 60821.001231202361, PG 115. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia etc. Carga horária, uma hora por ano. 5.4 Prevenção e combate a incêndio, PCI carga horária, três horas por ano avaliação, prova escrita com opções verdadeira ou falso, V, F, objetivo da disciplina. A. Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios. Unir objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios nos veículos de escolta armada. Combate a incêndios, identificar as causas de incêndio em veículos, métodos preventivos, métodos de combate e extinção, manejo dos extintores de incêndio usados em veículos, exercícios simulados. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, equipamentos, mangueiras, extintores, hidrantes, máscaras etc., e cenário adequado. Carga horária, 3 horas por ano. 5.5 Primeiros socorros, PSO Carga horária, 3 horas por ano avaliação, prova escrita com opções verdadeira ou falso, V, F, objetivo da disciplina, A, capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros. Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG116 Unido Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros. Conduta na prestação de primeiros socorros, análise primária e secundária da vítima, transporte de feridos, acidentes traumáticos e hemorrágicos, respiração cardiorrespiratória, compressões torácicas, análise de cenário e acionamento de serviços de emergência, exercícios simulados. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos Um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, kit de primeiros socorros, maca, prancha, máscara, manequim etc. e cenário adequado. Carga horária 3 horas por ano 5.6 Armamento e tiro Arte carga horária 18 horas por ano Avaliação Prova prática com 10 10 Tiros reais 2 horas por ano Objetivo da disciplina A Habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência o armamento empregado na atividade de vigilância de escolta armada, como o último recurso para defesa própria ou de terceiros, e B Fortalecer atitudes para adotar as regras de segurança necessárias em cada situação e ter conduta adequada no que concerne ao porte de arma em serviço. 5.6.3 Simulador de tiro A utilização de simulador de tiro é opcional. Assim, a empresa de curso de formação poderá eleger para disciplina armamento e tiro dois itinerários, a saber G Itinerário A Opção pela não utilização do simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1A, 2, 3 e 4A, 5 e 6 Quantidade de munição real calibre de uso permitido por aluno 33, 23 para aulas e 10 para avaliação H Itinerário B Opção pela utilização de simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1B, 2, 3, 4B, 5 e 6 Quantidade de munição real calibre de uso permitido por aluno 24, 14 para aulas e 10 para avaliação Portaria 16C GCSP DPA PF 3502-0306-60821.001231202361PG117 Quantidade de tiros simulados com pistola calibre de uso permitido, 54 Unido objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático 1A Elencar regras de segurança, limpeza e conservação, nomenclatura e posição de tiro, capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, através de projeção de slides, manuseio da arma e treino em seco, bem como resolver incidente de tiro, pane, efetuar tiro em visão primária TVP, partindo da posição de retenção, 7 metros 2 olhos abertos, 5 tiros Pistola calibre de uso permitido, nomenclatura e funcionalidade, limpeza e conservação, municiar e desmuniciar carregador, carregar e alimentar a arma, incidente de tiro, sanar pane, E, TVP, em pé, 7 metros, 2 olhos abertos, 5 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos, um instrutor e monitores, stand, pistola de uso permitido e munição, 5 tiros Carga horária, 3 horas por ano 1B Capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, com treinamento em simulador de tiro, 30 tiros simulados Simulador com pistola calibre de uso permitido, treinamento em simulador de tiro com 2 olhos abertos Por meio da realização de 30 tiros com pistola calibre de uso permitido, sendo 10 tiros em alvo circular de análise de tiro, 10 tiros em alvo de 4 cores e 10 disparos em alvo silhueta, humanóide Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos, um instrutor e monitores, multimídia, sala de aula e ou sala de simulação de tiro com pistola calibre de uso permitido, 30 tiros Carga horária, 3 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG118 2 Efetuar tiro rápido, TR, retenção, 5 metros, com os dois olhos abertos, 4 tiros Pistola calibre de uso permitido, treinamento em seco com munição de manejo, E, TR, retenção, 7 metros, 2 acionamentos em 3 a cada comando, 4 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos, um instrutor e monitores, estande, pistola calibre de uso permitido e munição, 4 tiros Carga horária, 2 horas por ano 3 Efetuar tiro rápido, TR, barricada à direita e à esquerda, partindo da posição de retenção, em pé, 5 metros, com dois olhos abertos, 4 tiros Pistola calibre de uso permitido Treinamento em seco, munição de manejo, TR, retenção, de pé, barricada à direita e contra barra à esquerda, 5 metros, 2 olhos abertos, 2 acionamentos em 3 a cada comando, 4 tiros, barricada Obstáculo que permita abrigo na posição de pé, com disparos à direita e à esquerda, empunhadura dupla e os dois olhos abertos Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos, 1 instrutor e monitores, estande, pistola calibre de uso permitido e munição, 4 tiros Carga horária, 2 horas por ano 4A Efetuar tiro rápido, TR, sacando, 5 metros, com os dois olhos abertos, 4 tiros Pistola calibre de uso permitido, treinamento em seco com munição de manejo, E, TR, sacando, 5 metros, 2 acionamentos em 3 a cada comando, 4 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos, 1 instrutor e monitores, estande, pistola calibre de uso permitido e munição, 4 tiros Carga horária, 2 horas por ano Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG119 4B Efetuar tiro rápido, TR, partindo da posição de retenção, 5 metros, 24 tiros simulados com pistola calibre de uso permitido, com os dois olhos abertos Simulador com pistola calibre de uso permitido, treino de tiro rápido com simulador de tiro, utilizando ao menos 3, 3, cenários virtuais diferentes que retratem o cotidiano da atividade de escolta armada, 14 tiros, TR, posição de retenção, a 5 metros, 2 acionamentos em 3 a cada comando, 10 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos, 1 instrutor e monitores, sala de simulação de tiro com pistola calibre de uso permitido, 24 tiros Carga horária, 2 horas por ano 5 Elencar regras de segurança, limpeza e conservação, nomenclatura e posição de tiro, capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, através de projeção de slides, manuseio da arma e treino em seco, bem como resolver incidente de tiro, pane, efetuar tiro em visão primária TVP, partindo da posição de retenção, 10 metros, 2 olhos abertos, 18 tiros Espingarda calibre 12, nomenclatura e funcionalidade, limpeza e conservação, carregar e alimentar arma, passagem de arma, posição de tiro, transição de arma, não sanampane e faz a transição para pistola, uso obrigatório da bandoleira e, TVP, em pé, 10 metros, 2 olhos abertos, 18 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos, 1 instrutor e monitores, estandes, espingarda calibre 12 e munição, 18 tiros Carga horária, 6 horas por ano 6 Efetuar tiro rápido, TR, sacando, 5 metros, com 2 olhos abertos, 0,6 tiros, prévia da prova Pistola calibre de uso permitido, treino da unidade, treinamento em seco de pé, E, TR, sacando a 5 metros, 2 acionamentos em 3 a cada comando, 6 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos, 1 instrutor e monitores, estande, pistola calibre de uso permitido e munição, 6 tiros Carga horária, 3 horas por ano Portaria 16C GCSP DPA PF 3502-0306-60821.001231202361PG120 Verificação final Pistola calibre de uso permitido, 10 tiros efetuar tiro rápido, sacando a arma do coldre, de pé, a 5 metros, 2 acionamentos a cada comando, em 3, 10 tiros, com aproveitamento de 60% dos disparos na silhueta do alvo, alvo humanoide Anexo 7 Curso de Extensão em Segurança Pessoal, CSP Plano de curso 1. Requisito ter concluído o curso de formação de vigilante, CFV 2. Objetivo dotar o aluno de conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o capacitem para o exercício da atividade de segurança pessoal privada, adotando medidas preventivas e repressivas ante aos possíveis ataques às pessoas que protege 3. Organização o curso funcionará de acordo com as disposições contidas neste plano de curso, no regime escolar das empresas de curso de formação e demais normas vigentes 3.1. Metodologias e empresas de curso de formação adotarão a metodologia do ensino dinâmico, utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo, enfatizando ao máximo a parte prática, no intuito de alcançar os objetivos propostos para o curso 4. Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, serão admitidos para aguçar a destreza e com antecipação aos exercícios reais, desde que em condições de segurança adequadas, a cargo e sob a responsabilidade da empresa de curso de formação e do instrutor responsável 5. A disposição do plano de ensino e a grade horária ficam a cargo das empresas de curso de formação, em conformidade com este plano de curso 6. A linguagem usada pelo instrutor e a complexidade na apresentação dos temas deverão levar em consideração a escolaridade e nível de compreensão de todos 6. Os instrutores serão selecionados conforme as especialidades, por meio de credenciamento 7. Sendo que os monitores serão de livre opção dos empresas de curso de formação, desde que estas 8. Observem o desenvolvimento do conteúdo programático e a segurança dos alunos 8. As empresas de curso de formação deverão manter em arquivo o plano de ensino, grade horária e os planos de aula elaborados pelos instrutores, a serem apresentados por ocasião da fiscalização 8. As aulas da disciplina armamento e tiro deverão ser distribuídas ao longo do curso de forma a valorizar o manuseio e propiciar intimidade com a arma, mediante exercícios de empunhadura, visada e tiros em seco, antes do tiro real 9. O tiro real não poderá ser realizado em uma única etapa, cuja distribuição seguirá o programa de disciplina abaixo 9. As aulas práticas com veículo comum deverão ter seu cenário preparado com antecedência, com o fim de alcançar-se o máximo de aproveitamento Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG-121 3.2. Carga horária A carga horária total do curso será de 50 horas por ano, podendo ocorrer diariamente no máximo 10 horas por ano 3.2.3 Distribuição do tempo Disciplinas curriculares 46 horas por ano Verificação de aprendizagem 4 horas por ano 2 horas por ano para disciplinas teóricas E 2 horas por ano para armamento e tiro Total 50 horas por ano 3.3 Grade curricular Disciplina objetivos Carga horária Legislação aplicada Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada Na especialidade de segurança pessoal privada Direitos e deveres do vigilante Atribuições do vigilante Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito Direito constitucional e direito penal Enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir E aqueles que podem correr na atividade de segurança pessoal privada A partir dos Conhecimentos adquiridos no CFV 5 horas por ano Segurança pessoal privada Capacitar o aluno a desempenhar as atividades relacionadas à segurança pessoal privada 10 horas por ano Resolução das situações de emergência Capacitar o aluno a resolver, em equipe, as situações de emergência relacionadas à segurança pessoal privada 5 horas por ano Prevenção e combate a incêndio Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios 3 horas por ano Primeiros socorros Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de primeiros socorros 3 horas por ano Armamento e tiro habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência armamento diversificado Empregado na atividade especializada de segurança pessoal privada, como último recurso de defesa pessoal ou de terceiros 15 horas por ano Defesa pessoal em cenário manter habilidades, fundamentos e técnicas de defesa pessoal e de terceiros 5 horas por ano Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG-122 3.4 Composição das turmas As turmas serão compostas de classe com no máximo 60 alunos cada uma 3.5 Frequência Frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos Somente será submetido à avaliação final o candidato que obtiver frequência de 90% da carga horária em cada disciplina Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente Desde que não supere um terço do total de disciplinas do curso e seja iniciado dentro do prazo máximo de três meses da conclusão do curso anterior 3.6 Avaliação ao final do curso será realizada uma única avaliação de aprendizagem escrita para as disciplinas teóricas, do tipo objetiva, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de seis pontos num máximo de dez pontos A avaliação de aprendizagem da disciplina armamento e tiro será realizada de forma prática A avaliação de aprendizagem da disciplina defesa pessoal constará do desempenho do Aluno em aula, mediante conceito individualizado atribuído pelo instrutor, não importando computação na nota do curso Será desligado do curso o aluno que for reprovado em uma ou mais avaliações 4. Programa de disciplinas 4.1 Legislação aplicada LAP Carga horária 5 horas por ano A avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V F Objetivos da disciplina A Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada Na especialidade de segurança pessoal privada Direitos, deveres e atribuições do vigilante B Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal Enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles que pode Incorrer na atividade de segurança pessoal privada A partir dos conhecimentos adquiridos no CFV E C Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos No desempenho das atividades de segurança pessoal privada Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integrar um conteúdo programático Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00123 1202361 PG 123 1 Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada Na especialidade de segurança pessoal privada Aspectos legais sobre segurança pessoal privada Lei nº 7.102, de 1983 Decreto nº 89.056, de 1983 Portaria da Polícia Federal que dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de segurança privada, direitos e deveres do vigilante, atribuições do vigilante habilitado em segurança pessoal privada Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Duas horas por ano Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de segurança pessoal privada, a partir dos conhecimentos adquiridos no curso de formação de vigilante Princípios Constitucionais Da Liberdade de Trabalho Artigo 5º Inciso 13 Da Constituição De Locomoção Artigo 5º Inciso 15 Da Constituição De Reunião Artigo 5º Inciso 16 Da Constituição De Propriedade Artigo 5º Inciso XXI Da Constituição Da Identidade Artigo 5º Inciso VI Da Constituição E Da Liberdade Artigo 5º Inciso LXI Da Constituição Direito Penal 2 Conceito de Crime Tentativa e Consumação Crime Doloso e Culposo Excludentes de Ilicitude Estado de Necessidade Legítima Defesa Estrito Cumprimento do Dever Legal e Exercício Regular de Direito Autoria Coautoria e Participação Homicídio Artigo 121 Do Código Penal Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.0012 312023 PG-161 PG-124 Lesão Corporal Artigo 129 do Código Penal Sequestro e Cárcere Privado Artigo 148 do Código Penal Roubo Artigo 157 do Código Penal Dano Artigo 163 do Código Penal Apropriação em Débita Artigo 168 do Código Penal Associação Criminosa Artigo 288 do Código Penal Boletim de Ocorrência Boletim de Ocorrência Inquérito Policial e Processo Penal Estratégias de Ensino Aula Expositiva Dialogada com Auxílio de Recursos Audiovisuais e ou com Emprego de Metodologias Ativas Recursos Um instrutor Caderno Didático Livro ou Manual Equipamentos Eletrônicos Projetor de Multimídia etc. Carga Horária 3 horas por ano 4.2 Segurança Pessoal Privada SPP Carga Horária 10 horas por ano Avaliação Prova Escrita com Opções Verdadeira ou Falso V F Objetivos da Disciplina A Ampliar Conhecimentos sobre Segurança Pessoal Privada B Desenvolver Habilidades para Desempenhar as Atividades de Segurança Pessoal Privada e C Exercitar o Aluno nas Atividades de Segurança Pessoal Privada Unir Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o Conteúdo Programático Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG-125 1. Identificar conceitos, missões, atribuições dos componentes de Uma equipe de segurança Pessoal Noções de Segurança Pessoal Privada Conceito de Segurança Pessoal Privada Missão do Segurança Pessoal Modalidades de Segurança Pessoal Equipes de Segurança Funções Missões Cuidados Organização da Segurança Pessoal Chefe da Equipe de Segurança Agente de Proteção Perfil do Agente de Proteção Chefe de Segurança Pessoal Procedimentos individuais e missões específicas Documentação obrigatória na atividade de segurança pessoal Relacionamento entre os agentes de proteção Pessoa protegida e familiares Sigilo profissional sobre a segurança e sobre a pessoa protegida Família, atividades e patrimônio Responsabilidades dos agentes em relação à pessoa protegida e sua família Manutenção de dados médicos e hospitalares da pessoa protegida e família Responsabilidade sobre a atividade Estratégias de Ensino Aula Expositiva Dialogada com Auxílio de Recursos Audiovisuais E qual com o emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 2 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502-0306-60821.00123-12023-61 PG-126 2. Identificar os meios, técnicas e Táticas de segurança pessoal Privada Noções teóricas e práticas de segurança pessoal Privada Planejamento Equipamentos nas operações Armamento Coletes balísticos Radiocomunicação Sistema de vigilância eletrônica na residência e local de trabalho Detectores de presença e de metais Equipamentos especiais Ações a serem desenvolvidas Segurança da pessoa protegida Segurança realizada por um ou mais agentes Agente de segurança também motorista Locais a serem utilizados pela pessoa protegida e pela equipe de segurança Segurança no ambiente familiar e de trabalho Deslocamentos Aeroportos Hotéis Clubes Festas Restaurantes Convenções Em meio à multidão etc. Deslocamentos Classificação dos deslocamentos Escolha dos itinerários Principal e alternativos Reconhecimento prévio Mudança de planejamento Pontos de apoio Segurança a pé Formações básicas Aparições em público Segurança com uso de veículos terrestres Escolha dos veículos Preparação Formações Emboscadas e contraemboscadas Segurança com uso de aeronaves Acompanhamento ou não da pessoa protegida em aeronaves de voos comerciais e privados Procedimento em aeronave de asa fixa Procedimento em aeronave de asa móvel Desembaraço de armamento Posicionamento Portaria 16CG CSP DPA PF 3502 0306 60821.00123 12023 61 PG 127 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 4 horas por ano Praticar e empregar técnicas e táticas de segurança pessoal privada em escolta motorizada e a pé Veículos utilizados em segurança pessoal privada Conhecimento do veículo a ser utilizado Estrutura Componentes Itens de segurança e meios operacionais Embarque e desembarque da pessoa protegida Embarque e desembarque da equipe Agilidade Posicionamento no cenário Condução da arma e do rádio Segurança da pessoa protegida e sua retirada a salvo da cena de conflito Registros etc Procedimento combatedores Reconhecimento de veículos e indivíduos suspeitos Simulações para exercício Direção defensiva e ofensiva Emprego de técnicas Frenagem Choque Abauroamento Colisão Manobras radicais Resistência e potência do veículo Estratégias de ensino Aula prática e dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor e monitores Veículo comum Meios de comunicação Armas Desmuniciadas E outros recursos necessários Carga horária 4 horas por ano 4.3 Resolução das situações de emergência RS e a carga horária 5 horas por ano Avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Capacitar o aluno com habilidades para resolver, em equipe, as situações de emergência, proatividade, ação e reação, relacionadas à segurança pessoal-privada em veículos B. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre a atuação e acionamento da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal ou Estadual em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância C. Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, para que o Portaria 16 CGCSP DPA PF 3502-0306-60821.001231202361 PG-128 Vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e que possa fornecer informações à polícia Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integra um conteúdo programático 1. Conhecer formas de ataque Interpretar os respectivos planos de reação elaborados pela empresa Identificar sua parcela de participação no plano de reação Praticar exercício simulado E Elaborar relatórios Ataques a pessoas protegidas Registros no acervo da empresa, na polícia e publicações da imprensa Técnicas e táticas utilizadas pelos criminosos Planos de reação Procedimentos diante de imprevistos Pane no veículo Pneu furado Choque Abauroamento Acidentes etc Procedimento da equipe antes Durante e após o ataque Atentado Sequestro Bomba Molestações Ameaças e telefonemas anônimos Retirada da pessoa protegida do local sob ataque com ou sem execução de tiro Relacionamento com a polícia Grupo de gerenciamento de crises Grupo anti-sequestro Grupos De operações especiais Procedimentos no trato com a imprensa Relatório da ocorrência Prática de exercícios simulados Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais E ou com emprego de metodologias ativas e exercício prático simulados Recursos Um instrutor e monitores Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 4 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00123 1202361 PG 129 2. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre a atuação e acionamento dos órgãos de segurança pública em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e prestar informações à polícia Como acionar os órgãos de segurança Polícia militar Polícia rodoviária Polícia civil Grupos de gerenciamento de crises Antissequestro Telefones Alarmes Associações criminosas especializadas em sequestro e assalto a banco Carros fortes e cargas E Boletim de ocorrência Inquérito policial e processo penal Polícia de investigação Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Uma hora por ano 4.4 Prevenção e combate a incêndio PCI carga horária Três horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V F Objetivo da disciplina A Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades O aluno deverá ser capaz de 1. Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios nos veículos de segurança pessoal Combate a incêndios Identificar as causas de incêndio em veículos Métodos preventivos Métodos de combate e extinção Manejo dos extintores de incêndio usados em veículos Exercícios simulados Portaria 16 CGCSP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG 130 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos Mangueiras Extintores Hidrantes Máscaras etc. E cenário adequado Carga horária 3 horas por ano 4.5 Primeiros socorros PSO Carga horária 3 horas por ano A variação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivo da disciplina A. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Conduta na prestação de primeiros socorros Análise primária e secundária da vítima Transporte de feridos Acidentes traumáticos e hemorrágicos Respiração cardiorrespiratória Compressões torácicas Análise de cenário e acionamento de serviços de emergência Exercícios simulados Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Kit de primeiros socorros Maca, prancha Máscara Manequim etc. E cenário adequado Carga horária 3 horas por ano 4.6 Armamento e tiro Arte carga horária 13 horas por ano Avaliação Prova prática com 10 10 Tiros reais 2 horas por ano Objetivos da disciplina A. Habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência o armamento empregado na atividade de Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG-131 Segurança pessoal privada, como último recurso para defesa própria ou de terceiros B. Fortalecer atitudes para adotar as regras de segurança necessárias em cada situação e ter conduta adequada no que concerne ao porte de arma em serviço 4.6.1 Simulador de tiro A utilização de simulador de tiro é opcional Assim, a empresa de curso de formação poderá eleger para disciplina armamento e tiro 2 itinerários, a saber A. Itinerário A Opção pela não utilização do simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1A, 2, 3, 4A e 5 Quantidade de munição real calibre de uso permitido por aluno 70, 60 para aulas e 10 para avaliação B. Itinerário B Opção pela utilização de simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1B, 2, 3, 4B e 5 Quantidade de munição real calibre de uso permitido por aluno 46, 36 para aulas e 10 para avaliação Quantidade de tiros simulados com pistola calibre de uso permitido 144 Unido Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1A Elencar regras de segurança, limpeza e conservação, nomenclatura e posição de tiro Capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, através de projeção de slides, manuseio da arma e treino em seco, bem como resolver incidente de tiro, pane Efetuar tiro em visão primária TVP, partindo da posição de retenção, 7 metros 2 olhos abertos, 12 tiros Pistola calibre de uso permitido, nomenclatura e conservação, montagem e desmontagem, municiar e desmuniciar carregador, carregar e alimentar a arma, incidente de tiro, técnicas de tiro com retirada da pessoa protegida, E, TVP, em pé, 7 metros, 2 olhos abertos, 12 tiros Estratégias de ensino, aula expositivo dialogada, demonstrativa e prática Recursos Um instrutor e monitores Stand Pistola de uso permitido e munição, 12 tiros Carga horária 5 horas por ano Portaria 16CG CSP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG-132 1B Capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, com treinamento em simulador de tiro, 64 tiros simulados Simulador com pistola calibre de uso permitido, treinamento em simulador de tiro com dois olhos abertos, por meio da realização de 64 tiros com pistola calibre de uso permitido, sendo 20 tiros em alvo circular de análise de tiro, 22 tiros em alvo de 4 cores e 22 disparos em alvo silhueta, humanoide Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores, multimídia, sala de aula e ou sala de simulação de tiro com pistola calibre de uso permitido, 64 tiros Carga horária, 2 horas por ano 2 Efetuar tiro rápido, TR, partindo da posição de retenção, 5 metros, com os dois olhos abertos, 12 tiros Pistola calibre de uso permitido, treinamento em seco com munição de manejo, E, TR, retenção, 5 metros, dois acionamentos em três a cada comando, 12 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores, stand, pistola calibre de uso permitido e munição, 12 tiros, carga Horária, 2 horas por ano 3 Efetuar tiro rápido, TR, barricada à direita e à esquerda, partindo da posição de retenção, em pé, 5 metros, com dois olhos abertos, 12 tiros Pistola calibre de uso permitido, treinamento em seco com munição de manejo, TR, retenção, de pé, barricada à direita e contra barra à esquerda, 5 metros, dois olhos abertos, dois acionamentos em três a cada comando, 12 tiros, e barricada, obstáculo que permita abrigo na posição de pé, com disparos à direita e à esquerda, empunhadura dupla e os dois olhos abertos Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores, stand, pistola calibre de uso permitido e munição, 12 tiros, carga horária, 2 horas por ano Portaria 16-6G-CSP-DPA-PF-3502-0306-60821.001231202361-PG-133 4a Efetuar tiro rápido, TR, sacando, 5 metros com dois olhos abertos, 12 tiros Pistola calibre de uso permitido, treinamento em seco de pé, E, TR, sacando a 5 metros, dois acionamentos em três a cada comando, 12 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores, stand, pistola calibre de uso permitido e munição, 12 tiros, carga horária, 2 horas por ano 4b Efetuar tiro rápido, TR, partindo da posição de retenção, 5 metros, com os dois olhos abertos, 80 tiros simulados com pistola calibre de uso permitido Simulador com pistola calibre de uso permitido, treino de tiro rápido com simulador de tiro, utilizando ao menos 3, 3, cenários virtuais diferentes que retratem o cotidiano da atividade de segurança pessoal privada, 60 tiros, TR, posição de retenção, a 5 metros, dois acionamentos em três a cada comando, 20 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores, sala de simulação de tiro com pistola calibre de uso permitido, 80 tiros Carga horária, 2 horas por ano 5 Efetuar tiro rápido, TR, sacando, 5 metros, com dois olhos abertos, 12 tiros Pistola calibre de uso permitido, treinamento em seco de pé, E, TR, sacando a 5 metros, dois acionamentos em três a cada comando, 12 tiros Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Recursos 1 instrutor e monitores, stand, pistola calibre de uso permitido e munição, 12 tiros, carga horária, 2 horas por ano Verificação final, pistola calibre de uso permitido, 10 tiros Efetuar tiro rápido, sacando a arma do coldre De pé, a 5 metros, dois acionamentos a cada comando, em três, 10 tiros, com aproveitamento de 60% dos disparos na silhueta do alvo, alvo humanoide Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG-134 4.7, defesa pessoal, DEP, carga horária, 5 horas por ano, avaliação Conceito do instrutor, apto ou inapto objetivo da disciplina A. Adquirir conhecimentos para defesa própria e de terceiros durante o trabalho do vigilante e mesmo na vida cotidiana, assim como habilidades para domínio de pessoas, visando a realização de ações na área de segurança pessoal-privada, com o uso adequado de força e de novas habilidades motoras, potencializando aquelas já adquiridas Unido Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Exercitar movimentos condicionados específicos e preparatórios para o treinamento de técnicas de artes marciais Exercitar, através de técnicas de amortecimento de quedas Mecanismos de proteção do corpo durante o treinamento e situação real Técnicas de amortecimento de queda Ukemi Vaza Amortecimento de queda lateral Amortecimento de queda para trás Amortecimento de queda para frente Rolamento para frente É, rolamento para trás Técnicas de projeção Nagi Vaza O Soto Gai O Goshi Koshiguruma E Koti Gaishi Técnicas de socos Chutes e defesas Atenmi Vaza 1A Técnicas de socos Suki Vaza Jab Direto Cruzado Upper I Cotoveladas B Técnicas de chutes Kiri Vaza Chute frontal Lateral e circular E Joelhada C Técnicas de defesas Uke Vaza Chuto Uke I Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00123 12023 61 PG 135 Nagashiuke I Técnicas de estrangulamento Adakajimi 1 I Adakajimi 2 Mata leão F Técnicas de chaves de braço e punho Koti Neri Sankyo Posição deitada Koti Ozai Nikyo I Udgarami Defesa pessoal Defesa de soco ao rosto Defesa de chute frontal Defesa de chute lateral Defesa de pegada pelas costas Defesa de gravata lateral Defesa de gravata pelas costas Defesa de facada por baixo É Arma de fogo apontada ao peito Domínio tático Impedimento de saque de arma Retenção de saque de arma Domínio 1 Utilizando técnicas de estrangulamento Adakajimi 1 ou 2 Trabalho em duplas e trios Domínio 2 Técnicas de projeção mais chave de punho Koti Neri Trabalho individual e em grupo É Domínio 3 Condução Udgarami mais Adakajimi Algema 1 Deitado Koti Neri É Algema 2 De pé Koti Neri Estratégias de ensino Exercícios de aquecimento Educativos para melhoria da Coordenação motora Agilidade Força e flexibilidade E exercícios educativos Específicos Recursos Um instrutor e monitores Um dojo Apitos Sacos de pancadas Luvas de foco Aparadores de chutes e cronômetro Carga horária 5 horas por ano Anexo 8 Reciclagem e segurança pessoal RSP Plano de curso 1 Requisito Portaria 16CG-CSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361 PG-136 Ter concluído o curso de extensão em segurança pessoal CSP 2 Objetivo dotar o aluno de conhecimentos Técnicas, habilidades e atitudes Que o capacitem para o exercício da atividade de segurança pessoal privada Adotando medidas preventivas e repressivas Ante aos possíveis ataques às pessoas que protegem 3 Organização O curso funcionará de acordo com as disposições contidas neste plano de curso No regime escolar das empresas de curso de formação e demais normas vigentes 3.1 Metodologias e empresas de curso de formação adotarão a metodologia do ensino dinâmico Utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo, Enfatizando ao máximo a parte prática, no intuito de alcançar os objetivos propostos Para o curso Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, serão admitidos para Aguçar a destreza e com antecipação aos exercícios reais, desde que em condições de segurança adequadas, a cargo e sob a responsabilidade da empresa de curso de formação e do instrutor responsável A disposição do plano de ensino e a grade horária ficam a cargo das empresas de curso de formação, em conformidade com este plano de curso A linguagem usada pelo instrutor e a complexidade na apresentação dos temas deverão levar em consideração a escolaridade e nível de compreensão de todos Os instrutores serão selecionados conforme as especialidades, por meio de credenciamento Sendo que os monitores serão de livre opção dos empresas de curso de formação, Desde que estas Observem o desenvolvimento do conteúdo programático e a segurança dos alunos As empresas de curso de formação deverão manter em arquivo o plano de ensino, grade horária e os planos de aula elaborados pelos instrutores, a serem apresentados por ocasião da fiscalização As aulas da disciplina Armamento e Tiro deverão ser distribuídas ao longo do curso de forma a valorizar o manuseio e propiciar intimidade com a arma, mediante exercícios de empunhadura, visada e tiros em seco, antes do tiro real O tiro real não poderá ser realizado em uma única etapa, cuja distribuição seguirá o programa de disciplina abaixo As aulas práticas com veículo comum deverão ter seu cenário preparado com antecedência, com o fim de alcançar-se o máximo de aproveitamento 3.2. Carga horária A carga horária total do curso será de 50 horas por ano, podendo ocorrer diariamente no máximo 10 horas por ano 3.2.3. Distribuição do tempo Disciplinas curriculares 46 horas por ano Verificação de aprendizagem 4 horas por ano 2 horas por ano Para disciplinas teóricas E 2 horas por ano Para armamento e tiro Total 50 horas por ano 4.8. Grade curricular Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG 137 Disciplina objetivos Carga horária Legislação aplicada Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada Na especialidade de segurança pessoal privada Direitos e deveres do vigilante Atribuições do vigilante Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito Direito constitucional e direito penal Enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir E aqueles que podem correr na atividade de segurança pessoal privada A partir dos Conhecimentos adquiridos no CFV 5 horas por ano Segurança pessoal privada Capacitar o aluno a desempenhar as atividades relacionadas à segurança pessoal privada 10 horas por ano Resolução das situações de emergência Capacitar o aluno a resolver, em equipe, as situações de emergência relacionadas à segurança pessoal privada 5 horas por ano Prevenção e combate a incêndio Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios 3 horas por ano Primeiros socorros Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de primeiros socorros 3 horas por ano Armamento e tiro habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência armamento diversificado Empregado na atividade especializada de segurança pessoal privada, como último recurso de defesa pessoal ou de terceiros 15 horas por ano Defesa pessoal ensinar e manter habilidades, fundamentos e técnicas de defesa pessoal e de terceiros 5 horas por ano 4.9 Composição das turmas As turmas serão compostas de classe com no máximo 60 alunos cada uma 4.10 Frequência Frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos Somente será submetido à avaliação final o candidato que obtiver frequência de 90% da carga horária em cada disciplina Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente, desde que não supere um terço do total de disciplinas do curso e seja iniciado dentro do prazo máximo de três meses da conclusão do curso anterior Portaria 16 CGCSP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG138 4.11 A avaliação ao final do curso será realizada uma única avaliação de aprendizagem escrita para as disciplinas teóricas, do tipo objetiva, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de seis pontos num máximo de dez pontos A avaliação de aprendizagem da disciplina armamento e tiro será realizada de forma prática A avaliação de aprendizagem da disciplina defesa pessoal constará do desempenho do Aluno em aula, mediante conceito individualizado atribuído pelo instrutor, não importando computação na nota do curso Será desligado do curso o aluno que for reprovado em uma ou mais avaliações 5. Programa de disciplinas 5.1 Legislação aplicada LAP Carta horária 5 horas por ano A avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada Na especialidade de segurança pessoal privada, direitos, deveres e atribuições do vigilante B. Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal Enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles que pode Incorrer na atividade de segurança pessoal privada, a partir dos conhecimentos adquiridos no CFV E C. Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos, no desempenho das atividades de segurança pessoal privada Unir objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático 1. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada Na especialidade de segurança pessoal privada Aspectos legais sobre segurança pessoal privada Lei nº 7.102, de 1983 Decreto nº 89.056, de 1983 Portaria da Polícia Federal que dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de segurança privada Direitos e deveres do vigilante Atribuições do vigilante habilitado em segurança pessoal privada Portaria 16 C. G. C. S. P. D. P. A. P. F. 3502-0306-60821.001231202361-PG139 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc. Carga horária Duas horas por ano Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito Direito constitucional e direito penal Enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de segurança pessoal privada A partir dos conhecimentos adquiridos no curso de formação de vigilante Princípios constitucionais Direito penal 2. Conceito de crime Tentativa e consumação Crime doloso e culposo Excludentes de ilicitude Estado de necessidade Legítima defesa Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito Autoria Coautoria e participação Homicídio Artigo 121 do Código Penal Lesão corporal Artigo 129 do Código Penal Sequestro e cárcere privado Artigo 148 do Código Penal Roubo Artigo 157 do Código Penal Dano Artigo 163 do Código Penal Apropriação em débita Artigo 168 do Código Penal Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG 140 Associação criminosa Artigo 288 do Código Penal E Boletim de ocorrência Inquérito policial E processo penal Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 3 horas por ano 5.2 Segurança pessoal privada SPP Carga horária 10 horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V F Objetivos da disciplina D Ampliar conhecimentos sobre segurança pessoal privada I Desenvolver habilidades para desempenhar as atividades de segurança pessoal privada Gui F Exercitar o aluno nas atividades de segurança pessoal privada Unir objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.00 010231202361 PG 141 1 Identificar conceitos, missões Atribuições dos componentes de Uma equipe de segurança Pessoal Noções de segurança pessoal privada Conceito de segurança pessoal privada Missão do segurança pessoal Modalidades de segurança pessoal Equipes de segurança Funções Missões Cuidados Organização da segurança pessoal Chefe da equipe de segurança Agente de proteção Perfil do agente de proteção Chefe de segurança pessoal Procedimentos individuais e missões específicas Documentação obrigatória na atividade de segurança pessoal Relacionamento entre os agentes de proteção Pessoa protegida e familiares Sigilo profissional sobre a segurança e sobre a pessoa protegida Família Atividades e patrimônio Responsabilidades dos agentes em relação à pessoa protegida e sua família Manutenção de dados médicos e hospitalares da pessoa protegida e família Responsabilidade sobre a atividade Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais Igual com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Duas horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG142 2. Identificar os meios Técnicas e Táticas de segurança pessoal Privada Noções teóricas e práticas de segurança pessoal privada Planejamento Equipamentos nas operações Armamento Coletes balísticos Radiocomunicação Sistema de vigilância eletrônica na residência e local de trabalho Detectores de presença e de metais Equipamentos especiais Ações a serem desenvolvidas Segurança da pessoa protegida Segurança realizada por um ou mais agentes Agente de segurança também motorista Locais a serem utilizados pela pessoa Protegida e pela equipe de segurança Segurança no ambiente familiar e de trabalho Deslocamentos Aeroportos Hotéis Clubes Festas Restaurantes Convenções Em meio à multidão etc Deslocamentos Classificação dos deslocamentos Escolha dos itinerários Principal e alternativos Reconhecimento prévio Mudança de planejamento Pontos de apoio Segurança a pé Formações básicas Aparições em público Segurança com uso de veículos terrestres Escolha dos veículos Preparação Formações Emboscadas e contraemboscadas Segurança com uso de aeronaves Acompanhamento ou não da pessoa protegida em aeronaves de voos comerciais e privados Procedimento em aeronave de asa fixa Procedimento em aeronave de asa móvel Desembaraço de armamento Posicionamento Portaria 16 CGCSP DPA PF 3502-0306-60821.001231202361-PG143 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia, etc. Carga horária 4 horas por ano 3. Praticar e empregar técnicas e táticas de segurança pessoal privada em escolta motorizada e a pé Veículos utilizados em segurança pessoal privada Conhecimento do veículo a ser utilizado Estrutura Componentes Itens de segurança e meios operacionais Embarque e desembarque da pessoa protegida Embarque e desembarque da equipe Agilidade Posicionamento no cenário Condução da arma e do rádio Segurança da pessoa protegida e sua retirada a salvo da cena de conflito Registros, etc. Procedimento combatedores Reconhecimento de veículos e indivíduos suspeitos Simulações para exercício E Direção defensiva e ofensiva Emprego de técnicas Frenagem Choque Abauroamento Colisão Manobras radicais Resistência e potência do veículo Estratégias de ensino Aula prática e dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor e monitores Veículo comum Meios de comunicação Armas Desmuniciadas E outros recursos necessários Carga horária 4 horas por ano 5.3 Resolução das situações de emergência RS a carga horária 5 horas por ano Avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V F Objetivos da disciplina D Capacitar o aluno com habilidades para resolver, em equipe, as situações de emergência, proatividade, ação e reação relacionadas à segurança pessoal-privada em veículos E Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre atuação e acionamento da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal ou Estadual em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância E Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG 144 F Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e que possa fornecer informações à polícia Objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integrar um conteúdo programático 1. Conhecer formas de ataque Interpretar os respectivos planos de reação elaborados pela empresa Identificar sua parcela de participação no plano de reação Praticar exercício simulado E Elaborar relatórios Ataques a pessoas protegidas Registros no acervo da empresa Na polícia e publicações da imprensa Técnicas e táticas utilizadas pelos criminosos Planos de reação Procedimentos diante de imprevistos Pane no veículo Pneu furado Choque Abauroamento Acidentes etc Procedimento da equipe antes Durante e após o ataque Atentado Sequestro Bomba Monestações Ameaças e telefonemas anônimos Retirada da pessoa protegida do local sob ataque com ou sem execução de tiro Relacionamento com a polícia Grupo de gerenciamento de crises Grupo anti-sequestro Grupos De operações especiais Procedimentos no trato com a imprensa Relatório da ocorrência Prática de exercícios simulados Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas e exercício prático simulados Recursos Um instrutor e monitores Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 4 horas por ano Portaria 16 CGC-SP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG-145 2. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre a atuação e acionamento dos órgãos de segurança pública em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e prestar informações à polícia, como acionar os órgãos de segurança, polícia militar, polícia rodoviária, polícia civil, grupos de gerenciamento de crises, anti-sequestro, telefones, alarmes, Associações criminosas especializadas em sequestro e assalto a banco, carros fortes e cargas e Boletim de ocorrência, inquérito policial e processo penal, polícia de investigação, Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas, recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia etc. Carga horária, uma hora por ano 5.4 Prevenção e combate a incêndio, PCI Carga horária, três horas por ano avaliação, prova escrita com opções verdadeira ou falso, V, F, objetivo da disciplina B, reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios Unido Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios nos veículos de segurança pessoal. Combate a incêndios, identificar as causas de incêndio em veículos, métodos preventivos, métodos de combate e extinção, manejo dos extintores de incêndio usados em veículos, exercícios simulados. Portaria 16 GCSP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG146 Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, equipamentos, mangueiras, extintores, hidrantes, máscaras etc., e cenário adequado. Carga horária, 3 horas por ano. 5.5 Primeiros socorros, PSO Carga horária, 3 horas por ano avaliação, prova escrita com opções verdadeira ou falso, V, F, Objetivo da disciplina, A, capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros. Unir objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros. Conduta na prestação de primeiros socorros, análise primária e secundária da vítima, transporte de feridos, acidentes traumáticos e hemorrágicos, respiração cardiorrespiratória, compressões torácicas, análise de cenário e acionamento de serviços de emergência, exercícios simulados. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas. Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, kit de primeiros socorros, maca, prancha, máscara, manequim etc. e cenário adequado. Carga horária, 3 horas por ano. 5.6 Armamento e tiro, arte e carga horária, 13 horas por ano. Avaliação, prova prática com 10, 10, tiros reais, 2 horas por ano. Objetivos da disciplina. C. Habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência o armamento empregado na atividade de Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG 147 Segurança pessoal privada, como último recurso para defesa própria ou de terceiros. D. Fortalecer atitudes para adotar as regras de segurança necessárias em cada situação e ter conduta adequada no que concerne ao porte de arma em serviço. 5.6.1 Simulador de tiro ou utilização de simulador de tiro é opcional. Assim, a empresa de curso de formação poderá eleger para disciplina armamento e tiro 2 itinerários, a saber. C. Itinerário A. Opção pela não utilização do simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1A, 2, 3, 4A e 5. Quantidade de munição real calibre de uso permitido por aluno, 70, 60 para aulas e 10 para avaliação. D. Itinerário B. Opção pela utilização de simulador de tiro à disciplina deve seguir as unidades 1B, 2, 3, 4B e 5. Quantidade de munição real calibre de uso permitido por aluno, 46, 36 para aulas e 10 para avaliação. Quantidade de tiros simulados com pistola calibre de uso permitido, 144. Unir objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1A. Elencar regras de segurança, limpeza e conservação, nomenclatura e posição de tiro. Capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, através de projeção de slides, manuseio da arma e treino em seco, bem como resolver incidente de tiro, pane. Efetuar tiro em visão primária TVP, partindo da posição de retenção, 7 metros 2 olhos abertos, 12 tiros. Pistola calibre de uso permitido, nomenclatura e funcionalidade, limpeza e conservação, montagem e desmontagem, municiar e desmuniciar carregador, carregar e alimentar a arma, incidente de tiro, técnicas de tiro com retirada da pessoa protegida, é, TVP, em pé, 7 metros, 2 olhos abertos, 12 tiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos, um instrutor e monitores, estande, pistola de uso permitido e munição, 12 tiros. Carga horária, 5 horas por ano. Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502-0306-608-21.001-231-2023-61-PG-148. 1B, capacitar o aluno a utilizar arma de fogo, com treinamento em simulador de tiro, 64 tiros simulados. Simulador com pistola calibre de uso permitido, treinamento em simulador de tiro com dois olhos abertos, por meio da realização de 64 tiros com pistola calibre de uso permitido, sendo 20 tiros em alvo circular de análise de tiro, 22 tiros em alvo de 4 cores e 22 disparos em alvo silhueta, humanoide. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos, um instrutor e monitores, multimídia, sala de aula e ou sala de simulação de tiro com pistola calibre de uso permitido, 64 tiros. Carga horária, 5 horas por ano. 2. Efetuar tiro rápido, TR, partindo da posição de retenção, 5 metros, com os dois olhos abertos, 12 tiros. Pistola calibre de uso permitido, treinamento em seco com munição de manejo, E, TR, retenção, 5 metros, dois acionamentos em três a cada comando, 12 tiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos, um instrutor e monitores, stand, pistola calibre de uso permitido e munição, 12 tiros, carga horária, 2 horas por ano. 3. Efetuar tiro rápido, TR, barricada à direita e à esquerda, partindo da posição de retenção, em pé, 5 metros, com dois olhos abertos, 12 tiros. Pistola calibre de uso permitido, treinamento em seco com munição de manejo, TR, retenção, de pé, barricada à direita e contrabarra à esquerda, 5 metros, dois olhos abertos, dois acionamentos em três a cada comando, 12 tiros, e barricada, obstáculo que permita abrigo na posição de pé, com disparos à direita e à esquerda, empunhadura dupla e os dois olhos abertos. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos, um instrutor e monitores, stand, pistola calibre de uso permitido e munição, 12 tiros, carga horária, 2 horas por ano. Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG149 4A Efetuar tiro rápido, TR, sacando, 5 metros, com dois olhos abertos, 12 tiros. Pistola calibre de uso permitido, treinamento em seco de pé, E, TR, sacando a 5 metros, dois acionamentos em três a cada comando, 12 tiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos, um instrutor e monitores, stand, pistola calibre de uso permitido e munição, 12 tiros, carga horária, 2 horas por ano. 4B Efetuar tiro rápido, TR, partindo da posição de retenção, 5 metros, com os dois olhos abertos, 80 tiros simulados com pistola calibre de uso permitido. Simulador com pistola calibre de uso permitido, treino de tiro rápido com simulador de tiro, utilizando ao menos 3, 3, cenários virtuais diferentes que retratem o cotidiano da atividade de segurança pessoal privada, 60 tiros, TR, posição de retenção, a 5 metros, dois acionamentos em três a cada comando, 20 tiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos, um instrutor e monitores, sala de simulação de tiro com pistola calibre de uso permitido, 80 tiros. Carga horária, 2 horas por ano. 5 Efetuar tiro rápido, TR, sacando, 5 metros, com dois olhos abertos, 12 tiros. Pistola calibre de uso permitido, treinamento em seco de pé, E, TR, sacando a 5 metros, dois acionamentos em três a cada comando, 12 tiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática. Recursos, um instrutor e monitores, stand, pistola calibre de uso permitido e munição, 12 tiros. Carga horária, 2 horas por ano. Verificação final, pistola calibre de uso permitido, 10 tiros. Efetuar tiro rápido, sacando a arma do coldre, de pé, a 5 metros, dois acionamentos a cada comando, em 3, 10 tiros, com aproveitamento de 60% dos disparos na silhueta do alvo, alvo humanoide. Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502-0306-60821.00123-12023-61-PG-150. 5.7 Defesa pessoal, DEP carga horária, 5 horas por ano. Avaliação. Conceito do instrutor, apto ou inapto objetivo da disciplina. A. Adquirir conhecimentos para defesa própria e de terceiros durante o trabalho do vigilante e mesmo na vida cotidiana. Assim como habilidades para domínio de pessoas, visando a realização de ações na área de segurança pessoal ou privada, com o uso adequado de força e de novas habilidades motoras, potencializando aquelas já adquiridas. Unir objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Exercitar movimentos condicionados específicos e preparatórios para o treinamento de técnicas de artes marciais. Exercitar, através de técnicas de amortecimento de quedas, mecanismos de proteção do corpo durante o treinamento e situação real. Técnicas de amortecimento de queda, o Kemi vaza, amortecimento de queda lateral, amortecimento de queda para trás, amortecimento de queda para frente, rolamento para frente, é, rolamento para trás. Técnicas de projeção, Nagi vaza, o Soto Gari. Técnicas de socos, chutes e defesas, Atemi vaza. 1A. Técnicas de socos, suki vaza, jab, direto, cruzado, upper, e, cotoveladas. B. Técnicas de chutes, keri vaza, chute frontal, lateral e circular, e, joelhada. C. Técnicas de defesas, uki vaza, chute uki, e, portaria 16CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001-231-2023-61-PG-151. 1A. Nagashilke. 2A. Técnicas de estrangulamento. 3A. Adakajimi 1, i. 4A. Adakajimi 2, mata leão. 4A. F. Técnicas de chaves de braço e punho. 5A. Kotineri, sankio, posição deitada, koti osai, nikio, i, udigarami. 6A. Defesa pessoal, defesa de soco ao rosto, defesa de chute frontal, defesa de chute lateral, defesa de pegada pelas costas, defesa de gravata lateral, defesa de gravata pelas costas, defesa de facada por baixo, é, arma de fogo apontada ao peito. Domínio tático, impedimento de saque de arma, retenção de saque de arma, domínio 1, utilizando técnicas de estrangulamento, adakajimi 1 ou 2. Trabalho em duplas e trios, domínio 2, técnicas de projeção mais chave de punho, koti neri. Trabalho individual e em grupo, é, domínio 3, condução, udigarami mais adakajimi, algema 1, deitado, koti neri, é, algema 2, de pé, koti neri. Estratégias de ensino, exercícios de aquecimento, educativos para melhoria da coordenação motora, agilidade, força e flexibilidade e exercícios educativos. Específicos. Recursos, um instrutor e monitores, um dojo, apitos, sacos de pancadas, luvas de foco, aparadores de chutes e cronômetro. Carga horária, 5 horas por ano. Anexo nono. Curso de extensão em equipamentos não letais e CNLI. Plano de curso. 1. Requisito. Ter concluído o curso de formação de vigilante, CFV. Portaria 16 CGC SP, DPA, PF 3502, 0306, 60821.001231202361, PG152. 2. Objetivo dotar o aluno de conhecimentos gerais e técnicas relativas ao emprego do espargidor de agente químico lacrimogêneo em solução, líquido, de espuma ou gel, da arma de choque, bem como o emprego e uso da força de maneira seletiva, com o auxílio de armas não letais, instrumentos de menor potencial ofensivo, no desempenho das atividades de vigilância patrimonial e segurança pessoal. 3. Organização. O curso funcionará de acordo com as disposições contidas neste plano de curso, no regime escolar das empresas de curso de formação e demais normas vigentes. 3.1. Metodologias. Empresas de curso de formação adotarão a metodologia do ensino dinâmico, utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo, enfatizando ao máximo a parte prática, no intuito de alcançar os objetivos propostos para o curso. Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, serão admitidos para aguçar a destreza e com antecipação aos exercícios reais. A disposição do plano de ensino e da grade horária ficam a cargo das empresas de curso de formação, em conformidade com este plano de curso. Os instrutores serão selecionados conforme a especialidade, por meio de credenciamento junto à Polícia Federal. A linguagem usada pelo instrutor e a complexidade na apresentação dos temas deverão levar em consideração a média do entendimento didático e o nível de compreensão do grupo. As empresas de curso de formação deverão manterem arquivos planos de ensino, a grade horária e os planos de aula elaborados pelos instrutores, a serem apresentados por ocasião da Fiscalização 3.2 Carga horária A carga horária total do curso será de 15 horas por ano, podendo ocorrer diariamente no máximo 10H a 3.2.1 Distribuição do tempo Disciplinas curriculares 14 horas por ano Verificação de aprendizagem 1 hora por ano Total 15 horas por ano 3.3 Grade curricular Disciplina objetivos Carga horária Uso seletivo da força Atualizar conhecimentos relativos ao emprego e uso da força de maneira seletiva e proporcional, com o auxílio de armas menos letais, instrumentos de menor potencial ofensivo, bem como a legislação pertinente 4 horas por ano Portaria 16.6 GCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG-153 Equipamentos não letais e dotar o aluno de conhecimentos relativos ao emprego do espargidor de agentes químicos e arma de choque, bem como os efeitos sobre o organismo e os procedimentos de primeiros socorros. 10 horas por ano 3.4 Composição das turmas As turmas serão compostas de classe com no máximo 60 alunos cada uma 3.5 Frequência Frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos Somente será submetido à avaliação final o candidato que obtiver frequência de 90% da carga horária em cada disciplina Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente, desde que não supere um terço do total de disciplinas do curso e seja iniciado dentro do prazo máximo de três meses da conclusão do curso anterior 3.6 Avaliação ao final do curso será realizada uma única avaliação de aprendizagem escrita para as disciplinas, do tipo objetiva, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de seis pontos num máximo de dez pontos 4. Programa de disciplinas 4.1 Uso seletivo da força, USF e carga horária, quatro horas por ano avaliação, prova escrita com opções verdadeira ou falso, V, F, objetivos da disciplina a. Desenvolver conhecimentos gerais sobre conceitos e legislação relativos ao emprego e uso da força de maneira seletiva e proporcional, com o auxílio de armas não letais, instrumentos de menor potencial ofensivo b. Desenvolver habilidades de utilização do uso seletivo da força, i. c. Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades de vigilância patrimonial e segurança pessoal unido objetivos instrucionais conteúdo programático ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 4. Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502-0306-60821.001231202361-PG-154 5. Conceituar o significado do uso da força, bem como seus princípios norteardores 6. Conhecer e identificar as legislações sobre o uso da força, sua legalidade e as consequências jurídicas no uso incorreto e inadequado 6. Conceitos e definições 7. Força, nível de uso da força, é, uso seletivo e proporcional da força 8. Código de conduta para encarregados da aplicação da lei, SEAL 8. Resolução 34169, da ONU 79 9. Princípios básicos sobre o uso da força, legalidade, 1, necessidade, proporcionalidade, é, conveniência Código Penal, justificativas ou causas de exclusão da antijuridicidade que amparam legalmente o uso da força Artigo 23, 24 e 25 Código Penal Código Penal, Artes 129, 252 e 253 do Código Penal Imputabilidade penal legal do mau uso de excesso Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos, um instrutor, caderno didático, curso de extensão em equipamentos não letais e Polícia Federal, 2009, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, etc. Carga horária, duas horas por ano Identificar a necessidade do uso da força Níveis de força, presença física, identificar os níveis de utilização seletiva da força, listar os procedimentos a serem seguidos antes, durante e depois do uso da força Verbalização, controle de contato ou controle de mãos livres, técnicas de submissão 2. Táticas defensivas não letais ou menos letais, força letal Triângulo da força letal Portaria 16 CGC SP, DPA, PF 3502, 0306, 60821.001231202361, PG155 Habilidade, oportunidade e risco Modelo básico do uso seletivo da força Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática, com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas, bem como exercícios práticos simulados e demonstração com equipamento real Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais e Polícia Federal 2009 Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos reais etc. Carga horária Duas horas por ano 4.2 Equipamentos não letais ENL e carga horária 10 horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Desenvolver conhecimentos gerais sobre conceitos, características, propriedades dos espargidores de agente químico e arma de choque, bem como os efeitos sobre o organismo e as formas existentes de primeiros socorros B. Desenvolver habilidades de utilização dos equipamentos estudados C. Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades de vigilância patrimonial e segurança pessoal Unir objetivos instrucionais conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Identificar as definições, características, propriedades dos espargidores de agente químico, bem como sua aplicação prática Conhecer os agentes lacrimogêneos Capsaicina O.C. ou Hortoclorobenzalmanonitrolanilolotrimina onil-CS Agentes lacrimogêneos Conceito de lacrimogêneos Características do CS e do OC Espargidores de agentes químicos Tipos de espargidores e suas aplicações Demonstrações e exercícios práticos Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG-156 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Bem como exercícios práticos simulados e demonstração com equipamento real Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais e Polícia Federal 2009 Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos reais etc. Carga horária Três horas por ano Conhecer os efeitos correspondentes a cada tipo de agente químico estudado e as formas existentes de primeiros socorros e descontaminação Ação fisiológica do agente químico Ação irritante e asfixia química Concentrações Primeiros socorros com agente químico 2. Remoção e neutralização do agente químico Soluções descontaminantes Oxigenoterapia Limpeza de ambiente contaminado É Guarda e armazenamento Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Bem como exercícios práticos simulados e demonstração com equipamento real Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais e Polícia Federal 2009 Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos reais etc Carga horária Duas horas por ano Identificar as versões existentes de armas de choque Mecanismo de funcionamento As restrições impostas ao seu uso e os sintomas decorrentes da utilização Armas de choque Modelos Níveis de voltagem e recarga Manutenção Guarda e armazenamento 3 Conhecer alternativas táticas de emprego da arma de choque Alternativas táticas de emprego Aplicações Restrições legais de uso DFPC-EB Demonstrações e exercícios práticos com equipamentos reais e cartuchos de treinamento de dardos não condutivos Portaria 16-CGCSP-DPA-PF-3502-0306-60821.001231202361-PG-157 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Bem como exercícios práticos simulados e demonstração com equipamento real Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais e Polícia Federal 2009 Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos reais etc. Carga horária 3 horas por ano 4 Conhecer os procedimentos de primeiros socorros referentes ao uso de arma de choque Dotar o aluno de conhecimentos básicos sobre o sistema nervoso central A ação do sistema nervoso sensorial O sistema nervoso motor e os impulsos elétricos O sistema nervoso humano Sistema nervoso sensorial Sistema nervoso motor e Impulsos elétricos no sistema nervoso Considerações finais sobre o uso de armas e demais equipamentos não letais Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Demonstrativa e prática Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Bem como exercícios práticos simulados e demonstração com equipamento real Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais e Polícia Federal Plano de curso Carga horária 2 horas por ano Fumígenas e lacrimogêneas e máscara contra gases Bem como o emprego e uso da força de maneira seletiva Com o auxílio da armas não letais Instrumentos de menor potencial ofensivo No desempenho das atividades de transporte de valores e escolta armada 3. Organização Portaria 16-CGCSP-DPA-PF-3502-0306-60821.001231202361-PG-158 O curso funcionará de acordo com as disposições contidas neste plano de curso No regime escolar das empresas de curso de formação e demais normas vigentes 3.1 Metodologias e empresas de curso de formação adotarão a metodologia do ensino dinâmico Utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo Enfatizando ao máximo a parte prática, no intuito de alcançar os objetivos propostos Para o curso Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, serão admitidos para Aguçar a destreza e com antecipação aos exercícios reais A disposição do plano de curso e da grade horária fica a cargo das empresas de curso De formação, em conformidade com este programa de curso Os instrutores serão selecionados conforme a especialidade, por meio de credenciamento Junto à Polícia Federal As empresas de curso de formação deverão manter em arquivos planos de ensino A grade horária e os planos de aula elaborados pelos instrutores A serem apresentados por ocasião da fiscalização 3.2 Carga horária A carga horária total do curso será de 20 horas por ano Podendo ocorrer diariamente no máximo 10 HA 3.2.1 Distribuição do tempo disciplinas curriculares 19 horas por ano verificação de aprendizagem 1 hora por ano total 20 horas por ano 3.3 grade curricular Disciplina objetivos carga horária equipamentos não letais E revisar assuntos das disciplinas do curso de extensão em equipamentos não letais E Recordar e praticar técnicas de uso e manejo de espargidores de agentes químicos e armas de choque 5 horas por ano Equipamentos não letais segundo adotar o aluno de conhecimentos gerais e técnicas relativas ao emprego de munições não letais de calibre 12, granadas fumígenas e lacrimogêneas e máscara contra gases 14 horas por ano 3.3 Composição das turmas As turmas serão compostas de classe com no máximo 60 alunos cada uma 3.4 Frequência A frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos Somente será submetido à avaliação final o candidato que obtiver frequência de 90% da carga horária em cada disciplina Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente Desde que não supere um terço do total de disciplinas do curso e seja iniciado dentro do prazo máximo de três meses da conclusão do curso anterior 3.5 Avaliação ao final do curso será realizada uma única avaliação de aprendizagem escrita para as disciplinas, do tipo objetiva Sendo considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de seis pontos num máximo de dez pontos 4. Programa de disciplinas 4.1 Equipamentos não letais, ENL e carga horária, cinco horas por ano a variação, prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Recordar e atualizar conhecimentos básicos sobre o conceito, os procedimentos e a legislação sobre o uso seletivo da força E. B. Dotar o aluno de conhecimentos e técnicas de uso e manejo de espargidores de agentes químicos e armas de choque Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG 160 1. Recordar e atualizar conhecimentos básicos sobre conceito, procedimentos e legislação sobre o uso seletivo da força Conceitos e definições Força, nível de uso da força Uso seletivo da força Necessidade do uso da força Princípios básicos sobre o uso da força Legalidade, necessidade, proporcionalidade E. Conveniência Modelo básico do uso seletivo da força Níveis de força Código penal Justificativas ou causas de exclusão da antijuridicidade que amparam legalmente o uso da força Artigo 23, 24 e 25 do Código Penal Triângulo da força letal Habilidade, oportunidade e risco Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais e Polícia Federal 2009 Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Duas horas por ano 2. Recordar e atualizar as definições Características Propriedades dos espargidores de agente químico e armas de choque Bem como seus efeitos sobre o organismo Atualizar e praticar técnicas de uso e manejo de espargidores de agentes químicos e armas de choque Revisão das características e propriedades dos espargidores de agente químico lacrimogêneo Revisão das características e propriedades das armas de choque Atualização de novas tecnologias a respeito de espargidores e armas de choque E Demonstrações e exercícios práticos com equipamentos reais Espargidores inertes ou de treinamento e armas de choque com cartuchos de treinamento de dardos não condutivos Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG161 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Bem como exercícios práticos simulados e demonstração com equipamento real Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais e Polícia Federal 2009 Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos reais etc. Carga horária Três horas por ano 4.2 Equipamentos não letais segunda ENL segunda carga horária Quatorze horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Desenvolver conhecimentos sobre características, propriedades e utilização de munições não letais de calibre 12, granadas de mão fumígenas e lacrimogêneas e máscara contra gases B. Desenvolver habilidades de utilização dos equipamentos estudados I. C. Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades de transporte de valores e escolta armada Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Conhecer as condições técnicas de emprego das granadas de mão não letais de emissão fumígenas em situações diversas Mecânica da granada fumígena Funcionamento Tipos de acionamento Tempos de retardo e emissão E Formas de arremesso Exercícios práticos Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais segunda Polícia Federal 2009 Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos reais etc. Carga horária Duas horas por ano Portaria 16CGCSP DPA-PF-3502-0306-60821.001231202361PG162 2 Conhecer as diversas munições não letais de impacto no calibre 12, abordando as características técnicas de cada uma Identificar as distâncias de utilização Munições de elastômero macio no calibre 12 Principais diferenças entre munições de elastômero e munições convencionais Projetores de munições calibre 12 Distâncias de utilização Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais Segunda Polícia Federal 2009 Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos reais Munições não letais etc. Carga horária Duas horas por ano 3 Efetuar a execução do tiro não letal no calibre 12 Nas diversas situações Manuseio da munição em projetores e armas no calibre 12 Exercícios educativos de condicionamento de tiro de elastômero na região das pernas Prática de tiro não letal Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais Segunda Polícia Federal 2009 Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos reais Munições não letais etc. Carga horária Quatro horas por ano 4 Identificar máscara contra gás As peças e respectivas finalidades Conhecer as principais características concernentes ao aparelho respiratório humano Incluindo anatomia, fisiologia e perigos afins Os diversos modelos de protetores faciais O elemento filtrante e suas aplicações O processo de respiração Exalação e inspiração com protetor respiratório Adaptação Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais Segunda Polícia Federal 2009 Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos reais etc. Carga horária 2 horas por ano Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG163 Identificar os cuidados referentes ao manuseio, transporte, conservação, higienização e desinfecção da máscara, efetuar as variáveis possíveis de colocar e tirar a máscara. Exercícios práticos com a máscara Processo convencional e processo prático de colocação da máscara Atividade aeróbica com a máscara Processo de higienização da máscara Transporte Guarda e armazenamento Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais Segunda Polícia Federal 2009 Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos reais etc. Carga horária Duas horas por ano 6. Efetuar os estágios de utilização da máscara em atmosfera contaminada com agente lacrimogênio Operação prática com a máscara em atmosfera contaminada com agente lacrimogênio Descontaminação prática da máscara em atmosfera contaminada com agente lacrimogênio Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Curso de extensão em equipamentos não letais Segunda Polícia Federal 2009 Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos reais etc. Carga horária Duas horas por ano Anexo X Curso de extensão em segurança para eventos sociais 6. Plano de curso 1. Requisito ter concluído o curso de formação de vigilante CFV 2. Objetivo Portaria 16 CGSP DPA PF 3502 0306 60821.00123 1202361 PG 164 Dotar o aluno de conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o capacitem para o exercício da atividade de segurança das pessoas e do patrimônio nos recintos onde forem realizados eventos sociais Adotando medidas preventivas e repressivas nos limites de suas tarefas no âmbito operacional da estrutura de segurança, numa função complementar as atividades dos órgãos estatais de segurança e serviços, sem prejuízo das competências que são específicas dessas forças, com o fim de prover a Segurança de todos os envolvidos no evento, assegurando um ambiente confortável, seguro e de perfeita normalidade e harmonia para os organizadores e para o público 3. Organização O curso funcionará de acordo com as disposições contidas neste plano de curso, no regime escolar das empresas de curso de formação e demais normas vigentes 3.1 Metodologias e empresas de curso de formação adotarão a metodologia do ensino dinâmico, utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo, enfatizando ao máximo a parte prática, no intuito de alcançar os objetivos propostos para o curso Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, são indicados para aguçar a destreza e como antecipação ao emprego efetivo, desde que em condições de segurança adequadas, a cargo e sob a responsabilidade da empresa de curso de formação e do instrutor responsável Poderão as empresas de curso de formação se utilizar de aulas práticas, as quais deverão ter seu cenário preparado com antecedência, com o fim de se alcançar o máximo de aproveitamento do curso ministrado A disposição do plano de ensino e da grade horária fica a cargo das empresas de curso de formação, respeitado este plano de curso A linguagem usada pelo instrutor e a complexidade na apresentação dos temas deverão Levar em consideração a escolaridade e níveis de compreensão de todos Os instrutores serão selecionados conforme as especialidades, por meio de credenciamento junto à Polícia Federal Os instrutores deverão observar os conhecimentos adquiridos no curso de formação de vigilante no que é pertinente ao conteúdo programático de sua disciplina, para não haver sobreposição, sem, no entanto, deixar de ampliar e reforçar o aprendizado As empresas de curso de formação deverão manter em arquivo o plano de ensino, a grade horária e os planos de aula elaborados pelos instrutores, para serem apresentados por ocasião da fiscalização 3.2. Carga horária A carga horária total do curso será de 50 horas por ano, podendo ocorrer diariamente no máximo 10 horas por ano 3.2.1. Distribuição do tempo Disciplinas curriculares 48 horas por ano Verificação de aprendizagem 2 horas por ano Total 50 horas por ano Portaria 16 CGC-SP-DPA-PF-3502-0306-60821.001231202361-PG-165 3.3. Grade curricular Disciplina objetivos Carga horária Papel do vigilante na segurança de eventos sociais Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação relativos à atividade de vigilância patrimonial em eventos sociais, assim considerados aqueles que reúnam pessoas com o mesmo objetivo e possuam duração delimitada no tempo, realizados em estádios, ginásios, exposições, espaços culturais, arenas ou outros locais, públicos ou privados Desenvolver conhecimentos adequados das estruturas físicas de segurança dentro dos locais onde serão realizados os eventos e o respectivo plano de segurança, incluindo a divisão setorial da cadeia hierárquica de comando Identificar o papel da segurança privada integrada às forças públicas de segurança e outros serviços públicos Identificar a cadeia de comando na estrutura de segurança de um grande evento Seguir o canal de comando e os meios de comunicação disponibilizados, notadamente as formas de comunicação da central de segurança, estabelecendo o conceito de hierarquia de ações Adequar o comportamento do vigilante quando integrado na estrutura de segurança de um evento social e seu papel dentro do plano de segurança Identificar as tarefas do vigilante e seus limites Identificar direitos e deveres do vigilante, bem como do público 5 horas por ano Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG-166 Controle de acesso Identificar e empregar os meios Técnicas e táticas de controle de acesso em eventos sociais Planejar a execução da varredura dos locais de evento Capacitar o aluno para realizar revistas pessoais Identificar objetos e substâncias proibidas ou suscetíveis a possibilitar atos de violência, bem como identificar práticas de burlas do público ao sistema de controle Utilizar os equipamentos empregados em segurança de eventos Empregar os meios adequados ao controle preventivo e repressivo de público 10 horas por ano Gerenciamento de público Desenvolver habilidades e técnicas de atuação e comunicação para dar resposta aos problemas do público, tanto no campo legal, nas normas dos locais do evento, nos acessos às dependências das localidades onde o evento é realizado, bem como nos aspectos relacionados ao conforto e bem-estar do público e organizadores, com especial atenção às pessoas com deficiências, autistas, crianças e idosos. Respeitar a diversidade e as diferenças entre as pessoas, principalmente no que tange diversidade de orientação sexual e combate ao racismo Capacitar o aluno a conduzir conversas de nível simples a intermediário, com o objetivo de dar informações, indicar acessos, oferecer ajuda e o que mais for pertinente às tarefas afetas ao vigilante Capacitar o aluno a promover a calma no público Identificar, esclarecer e exemplificar as responsabilidades do vigilante quando praticar atitudes erroneas Ampliar e atualizar os conhecimentos básicos de direito, direito constitucional, direito processual penal e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de segurança em recinto de evento social, a partir dos conhecimentos adquiridos no CFV 15HA Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG167 Gestão de multidões Identificar princípios de gestão de multidões e seus comportamentos numa crise Identificar a psicologia básica a ser usada no controle de multidões Dinâmica de multidões, densidades, tensões e supernotações Capacitar o aluno a resolver, em equipe e adotando o uso seletivo da força, as situações de emergência relacionadas a comportamentos impróprios do público, incidentes estruturais ou tumultos generalizados Capacitar o aluno a tomar as primeiras providências e preservar o local do incidente no caso de forças públicas ou serviços públicos serem demandados a intervir, repassando com presteza a ocorrência com todas as suas circunstâncias e medidas tomadas 10 H. A Identificar e comunicar seu superior sobre comportamentos antissociais, racistas, xenófobos, homofóbicos ou contra crianças e idosos Desenvolver técnicas de dissuasão de tais comportamentos, caso sua atuação, individual ou em equipe, seja suficiente para encerrar a ocorrência, sem deixar de fazer o devido encaminhamento às autoridades públicas quando a ocorrência caracterizar ilícito penal Desenvolver atitudes para neutralizar violação aos regramentos do local do evento social Tomar conhecimento dos planos de contingência e de emergência, rotas de acesso e de evacuação Desenvolver respostas a incidentes, como tumultos, movimentação de massas e evacuações Desenvolver exercício prático de formações, como cortina humana para impedir avanços de multidões e outros gerenciamentos e separação de conflitos, como contenções e escoltas Instruir o vigilante de conhecimento para identificar os acessos, dependências, meios de comunicação, central de segurança, bem como noções no caso de desencadeamento de plano de contingência Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG-168 Resolução de situações de emergências Dotar o aluno de habilidades para atuar corretamente, individualmente ou como membro de uma equipe de segurança, na execução dos planos de evacuação do recinto do evento social, ou na execução do plano de contingência 4 horas por ano Prevenção e combate a incêndio Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios 2 horas por ano Primeiros socorros Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de primeiros socorros 2 horas por ano 3.4 Composição das turmas As turmas serão compostas de classe com no máximo 60 alunos cada uma 3.5 Frequência Frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos Somente será submetido à avaliação final o candidato que obtiver frequência de 90% da carga horária em cada disciplina Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente Desde que não supere um terço do total de disciplinas do curso e seja iniciado dentro do prazo máximo de três meses da conclusão do curso anterior 3.6 Avaliação ao final do curso será realizada uma única avaliação de aprendizagem escrita para as disciplinas, do tipo objetiva, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de seis pontos no máximo de dez pontos 4. Programa de disciplinas 4.1 Papel do vigilante na segurança de eventos sociais PES carga horária 5 horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação relativos à atividade de vigilância patrimonial em eventos sociais, assim considerados aqueles que reúnam pessoas com o mesmo objetivo e possuam duração delimitada no tempo, realizados em estádios, ginásios, exposições, espaços culturais, arenas ou outros locais, públicos ou privados B. Desenvolver conhecimentos adequados das estruturas físicas de segurança dentro dos locais onde serão realizados os eventos e o respectivo plano de segurança, incluindo a divisão setorial da cadeia hierárquica de comando C. Identificar o papel da segurança privada integrada às forças públicas de segurança e outros serviços públicos Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG169 D. Identificar a cadeia de comando na estrutura de segurança de um grande evento, seguir o canal de comando e os meios de comunicação disponibilizados, notadamente as formas de comunicação da central de segurança, estabelecendo o conceito de hierarquia de ações E. Adequar o comportamento do vigilante quando integrado na estrutura de segurança de um evento social e seu papel dentro do plano de segurança F. Identificar as tarefas do vigilante e seus limites G. Identificar direitos e deveres do vigilante, bem como do público 1. Desenvolver conhecimentos sobre a Constituição Federal e os aspectos que envolvem a competência dos vigilantes durante a sua atuação em eventos sociais Bem como sobre os direitos básicos do consumidor os quais pautam as relações de consumo e asseguram os direitos e deveres do público frequentador de eventos 2. Desenvolver conhecimentos sobre as prerrogativas e deveres dos vigilantes, bem como os regramentos definidos na economia popular, ressaltando a impossibilidade de 3. Atuação de cambistas nas proximidades de eventos 4. Desenvolver conhecimentos sobre as regras definidas pelos entes políticos, os promotores e organizadores de eventos 5. Conceituar e conhecer o Centro de Comando e Controle de Operações, CCCO 6. Desenvolver conhecimentos de situações de emprego do CCCO, bem como de suas áreas de atuação Aspectos pertinentes da Constituição Federal Aspectos pertinentes do Código de Defesa do Consumidor Atuação em eventos futebolísticos Regulamento de segurança da FIFA, da CBF e da Comebol Além de aspectos pertinentes do Estatuto do Torcedor Direitos e deveres dos vigilantes voltados para atuação em eventos sociais Atribuições das forças de segurança pública Atribuições da segurança privada Aspectos pertinentes da portaria da Polícia Federal que dispõe Sobre as normas relacionadas às atividades de segurança privada Planejamento da segurança do evento social com base no risco Coordenação com as forças de segurança Conceito de CCCO Características e princípios do CCCO Áreas de atuação Instalações e atribuições do CCCO E Detecção de situações críticas e das necessidades de acionamento do CCCO Portaria 16 CGC SP DPA-PF 3502-0306-60821.001-231-2023-61-PG-170 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 5 horas por ano 4.2 Controle de acesso CAC e carga horária 10 horas por ano A variação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina S A. Identificar e desenvolver técnicas de controle de acesso B. Capacitar o aluno para realizar revistas pessoais C. Identificar objetos e substâncias proibidas ou suscetíveis a possibilitar atos de violência Bem como identificar práticas de burlas do público ao sistema de controle Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integram o conteúdo programático 1. Identificar e empregar os meios, técnicas e táticas de controle de acesso em eventos sociais Planejar a execução da varredura dos locais de evento Capacitar o aluno para realizar revistas pessoais Identificar objetos e substâncias proibidas ou suscetíveis a possibilitar atos de violência Bem como identificar práticas de burlas do público ao sistema de controle Utilizar os equipamentos empregados em segurança de eventos Empregar os meios adequados ao controle preventivo e repressivo de público Varredura dos locais do evento Verificação em tempo hábil para correções da segurança Apoio dos órgãos públicos de segurança para execução de varreduras em eventos conjuntos Procedimentos padrões em caso de ocorrências de artefatos explosivos ou situações que poderão interferir na segurança do evento Procedimento de acessos após as varreduras Técnicas e táticas aplicadas no controle de acesso Utilização de revista rápida e revista rigorosa Revista em bolsas, malas, mochilas, veículos leves e caminhões de entrega e serviços Revista nas equipes de apoio e seus equipamentos Adoação de métodos para agilizar-o Portaria 16 CGC SP DPA PF 3502 0306 60821.001231202361 PG171 Acesso, utilização de barreiras físicas para coordenação e controle Controle de acesso de pessoas com deficiência Controle de acesso de pessoas com porte de arma Lei nº 10.826.2003 Decreto e instruções normativas da Polícia Federal e outros órgãos de segurança Controle preventivo e repressivo Balizamento de portões e área do local do evento Controle de acesso às bilheterias Monitoramento preventivo do local do evento Prevenção contra invasão ao local do evento Observação do público Segurança preventiva do público Monitoramento preventivo do comércio Identificar objetos e substâncias proibidas ou suscetíveis a possibilitar atos de violência Bem como identificar práticas de burnas do público ao sistema de controle Apoio para registro de fatos ocorridos no evento Intervenção repressiva rápida direcionada a reforçar a segurança Intervenção repressiva rápida direcionada a imobilização, condução e registro de ocorrência Equipamentos e materiais utilizados no controle de acesso Catracas, bastão, sensores, raio-x, identificação facial, identificação digital, crachás, pulseiras, convites, etc. Radiocomunicação eficiente a fim de atender e solucionar problemas de acesso Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-6082-1.001231202361-PG172 Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia, etc. Carga horária, 10 horas por ano 4.3 Gerenciamento de público GEP carga horária, 15 horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V, F, objetivos da disciplina A, desenvolver habilidades e técnicas de atuação e comunicação para dar resposta aos problemas do público tanto no campo legal, nas normas dos locais do evento, nos acessos às dependências das localidades onde o evento é realizado bem como nos aspectos relacionados ao conforto e bem-estar do público e organizadores com especial atenção às pessoas com deficiências, autistas, crianças e idosos B, respeitar a diversidade e as diferenças entre as pessoas principalmente no que tange à diversidade de orientação sexual e combate ao racismo C, capacitar o aluno a conduzir conversas de nível simples a intermediário, com o objetivo de dar informações, indicar acessos, oferecer ajuda e o que mais for pertinente às tarefas afetas ao vigilante D, capacitar o aluno a promover a calma no público I, identificar, esclarecer e exemplificar as responsabilidades do vigilante quando praticar atitudes erroneias F, ampliar e atualizar os conhecimentos básicos de direito, direito constitucional, direito processual penal e direito penal enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer na atividade de segurança em recinto de evento social, a partir dos conhecimentos adquiridos no CFV Unido Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integra um conteúdo programático 1. Identificar e empregar os meios Técnicas e táticas de Gerenciamento de público em eventos sociais Funções a serem potencializadas antes, durante e após o evento Funções a serem desenvolvidas antes da realização do evento Observação prévia, isolamentos, reserva de local para estacionamento de delegações, atletas, artistas, organizadores, convidados e outros Credenciamento de imprensa Funções alusivas à proteção das instalações do local do evento e isolamentos predeterminados Funções a serem desenvolvidas para a recepção e escolta das delegações e dos árbitros Em se tratando de eventos esportivos Funções a serem desenvolvidas para a recepção Orientação e direcionamento dos frequentadores do evento Funções alusivas ao direcionamento das autoridades nos diversos níveis Funções alusivas à proteção de acesso às áreas restritas e ao gramado, em si Tratando de eventos esportivos Funções alusivas ao monitoramento do comportamento dos frequentadores Funções a serem desenvolvidas por ocasião do encerramento do evento Funções alusivas à desmobilização dos profissionais envolvidos Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária Cinco horas por ano 2. Identificar princípios constitucionais relacionados à segurança privada em eventos sociais Interpretar os elementos do crime e os tipos penais mais incidentes sobre a atividade de segurança privada em eventos sociais Princípios constitucionais Artigo 5º da igualdade Artigo 5º caput da Constituição Artigo 5º da��� inscrever também Portaria 16 cgcsp dpa pf 3502-0306-6082-1.00123-12023-679 CPG 174. LVI, da Constituição, da Identidade, artigo 5 graus, inciso VI, da Constituição, da Liberdade, artigo 5 graus, inciso LXI, da Constituição, dos Direitos do Preso, artigo 5 graus, LII, da Constituição, e, de habeas corpus, artigo 5 graus, LXVI, da Constituição. Direito Penal Direito Penal Desobediência, artigo 330 do Código Penal, desacato, artigo 331 do Código Penal Concussão, corrupção passiva e corrupção ativa, artes 316, 317, 333 do Código Penal Direito Processual Penal, inquérito policial, prisão em flagrante Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos, um instrutor, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc., carga horária, 5 horas por ano Portaria 16 CGC SP, DPA, PF 3502, 0306, 60821.001231202361, PG 175 3. Reforçar o conhecimento Objetivando coibir a prática de Preconceito, discriminação, racismo E desrespeito aos direitos Humanos, especialmente na perspectiva de combate a todo tipo De violência, ressaltando os seguintes temas A. Prevenção e combate à violência Contra a mulher B. Direitos das crianças e adolescentes C. Direitos da pessoa idosa D. Combate ao racismo E. Combate a outras formas de Preconceito, discriminação e violência, raça, cor, etnia, religião Procedência nacional, gênero Orientação sexual, capacitismo Etc. Direitos humanos e princípios fundamentais Evolução histórica, evolução histórico-constitucional dos direitos humanos do Brasil Conceito, dignidade da pessoa humana Direitos e garantias fundamentais, provas ilícitas, direito ao silêncio e o princípio da presunção de inocência Direitos fundamentais da pessoa detida, crime de tortura no contexto dos direitos humanos e o tratamento constitucional Artigo 5º da Constituição e Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997 Responsabilidade civil objetiva e subjetiva e o crime de tortura Tratamento desumano ou degradante Prisão e o direito à imagem Terrorismo Segurança do cidadão Do Estado e os direitos humanos fundamentais Prevenção e combate à violência contra a mulher Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 Lei Maria da Penha Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015 Feminicídio Lei nº 14.786, de 28 de dezembro de 2023 Protocolo não é não, tipos de violência contra a mulher Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral Direitos das crianças e adolescentes Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 Noções básicas Direitos da pessoa idosa Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 Noções básicas Analisar aspectos pertinentes da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 Proteção às pessoas com deficiência Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 Proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 Estatuto da pessoa com deficiência E do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008 Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência Consequências materiais e psíquicas da discriminação em razão da orientação sexual Discriminações etárias Xenofobia Em Portaria 16 CGC SP, DPA, PF, 3502, 0306, 60821.001231202361, PG176 Razão da religião, de classe social etc Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 5 horas por ano 4.4 Gestão de multidões GMU carga horária 10 horas por ano A variação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V, F Objetivos da disciplina A, Identificar princípios de gestão de multidões e seus comportamentos numa crise B, Identificar a psicologia básica a ser usada no controle de multidões C, Dinâmica de multidões, densidades, tensões e supernotações D, Capacitar o aluno a resolver, em equipe e adotando o uso seletivo da força, as situações de emergência relacionadas a comportamentos impróprios do público, incidentes estruturais ou tumultos generalizados E, Capacitar o aluno a tomar as primeiras providências e preservar o local do incidente no caso de forças públicas ou serviços públicos serem demandados a intervir, repassando com presteza a ocorrência com todas as suas circunstâncias e medidas tomadas F, Identificar e comunicar seu superior sobre comportamentos antissociais, racistas, xenófobos, homofóbicos, misógino ou contra crianças e idosos G, Desenvolver técnicas de dissuasão de tais comportamentos, caso sua atuação, individual ou em equipe, seja suficiente para encerrar a ocorrência, sem deixar de fazer o devido encaminhamento às autoridades públicas quando a ocorrência caracterizar ilícito penal H, Desenvolver atitudes para neutralizar violação aos regramentos do local do evento social I, Tomar conhecimento dos planos de contingência e de emergência, rotas de acesso e de evacuação J, Desenvolver respostas a incidentes, como tumultos, movimentação de massas e evacuações K, Desenvolver exercício prático de formações, como cortina humana para impedir avanços de multidões e outros gerenciamentos e separação de conflitos, como contenções e escoltas L, Instruir o vigilante de conhecimento para identificar os acessos, dependências, meios de comunicação, central de segurança, bem como noções no caso de desencadeamento de plano de contingência Unido Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Portaria 16-6G-CSP-DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG-177 Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integrar um conteúdo programático 1. Conceituar multidão Agir com descrição, evitar tumultos, pânicos, violência, tiros etc., capacitar o aluno a controlar e atuar com indivíduos em atitude inconveniente, dentro e nas proximidades de eventos sociais, preparar o aluno para o diálogo com o público, orientando, educando e prevenindo potenciais situações indicativas de eclosão de desordem em massa Identificar o tipo de público envolvido no evento social através do comportamento demonstrado por este, bem como pelo evento a ser realizado, realizar cortina humana para impedir avanços de multidões, bem como outros procedimentos capazes de separar conflitos, realizar contenções e escoltas Conceito de multidão, características e diferença de trato com multidão e público em geral, uso seletivo da força, técnicas de imobilização e condução de detidos, defesa contra agressão por instrumentos lesivos à integridade física dos frequentadores e dos próprios vigilantes, técnicas de contenção de distúrbios em massa, fatores que interferem no comportamento das massas Fatores que influenciam no comportamento de um indivíduo, comportamento das torcidas organizadas e o fenômeno do oliganismo Comportamento coletivo e suas manifestações, ações de controle e encaminhamento das massas em grandes eventos, preservação de local e comunicação das autoridades competentes, rotas de acesso e de evacuação, plano de contingência e as ações a serem desencadeadas para sua deflagração, técnicas de dinâmica de multidões e controle de tensões, identificação e comunicação ao superior sobre comportamentos antissociais, racistas, xenófobos, misóginos e contra crianças, idosos etc, táticas de reconhecimento de tipos de público caracterizando uma futura massa, trabalho em equipe para identificação, controle e tomada de decisão em eventos críticos, cortina humana para impedir avanços de multidões, bem como outros procedimentos capazes de separar conflitos Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502-0306-60821.001231202361-PG-178 Conceitos de contenção em ambientes de grande público, escolta de indivíduos e desvio de massa usando os vigilantes, função e uso da tonfa, armas de choque, gases, líquidos, gel, algemas, fitas de mobilização e outros equipamentos em recintos de eventos com o uso seletivo da força Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática, com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos, um instrutor e monitores, caderno didático, livro ou manual, equipamentos eletrônicos, projetor de multimídia etc. Cardo horária, 10 horas por ano 4.5. Resolução de situações de emergência RS é carga horária 4 horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivos da disciplina A. Dotar o aluno de habilidades para atuar corretamente, individualmente ou como membro de uma equipe de segurança, na execução dos planos de evacuação do recinto do evento social, ou na execução do plano de contingência B. Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e que possa fornecer informações à polícia Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de Integra um conteúdo programático Portaria 16-CGC-SP-DPA-PF-3502-0306-6082-1.001231202361-PG-179 1. Conhecer formas de ataque Interpretar os respectivos planos de reação elaborados pela empresa, como membro de uma equipe de segurança em plano de contingência ou evacuação Identificar sua parcela de participação no plano de reação Demonstrar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e colabore com a polícia Elaborar relatórios Planos de reação A. Plano de contingência D. Plano de evacuação Procedimentos diante de imprevistos Técnicas e táticas utilizadas pelos criminosos Relatório da ocorrência Exercício prático Como acionar os órgãos de segurança pública Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada Com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor e monitores Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia etc Carga horária 4 horas por ano 4.6 Prevenção e combate a incêndio PCI Carga horária 2 horas por ano avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivo da disciplina A. Reforçar no aluno as noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios Unido Objetivos Instrucionais Conteúdo Programático Portaria 16 CGCSP DPA P. F. 3502 0306 60821.0012312023 61 PG 180 Ao término das unidades O aluno deverá ser capaz de 1. Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios nos veículos de transporte de valores Combate a incêndios Identificar as causas de incêndio em veículos Métodos preventivos Métodos de combate e extinção Manejo dos extintores de incêndio usados em veículos Exercícios simulados Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Equipamentos Mangueiras Extintores Hidrantes Máscaras etc. E cenário adequado Carga horária Duas horas por ano 4.7 Primeiros socorros PSO Carga horária Duas horas por ano Avaliação Prova escrita com opções verdadeira ou falso V. F. Objetivo da disciplina A. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Unido objetivos instrucionais Conteúdo programático Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros Conduta na prestação de primeiros socorros Análise primária e secundária da vítima Transporte de feridos Acidentes traumáticos e hemorrágicos Respiração cardiorrespiratória Compressões torácicas Análise de cenário e acionamento de serviços de emergência Exercícios simulados Portaria 16 CGCSP DPA PF 3502-0306-60821.001231202361-PG181 Estratégias de ensino Aula expositiva dialogada e prática com auxílio de recursos audiovisuais e ou com emprego de metodologias ativas Recursos Um instrutor Caderno didático Livro ou manual Equipamentos eletrônicos Projetor de multimídia Kit de primeiros socorros Maca, prancha, máscara, manequim etc. E cenário adequado Carga horária 2 horas por ano Documento assinado eletronicamente por Cristiano João Mar Costa Campidelli Delegado, a, de Polícia Federal, em 1º de agosto de 2024, às 15h39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 6º, 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https a 2. barra a barra c4.pf.gov.br a barra c barra controlador, sublinhado, externo, ponto php, ponto de interrogação Ação igual documento underline conferir id underline órgão underline acesso underline externo igual 0 e CV igual 35020306 e CRC igual 4B8094A Código verificador, 35.020.306 e código CRC, 4B8094A Referência Processo nº 0821.001231202361C e nº 35.020.306 Portaria 16 CGCSP DPA-PF 3502 0306 60821.001231202361PG 182 office